Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um dia do nosso workshop. Hoje a gente vai ter com a gente a Luciana Magalhães, conversando um pouquinho. Lembrando que os ouvintes que quiserem ter o certificado de decisões na presença, na descrição. E, professora, bem-vinda, bom dia. Bom dia. O título da apresentação vai ser Biomechanics, the Importance of Regulating Nanomechanical Properties in Biological Systems. A Luciana, ela é professora do Departamento de Física na Universidade Federal do Maranhão, coordenadora do Laboratório de Biofísica e Nanossistemas, também no Maranhão, coordenadora do Grupo de Biofísica do Maranhão, na Universidade Federal de lá, membro da Sociedade Brasileira de Biofísica, Sociedade Brasileira de Física, e atualmente trabalha com síntese e caracterização de sistemas biológicos e nanoestruturados e as suas interações. Tudo certinho? Tudo certo. Então, pode ficar à vontade. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite para participar com vocês do quinto workshop da pós-graduação de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. É um prazer conversar um pouco com vocês sobre essa área tão bacana que é a física biológica, né? Essa área de fronteira, essa interface tão bacana com as ciências da vida. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um braço dessa área que é a biomecânica, né? A importância de se analisar as propriedades biomecânicas em nanoescala de sistemas biológicos, né? E como essa contribuição que nós físicos podemos fornecer, né? No estudo de ciências da vida é importante para, por exemplo, o diagnóstico ou proporção de novas terapias, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui direitinho. Por que é tão interessante o estudo das propriedades biomecânicas em nanoescala? Se você parar para pensar um pouco, por exemplo, no diagnóstico de câncer de mama, tá? Eu vou procurar ser bem suave na linguagem biológica, mesmo porque essa não é a nossa área, nós não precisamos nos aprofundar tanto nisso. Afinal de contas, somos físicos, né? Mas, se você se perguntar um pouco sobre o diagnóstico, por exemplo, de alguns tipos de câncer, como câncer de mama, como que ocorre, né? Geralmente se dá por meio do exame do TOC, em que com suas mãos, com seus dedos, você sente os nódulos mais rígidos, né? Então, uma característica marcante são esses nódulos com densidade, né? Com rigidez, né? Com um toque diferente do restante do tecido malmário. Mas, quando você vai para a escala celular, né? Em nível celular, o que se observa é que as células tumorigênicas, elas são células que são mais maleáveis, né? E, se você for para uma escala menor ainda, né? Olhando componentes individuais, como as fibras de actina, as fibras que compõem o citoesqueleto celular, essas fibras possuem módulo de angue da ordem de gigapascal. Então, olhar para as propriedades físicas desses sistemas em diferentes escalas é extremamente importante para entender a patogênese, né? O início e o desenvolvimento dessa doença, que é o câncer, por exemplo, né? Em níveis cada vez mais precoces, né? Muito bem. Se, a gente utilizou o câncer como um exemplo, mas inúmeras doenças estão associadas a alterações nas propriedades físicas, a nível celular. A diabetes, e a diabetes é um sistema muito interessante do ponto de vista de física, né? Uma doença muito interessante do ponto de vista de física, de investigação de propriedades físicas, porque as alterações provocadas pela diabetes ocorrem em diversas partes do nosso corpo, como nas fibrilas de colágeno de tendões, paredes de vasos, eritrócitos, cérebro. Existe uma corrente de pesquisa que acredita que o Alzheimer, por exemplo, é um tipo de diabetes tipo 3, né? O próprio câncer que altera as propriedades nanomecânicas de células, né? Tornando-as mais maleáveis, né? E menos viscosas, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Fibrosa cística, anemias hemolíticas como anemia falciforme, talassemias, doenças cardiovasculares, doenças associadas à córnea. Então, todas essas doenças, elas têm algo em comum, que são as alterações das propriedades biomecânicas em nível celular. E a investigação dessas propriedades são muito importantes para a proposição de marcadores mecânicos, de diagnóstico precoce, ou de proposição de novas terapias. Se nós pensarmos além de células, existem diversos outros sistemas interessantes que estão associados a algumas doenças e que suas propriedades nanomecânicas são de interesse, né? Tanto para a comunidade de física, né? Como para as ciências da vida. Como, por exemplo, as próprias fibras de colágeno, como eu comentei com vocês agora há pouco. Por exemplo, em diabetes, as fibras de colágeno, elas se tornam mais frágeis, as suas ligações, elas são mais fracas, né? As suas ligações iônicas, de tal forma que há um rompimento mais frequente nos portadores de diabetes mélicos de tendão, né? Por exemplo, outra doença também, as doenças de córnea, como ceratopatia bolhosa, ceratocone, distrofia de fux, muitas estão associadas com alterações nas fibras de colágeno da camada de boma, né? Propriedades mecânicas a nível de proteína, de vírus, de fungos, de bactérias, né? Também são extremamente importantes, tá? Então, o estudo das propriedades biomecânicas, né? Em nanoescala, são fundamentais para a compreensão de diversos sistemas biológicos. para a gente acessar essas propriedades, é necessário o uso de algumas ferramentas interessantes, né? Hoje a gente vai focar em uma delas, tá? Mas, a gente pode fazer o uso de, por exemplo, pinças ópticas, aspiração por micropipeta, microscopia de varredura acústica e microscopia de força atômica, né? Eu sei que aí na UFMG vocês têm laboratórios com microscópios de força atômica, né? E é possível, inclusive, que vocês desenvolvam, né? Já devem estar desenvolvendo pesquisas nessa direção. Então, hoje, a gente vai focar um pouquinho no força atômica, né? Muitos de vocês na pós-graduação já devem utilizar ferramentas como o MEV e o AFM, né? Em suas pesquisas. E o que é mais interessante é que são ferramentas que são utilizadas em diversos ramos da ciência, né? Físicos, engenheiros, biólogos, médicos, químicos, mas são ferramentas que tiveram impacto muito grande para a física. Tanto o AFMG, como o MEV, o Microscópio de Varredura Eletrônica, são equipamentos que são frutos de pesquisas que renderam um prêmio Nobel de Física, né? Rusca e Binnenheuer dividiram o prêmio Nobel de 1986 pelo desenvolvimento respectivamente do STM, que é o Microscópio de Varredura Portonalamento Quântico, que é o precursor do Força Atômica, né? E o Rusca, o Ernest Rusca, né? É pelo desenvolvimento do Transmissão, né? Que é o precursor do Microscópio de Varredura Eletrônica, do MEV, né? Então, essas técnicas de microscopia avançadas, como o MEV ou o AFM, elas são muito convenientes para os físicos porque são ferramentas com princípios físicos muito elaborados, né? E que possuem impacto na física e em outras áreas muito grandes, né? Um legado da física, né? De conhecimentos da física para a comunidade científica. Então, para vocês terem noção de como essas técnicas, embora tenham aplicações gerais, elas são importantes para nós, é muito importante para a comunidade dos físicos, tá? E para a gente falar um pouquinho do Força Atômica, eu sei que a esmagadora a maioria de vocês conhece, né? Mas eu vou comentar brevemente aqui sobre o Microscópio de Força Atômica mesmo porque quem trabalha com AFM sabe que ele é um laboratório completo de física, né? Eu gosto muito de fazer analogias quando eu estou estudando física, né? Eu gosto de personificar as coisas ou fazer analogias com situações do cotidiano. Na minha opinião, quando eu penso, a maioria das pessoas quando pensam em técnicas de microscopia, elas pensam na microscopia óptica. Você automaticamente se vê colocando um olho numa lente ou uma ocular, né? E observando algo por meio da objetiva, né? A ampliação de alguma amostra, de alguma estrutura que você esteja observando no Microscópio Óptico. Toda vida que a gente pensa em Microscópio Óptico é a primeira coisa que vem. E o que é interessante é que todos os ramos da física, foram desenvolvidos a partir das nossas percepções do que nos rodeia, né? A acústica se desenvolveu a partir daqueles fenômenos que impressionavam a nossa audição, né? A ótica a partir daqueles fenômenos que impressionavam a nossa visão. E a gente sempre está associando aquilo, né? Que a gente vê, que a gente sente, que a gente escuta com os ramos da física. e quando eu tento pensar na Microscópio de Força Atômica, pra mim, eu penso no tato. Porque, efetivamente, o princípio de funcionamento dessa técnica de Microscopia é, aspas, sentir, né? As interações entre os átomos de uma ponta, né? E os átomos da superfície de uma amostra. E essa analogia, muitos de vocês sabem nem o que é isso, viu, crianças? Mas eu vou explicar, se preocupe, não. Uma analogia muito interessante também que muitos físicos, muitos pesquisadores que trabalham com Força Atômica fazem é a vitrola. Pra quem não conhece, essa é uma vitrola, tá? Ela, você observa aqui um braço, né? E nesse braço, na extremidade, aqui livre desse braço, você tem uma agulha que toca aqui a superfície de um disco e o resultado é uma música, né? Muito bem. O microscópio de Força Atômica de uma forma bem lúdica, né? Pode ser, a gente pode fazer esse tipo de comparação, né? Então, basicamente, os átomos da ponta, os átomos da agulha da vitrola são os átomos da sua ponta, né? O disco é a sua amostra e a chave, né? Pra obtenção dos resultados é o controle da força e ou da distância entre essa ponta e essa amostra. E diferentes informações podem ser obtidas a partir dessa dupla, né? Controle de força ou da distância. A cada vez que uma ponta de AFM se aproxima e se afasta, especialmente da superfície da amostra, a partir da superfície da amostra, especialmente nos modos de espectroscopia de força, né? A gente tem um gráfico semelhante àquele potencial de Lennard Jones que a gente estudou em física 1, em que a gente tem uma região atrativa e uma região repulsiva, né? Na microscopia de força atômica, essas curvas, né, são chamadas de curvas de força. Força por separação. E a partir delas, só de olhar, de forma qualitativa, sem aplicar qualquer modelo ainda que a gente possa extrair, a partir do qual a gente possa extrair alguma propriedade. Diversas observações interessantes são feitas. Por exemplo, no momento em que a sonda ela se aproxima da superfície da amostra e toca a superfície dessa amostra, né? A gente tem uma região da curva de força, veja que aqui eu tenho a separação, essa parte em azul, se você caminhar nessa direção aqui, essa curva em azul é a aproximação. Nesse momento, a gente toca a superfície da amostra, o quantilever se deflexiona até um ponto máximo que a gente chama de pico de força. Então, ele inicia a sua retração, que seria essa parte pontilhada aqui, tá? Veja que há uma dificuldade dessa sonda de liberar a superfície da amostra, né? Então, a gente tem aqui forças adesivas atuando nessa superfície até o momento em que deixa eu ver aqui que eu acho que saiu até o momento em que essa sonda deixa eu colocar de novo minha mesinha aqui porque eu acho que ela soltou aqui da até o momento veja que aqui eu tenho a dificuldade de soltar da superfície da amostra efetivamente solto até o momento que eu retorno aqui com deflexão aproximadamente nula a minha sonda se afasta da superfície da amostra. Só observando essas curvas algumas coisas interessantes podem ser observadas. veja que as curvas de aproximação e retração elas têm uma separação então você tem uma dissipação de energia que pode estar associada por exemplo a viscosidade né da superfície a viscosidade desse material que a gente está analisando por exemplo no caso aí da imagem né de uma célula essa região aqui né em que o cantilever ao invés de simplesmente soltar a superfície e vir nessa direção aqui ele tem uma dificuldade de retração a partir da superfície toda essa região aqui corresponde às forças de adesão entre a sonda e a amostra essas forças de adesão elas são uma combinação de forças de Van der Waals de forças de capilaridade de forças eletrostáticas certo e se você integra essa região aqui você tem o trabalho das forças adesivas se nessa curva de aproximação nessa região de contato escolhendo determinado intervalo de reflexão você aplica um modelo de hertz com geometria pônica ou esférica depende da sua sonda você obtém um módulo de ângulo daquela local daquela superfície então diversas propriedades são obtidas né e é por isso que eu estou falando de algo extremamente de uma forma extremamente simplista de algo de uma forma bem simples mas gente inúmeras propriedades podem ser obtidas em inúmeros modos de varredura é por isso que pra gente né o microscópio de força atômica ele é tão interessante na obtenção de propriedades biofísicas né ou biomecânicas em nanoescala de sistemas biológicos porque diferente do MEV por exemplo o AFM eu não preciso metalizar a amostra eu posso varrer uma célula ou uma amostra biológica qualquer sem qualquer preparação de amostra sem qualquer preparação sem desidratar essa amostra sem fixar né sem metalizar então eu consigo ver células individuais né aspas vivas e observar propriedades desse sistema em líquido por exemplo tá e de tantos outros sistemas como bactérias vírus e tudo mais então a física por trás é é é um pouco mais complexa né mas você utiliza conhecimentos desde física 1 gente pra você compreender a constante de modem cantilever você utiliza a lei de Huck até princípios da mecânica quântica tá eu adoro essa imagem é ela é desse artigo da Nature aqui de maio de 2008 né é em que ele coloca a microscopia de força atômica no centro é e mostra as possibilidades da microscopia de força atômica em física biológica né dentre elas é imagens de alta resolução é é propriedades mecânicas de células é propriedades mecânicas de células imagens de alta resolução espectroscopia de uma única molécula né é diagnóstico é elasticidade flexibilidade atrito enfim é é interação droga alvo inúmeras possibilidades utilizando uma única ferramenta isso só em ciências da vida em nanotecnologia e em ciência dos materiais em muitas outras áreas as possibilidades são inúmeras tá e agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês né e aí fiquem à vontade pra tirar todas as dúvidas e o que vocês quiserem perguntar tá vou mostrar um pouquinho pra vocês de algumas aplicações interessantes que fizemos lá no laboratório utilizando a microscopia de força atômica em física biológica tá uma delas né uma das aplicações que nós já fizemos é exatamente as propriedades biomecânicas de células tumorais e o que é muito interessante é que quando nesse trabalho nós investigamos uma linhagem não tumoral um carcinoma e um adenocarcinoma o carcinoma e o adenocarcinoma o adenocarcinoma é um câncer bem mais agressivo do que o carcinoma tá e todas essas linhagens foram renais de rim e o que se observou utilizando a microscopia de força atômica fazendo nanoidentações ao longo de diversas diversas regiões da superfície de uma célula é que quanto mais agressivo é o câncer quanto mais agressivo é a linhagem tumoral menor o módulo de angue dessas células para uma determinada frequência tá certo o que é que isso quer dizer na prática né isso quer dizer que quanto mais agressiva a célula mais mole ela fica e isso faz sentido se você parar pra pensar que um tumor agressivo é aquele tumor em que as células se dividem muito rapidamente né e uma célula que altera suas propriedades de citoesqueleto para se tornando mais flexível ela consegue fazer a divisão celular muito mais rápida né observando a viscosidade da membrana dessas células observa também uma redução observa também uma redução drástica da viscosidade e isso também está associado à agressividade do câncer por quê porque para formar metástases essas células tumorais elas precisam de se desprender do tumor primário né migrar a partir do fluxo sanguíneo e chegar em novos sítios e gerar outro tumor né para fazer isso quando a célula altera suas propriedades diminuindo essa viscosidade né ela diminui o arrasto hidrodinâmico no fluxo sanguíneo e faz com que ela vá-se embora entendeu com muito mais fluidez né e facilitando assim a formação das metástases quando a gente olha para as proteônicas de células tumorais isso é fácil de você observar em diversos trabalhos comparando uma célula não tumoral de uma mesma morfologia com uma célula tumoral de um mesmo órgão e tudo mais as maiores alterações de proteína são as proteínas relacionadas à mobilidade celular as relacionadas ao citoesqueleto elas correspondem a 90% das alterações proteicas os outros 10% estão associados por exemplo com proteínas apoptóticas né aquelas proteínas as proteínas que são responsáveis pela morte celular e que em uma célula tumoral ela esquece de morrer né ela tem uma deleção ela não tem essas proteínas então é outra coisa também interessante é interessante é que antes mesmo de que qualquer marcador imunofluorescente consiga te dizer né que aquela célula ela é ou não é uma célula tumoral essas alterações são detectadas pela microscopia de força atômica por causa da sensibilidade do equipamento e de forças da ordem de pico newtons então a proposição da investigação dessas propriedades como um diagnóstico precoce ou como um diagnóstico para a proposição de terapias específicas que possam alterar esse citoesqueleto são fantásticas né como eu falei para vocês todas essas curvas de força elas foram obtidas em uma determinada frequência de varredura né subindo e descendo a sonda em uma determinada frequência para entender o comportamento desse citoesqueleto quando a gente é é interage com essa célula em diferentes frequências variando desde frequências mais baixas de 0.1 hertz até frequências de 1 kilohertz né é preciso fazer uma nanorreologia utilizando equipamentos como por exemplo a microscopia de força atômica e eu adoro contar essa história para os estudantes porque às vezes motiva a gente a desenvolver a nossa criatividade né e e tentar superar os obstáculos quando eu desenvolvi esse trabalho infelizmente a gente não tinha né ainda os modos dinâmicos ainda não estavam disponíveis né com variação de frequência então pensamos em colocar uma bobina ao redor da objetiva do AFM e colocar um campo magnético oscilante na sonda fazendo com que ela pudesse oscilar em frequências que nós iríamos controlar né e interagir com a superfície da célula e observar como é que essa superfície ela se comportaria com essa perturbação em diferentes frequências utilizar cantilevers com cobertura magnética normal pela limitação das voltas da bobina não era possível então o que eu tive que fazer eu tive que anexar como vocês estão vendo aqui um pequeno fragmento de um imã forte no dorso do cantilever pra fazer com que ele pudesse ser sensível a esse campo magnético e como é que eu fiz isso eu fiz isso com o cabelo da minha sobrancelha peguei o cabelo da sobrancelha coloquei num capilar de vidro como se estivesse pintando uma unha para ser um pouco de cola no dorso do cantilever você vê aqui um monte de sujeira de cola aqui em todo canto isso eu fiz vários cantilevers e aí deu certo acabou funcionando foi bastante interessante os resultados foram muito promissores a gente conseguiu observar como é que essa elastografia estática das corras subindo e descendo de forma estática e essa elastografia dinâmica em que eu descia a sonda colocava ela para oscilar em uma determinada frequência esperava a superfície da célula relaxar e depois removia como é que essas perturbações estavam associadas e a gente acaba encontrando uma lei de potência uma relação entre elas e mostra o comportamento desse citoesqueleto para baixas e altas frequências nos revelando que à medida que a perturbação que a frequência aumenta esse citoesqueleto ele tende a se tornar mais fluido mais fluid-like e isso é um artifício diferente das células não tumorais isso é um artifício da célula tumoral para se adaptar às condições adversas aos fluxos mais turbulentos e uma coisa interessante é que um trabalho como esse que bem interessante em que a gente desenvolve uma técnica com coisas tão então estilo MacGyver vocês não nem sabem o que é o MacGyver mas depois vocês pesquisam se vocês tiverem interesse inspirou a Brooker por exemplo a desenvolver um modo de operação que é o modo hold é baseado nesse trabalho então é importante a gente a gente buscar não estou falando para a gente se sacrificar e fazer coisas impossíveis mas uma característica da gente é saber dos brasileiros especificamente é saber contornar as adversidades né e isso nos trouxe uma compreensão bastante interessante dessas células tumorais né além disso isso para nível celular ou a nível de estruturas individuais de célula como se tem um esqueleto quando você vai para o nível tessidual outras observações mecânicas são interessantes se você fizer uma análise utilizando força atômica de fragmentos do tumor você já vê outras propriedades biomecânicas né e outras características estruturais que são interessantes do ponto de vista de física como as fenestrações tumorais que são câmaras uma rede assim de interconectada de câmaras que o tumor tem que está associada à vascularização dele e que é muito interessante estudar com redes neurais e a própria propriedade biomecânica porque essas fenestrações é que impedem que muitos medicamentos consigam atuar no tumor né outro tópico muito interessante do ponto de vista de de física é a virologia física é o physical virology né e esse não é um termo que eu inventei não tá crianças é uma linha de de estudo né bastante estudada bastante explorada atualmente né nos últimos cinco anos dez anos menos cinco anos tem sido amplamente empregada no estudo de diversas partículas virais me chamou atenção esse já já há uns anos me chamou atenção essa essa área né da física de de estudos de propriedades físicas de partículas virais e quando nós nos deparamos com essa pandemia é muitas muitos físicos tentaram de alguma forma ajudar né e eu não fui diferente uma coisa muito interessante que eu comento demais com os meus anos no laboratório é que a física não está desacoplada dos momentos históricos né diversos momentos históricos e políticos estão associados com pesquisa como por exemplo a revolução industrial e o desenvolvimento da termodinâmica né e é é interessante é quando o físico quer e pode né aplicar um pouco dos seus conhecimentos para tentar solucionar problemas atuais né e isso foi o que a gente tentou fazer no laboratório é utilizando os nossos conhecimentos nós investigamos as propriedades nanomecânicas de partículas de Sars Cov2 é basicamente nós a Fiocruz a gente contactou a Fiocruz né inicialmente perguntou a possibilidade de conseguir essas partículas virais inativas né ou seja sem que essas esses vírus eles pudessem se replicar em células é a Fiocruz gentilmente nos forneceu é o vírus Sars Cov2 é extremamente íntegro e o que foi que a gente fez primeiro a gente fez um estudo de absorção das partículas virais né observando como é que esse esse vírus ele se comportava em diferentes superfícies né qual era o objetivo né desse estudo era basicamente compreender a estrutura do núcleo capsídeo porque se a gente entende como é que esse núcleo capsídeo está estruturado é a gente entende muito das propriedades mecânicas do vírus como um todo e é essa estrutura de a forma com a qual esse núcleo capsídeo ele se ele se monta né é importante assim como é importante para um grão de pólen partículas virais grãos de pólen são estruturas pequenas que sofrem bastante danos mecânicos né veja que o vírus para se propagar você espirra e aquele spray ele ele é ele é espalhado né até chegar em um próximo um próximo indivíduo né quando a gente faz estudo com transmissão a menos que nós façamos diversos slices ao longo da estrutura do vírus é difícil um único corte nos dar um cenário inteiro a microscopia de força atômica tem uma característica interessante assim como a gente viu aqui no citoesqueleto da célula né você vê que como você aperta né você consegue delinear estruturas que estão abaixo de uma membrana então você consegue ver características né de estruturas que estão por baixo né estão internas de um determinado sistema biológico e no caso do Sars-CoV foi a mesma coisa a gente observou diversas imagens né de assócio dessas partículas em superfície e a gente propôs um modelo que corrobora com outros modelos da literatura para a estrutura desse núcleo capsídeo além disso outro fato muito interessante é que promovendo perturbações né indentações na superfície dessa partícula viral com diferentes velocidades de aquisição das curvas de força né a gente observou que para velocidade de aproximadamente 50 nanômetros por segundo fazendo mais de 100 indentações em uma única região da partícula viral nós conseguimos obter em um determinado ciclo né veja que aqui no décimo ciclo né depois de descer 10 vezes no mesmo lugar a gente começa a observar platores né que correspondem nas curvas de força né platores de força constante que correspondem a eventos de ruptura de membrana e o que é que de informação isso nos trouxe é isso nos mostrou que a estrutura do Sars-CoV se comporta como uma estrutura é de três camadas tá e que para você atingir o núcleo capsídeo né aquele interior onde tem o material genético você precisa romper essas três camadas que juntas tem aproximadamente 10 nanômetros tá e o que é mais interessante depois de pouquíssimos segundos o vírus ele se remonta né ele desloca as suas proteínas S né as suas proteínas envelope todas as suas estruturas e fecha aquele aquele buraco né então esse tipo de informação é consegue nos mostrar a gente esse artigo é bem interessante ele tá na Langme tá é eu tenho um maior carinho por ele e esse tipo de informação extremamente interessante porque conversando com o pessoal da bioquímica agora a gente começa a propor algumas biomoléculas que possam ser candidatas para o combate né para desestabilizar essa estrutura do Sars-CoV né mas aí a gente vai ter que entender um pouco mais sobre essas outras variantes né a delta e agora especialmente sobre a ômicron né e foi bem foi bem legal gente porque além de tudo como a gente tem essa possibilidade da imagem tridimensional com a microscopia de força atômica a gente consegue ver a densidade dessas proteínas S na superfície do Sars-CoV e o que a gente observou também é que existia muito mais unidade de proteína S do que a literatura estava supondo né essas estruturas aqui que vocês estão vendo tá e essa é a capa da edição de setembro da Langley com a imagem lá do laboratório e a gente também tem outra capa bem interessante na farmacêutica Research mostrando propriedades físicas né de nanofármacos né como resistência da cápsula adesão que são interessantes no momento da interação dessas estruturas com o tumor tá então se vocês tiverem curiosidade essa farmacêutica Research eu acho que era de 2019 de outubro tá muito bem muito bem outro 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 momento interessante de estudo de biomecânica tá é a avaliação das alterações das propriedades biomecânicas de eritrócitos são as células vermelhas as células as hemácias aquelas que carregam oxigênio tá importadores de anemias hemolíticas como anemia falciforme e talassemia gente aqui no Maranhão é a o Maranhão é proporcionalmente o estado mais preto do Brasil então a quantidade de afrodescendentes aqui é para o número da população é muito grande essas anemias hemolíticas elas estão associadas a a a ao seu histórico étnico então é o número de portadores de anemias hemolíticas especialmente anemia falciforme é muito grande na verdade anemia falciforme é a doença genética com mais incidência no mundo e ainda não tem cura e poucas pessoas trabalham buscando entendimento ou qualquer informação que possa trazer algo que possa mudar esse cenário de não cura das anemias hemolíticas em especial da anemia falciforme então nós pensamos em trazer um pouco da nossa contribuição também existe também um ramo vocês podem pesquisar chamado fisca hematóloga que é a propriedade que são as propriedades físicas do tecido sanguíneo aqui a gente trabalha muito com tecido sanguíneo tanto em leucemias como em anemias hemolíticas em outras doenças que alteram propriedades biomecânicas do tecido sanguíneo tá não só com a microscopia de força atômica também com a espectroscopia ramã eu sei que muitos de vocês utilizam o ramã né a gente sempre faz uma associação entre as duas técnicas para o estudo de sistemas biológicos e nesse caso nós estudamos diversas mutações da anemia falciforme como o traço falcênico que a pessoa é considerada saudável ela só é considerada portadora do gene no entanto é diversas ocorrências de morte súbita estão associadas a esses indivíduos considerados saudáveis né e o que nós observamos nas nossas investigações é que essas células né com estatística muito grande desses indivíduos que possuem o traço falcênico elas são muito mais alteradas e próximas das células associadas às anemias em si e suas mutações do que ao indivíduo saudável e talvez isso possa explicar e trazer talvez não o que nós observamos é que isso de fato pode estar associado a esses eventos de morte súbita por conta das alterações não só no módulo de ang né se as células são mais rígidas elas não conseguem passar em todos os capilares veja os eritrócitos são células de aproximadamente 8 micrômetros né ao contrário aqui e que tem que passar em capilares de 2 micrômetros então as propriedades mecânicas de um eritrócitos é uma coisa fantástica né mas nem nem é só o modo de angue ou a dureza que a gente está falando né alterações da distribuição de carga na superfície que nós também observamos que está relacionada com as alterações na hemoglobina e consequentemente na diferença de potencial de membrana né adesão viscosidade então e tudo isso quando nós estudamos a gente nunca pega a célula completamente alterada no caso das células falcênicas né porque à medida que o tempo que a célula vai fazendo o seu percurso no fluxo sanguíneo ela vai sofrendo os processos de oxigenação e desoxigenação e por conta da mutação a célula ela fica com a forma de foice quando a gente faz essas investigações nós avaliamos as células perfeitamente redondas são células que acabaram de sair da hematopoese acabaram de sair da medula e a gente avalia todas essas alterações em nível precoce para tentar entender exatamente o desenvolvimento desenrolar dessas doenças e muitas informações interessantes são observadas e que podem estar associadas a diversas ocorrências e trazer novos conhecimentos para a produção de terapias que possam auxiliar esses portadores de anemias hemolíticas como eu falei para vocês a mesma coisa em leucemia nós observamos diversas alterações da leucemia leucemia mieloide aguda LMA LMA e uma coisa interessante é que poucos trabalhos mostram a outra estrutura as alterações de proteínas de membrana as alterações das propriedades físicas como adesão carga deformação dessas células e que fazem com que esses blastos eles não exerçam a sua função de defesa como tem que fazer e deixam o portador de leucemia tão vulnerável então essa mesma proporção da investigação das propriedades biomecânicas das alterações as células de leucemia apesar de ser um câncer diferente do câncer das outras células de câncer como células epiteliais fibroblastos enfim que ficam mais maleáveis a célula de portadores de leucemia o leucócito ele fica mais rígido isso faz sentido porque se você para para pensar os leucócitos são as células de defesa e elas têm que fagocitar os patógenos então ela tem que ser bastante maleável para englobar aquele patógeno e removê-lo da circulação sanguínea mas o leucócito do portador de leucemia ele é bem mais rígido o que faz com que ele tenha essa dificuldade de fagocitar os patógenos dentre outras muitas eu estou falando das propriedades biomecânicas dentre todas muitas alterações se você olhar para a rugosidade de superfície por exemplo que é uma coisa que a gente consegue obter com a microscópia de força atômica os grânulos de superfície dos leucócitos eles têm uma participação importantíssima na atuação do desempenho das suas funções e a rugosidade de células de leucócitos de portadores de anemia de leucemia é muito menor mostrando que eles têm uma diminuição muito grande desses grânulos de membrana tá em outras propriedades como eu mostrei para vocês adesão é interessante quando a gente faz a medida da adesão porque a adesão ela está associada como eu falei para vocês há diversos há diversas propriedades como forças de underval forças de capilaridade e forças eletrostáticas é uma combinação mas quando a gente faz esses modos dinâmicos de alta frequência especialmente frequências de mil hertz dois mil hertz o que a gente observa é uma predominância muito grande das internações eletrostáticas porque durante a aquisição dessas curvas de força elas sobem e descem tão rápido a partir da superfície da amostra que há uma eletrização por atrito no cantilever e esse cantilever é carregado negativamente quando ele interage com a superfície de células mais negativas como eletrostos ou domínios regiões que tenham cargas positivas no fim a gente consegue observar exatamente essas forças menores forças de adesão e maiores forças de adesão que estão relacionadas que são extremamente coincidentes com os mapas de forças eletrostáticas então essa essa é uma forma alternativa de se obter a distribuição de carga na superfície utilizando simplesmente os mapas de adesão tá uma alternativa também bem interessante se você sai um pouquinho do nível celular e for para o nível tecidual quando a gente pensa em olho o olho é um laboratório de física completo toda vida que eu vou conversar com os meus alunos que trabalham com o estudo de propriedades físicas de tecido ocular eu converso com eles como é fascinante a física que está associada ao olho além de do óbvio do instrumento óbvio óbvio que ele é você para e pensa na córnea por exemplo ela é composta por colágeno tipo 2 tão somente a organização dessas fibrilas de colágeno né e qualquer alteração não vocês estão me escutando porque está falando aqui que a internet está instável se cai qualquer coisa vocês me avisam aí ou não deu uma travadinha mas voltou tranquilo tá e aí é qualquer alteração na organização e nas propriedades nanomecânicas dessas fibras de colágeno e eu digo nano porque essas fibrilas individualmente tem poucos nanômetros de diâmetro e a deperiodicidade delas né ou seja elas elas são fibras individuais com ondulações na superfície bem característica e tem espaçamento da ordem de 60 nanômetros então investigar essas propriedades em nanoescala é fundamental e assim não só do ponto de vista biomecânico como ultraestrutural também se você olhar para as células endoteliais células epiteliais que são as células da parte da frente da córnea elas são células que tem um monte de microvelocidade que retenham o filme lacrimal quando vocês olham para essas microvelocidades vocês observam que elas são estruturadas por nanovelocidades né e como tudo na natureza tem essa essa repetição nessa estrutura fractal mas a compreensão dessas dessas doenças de córnea que alteram as propriedades biomecânicas que deixam ou a córnea mais maleável como o ceratocone a córnea desaba no centro e altera o grau né ou que deixa a córnea mais rígida enfim né ela acontece especialmente na camada de boma que é a camada de colágeno então a gente fez um estudo bem completo de diversas doenças como ceratocone ceratopatia bolhosa distrofia de fuxo e leucoma olhando para todas as camadas da córnea como endotélio membrana de DCM estroma camada de boma e o epitélio mostrando todas as alterações biomecânicas de cada uma das camadas a gente fez um dossiê completo para o pessoal da oftalmologia porque essas também são doenças que não tem cura né e que são muito comuns e que são a principal são as principais responsáveis pelo número de transplantes de córnea pelo menos aqui no meu estado tá então a gente também fez essa avaliação especialmente com foco na dureza na viscosidade na rugosidade no módulo de yang enfim na adesão e mostrou essas alterações da córnea em níveis bem precoces tá e também níveis mais avançados bom muitos de vocês devem trabalhar com eu já vou terminar tá gente juro muitos de vocês devem trabalhar com sistemas anoestruturados né sistemas anoestruturados de interesse biológico são 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 um foco muito muito grande de pesquisa né e no nosso laboratório também a gente trabalha muito com a síntese e caracterização de sistemas anoestruturados nanopartículas poliméricas carbonosas e outros tipos de material então o que que a gente está interessado na caracterização estrutural então somente não né a gente está interessado na verdade nas propriedades viscoelásticas de nanomicelas de nanopartículas com os modos de indentação a gente consegue observar né ajudar uma das ferramentas possíveis né observar se essas partículas elas estão ou não estão encapsulando os fármacos de interesse porque uma coisa é você apertar uma bolinha murcha né vazia outra coisa é você apertar uma partícula que está carregada né então essa diferença entre as nanopartículas vazias né e as nanopartículas carregadas com fármaco nos ajuda também a compreender o potencial de encapsulamento daquela técnica tá propriedades viscoelásticas de nanomicelas de nanoemulsões também são importantes porque elas precisam ser submetidas ao fluxo sanguíneo né e com uma determinada determinado grau de uma determinada frequência de interação com diversos componentes do sangue ali o quão estável é essa micela né então a observação dessa viscoelasticidade né desses mapas de módulos de ângulo né dessa observação dessa variação da elasticidade da viscosidade né módulo de perda armazenamento com a variação da frequência também é possível utilizar na microscópia de força atômica e também da interação de fármacos com células como vocês estão vendo aqui isso aqui é um osteoblasto tá as alterações nesse osteoblasto devido à interação de grafeno né nanoflakes de grafeno que foram funcionalizados com rádio 223 né e a proposição aqui era fazer uma radioterapia extremamente local né e com uma dose de radioterapia muito muito reduzida né que torna o tratamento mais barato e que torna também os efeitos colaterais para a pessoa que está recebendo a radioterapia menores porque aqui a funcionalização desse rádio é com é da ordem de nanomol né de rádio e como o grafeno é uma estrutura carbonosa né e o rádio ele tem ele mimetiza a química do cálcio tem interação muito grande com essas células ósseas né bastante localizadas e que detonam elas completamente né porque todo esse decaimento das partículas alfa essas colisões essas partículas vão acontecer lá na célula e você consegue ver que ela está toda lascada né então esse resultado foi um trabalho em parceria com o IEM e que rendeu bastante fruto né e que agora a gente já está fazendo parceria com os hospitais para observar isso já com tratamentos em pessoas mesmo tá deixa de ser em vitro ou nos ratinhos e passa a ser nas pessoas e essa caracterização vocês estão super ultra mega acostumados a caracterização da nanostrutura desses flakes desse grafeno né nanotube grafeno eu sei que vocês são os feras eu não vou nem tentar discutir isso com vocês bom tudo isso gente ocorre lá no laboratório de biofísica e nanosistemas que eu coordeno eu quero deixar esse laboratório de portas abertas para vocês eu sei que vocês aí são top das galáxias vocês tem tudo e mais um pouco mas o que vocês precisarem né vocês podem contar comigo eu ficaria muito feliz em colaborar com o pessoal da federal de minas gerais só queria finalizar dizendo que eu não consigo nada sem a ajuda dos meus amigos e aqui gente os meus amigos são os meus alunos eles são pessoas maravilhosas eu nada faço sem os meus alunos eu tenho certeza que os orientadores de vocês também não vocês são peça fundamental né fico muito feliz de vocês participarem dos workshops e dessas iniciativas né porque vocês estudantes é que movimentam a ciência hoje do nosso país né porque sem vocês o rolê na landa tá e convidar vocês a conhecer um pouquinho das nossas redes sociais galera muito blogueira né mas é porque tem um monte de coisa legal lá no youtube biofísica ufma tem umas aulas bem legais de uma dj de matilada enfim e algumas coisinhas que a gente anda fazendo também e o instagram que é o arroba biofísica da lana ufma que também tem umas imagens umas coisas legais tá bom gente muito obrigada pela atenção de vocês e assim que isso tudo passar se vocês estiverem afim venham conhecer São Luís a ilha do amor a gente está as portas abertas para recebê-los e é isso Luciana muito obrigada adorei demais tem duas perguntinhas aqui para você a primeira é do João Vitor Nunes que perguntou como deve ser o ambiente para fazer as varreduras digo não pode haver oscilações durante a varredura certo e todos os objetos precisam ser desnaturados perfeito para fazer as varreduras de microscopia de força atômica as 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 vibrações mecânicas elas devem ser evitadas né então todos os laboratórios que tem o AFM eles eles se preparam para isso eles têm uma caixa de areia no chão né que a gente chama de piscina que evita as vibrações a gente tem todo um sistema para amortecimento dessas vibrações mecânicas ou para filtros para conter também as oscilações da rede elétrica mas quando a gente vai fazer a medida do AFM especialmente essas medidas que tem escala tão né de alta resolução a gente toma esses cuidados no entanto as oscilações que nós estamos falando aqui são oscilações que nós provocamos né essas oscilações que causam né essas reologias em células por exemplo então a gente controla para que o cantilever ele realmente ele ele faça oscilações sobre a superfície da célula para a gente observar o comportamento dessa célula quando perturbada dessa forma o as medidas em células na maioria esmagadora das vezes elas ocorrem meio líquido então nós submergimos a sonda de AFM em solução ou solução tamponada como PBS ou meio de cultura celular tá e a gente mantém a célula feliz lá no meio de cultura pelo máximo de tempo possível que a gente puder fazer a medida até que a gente observe que ela começa a soltar do substrato até que ela já não está tão feliz aí ela começa a boiar lá no líquido e a gente perde aquela amostra mas é porque são muitas perturbações a sonda tocando ela muitas vezes e não precisa fixar cercar fazer nada tá você pega a célula do meio de cultura depende do seu porta-amostra se ele for maior ou menor se for um porta-amostra menor a gente faz a cultura em laminulas de 13 milímetros dentro de poços de cultura se for um porta-amostra maior nós utilizamos pequenas placas de petri mas o força atômica ele é interessante para aplicações em ciências da vida exatamente por essa possibilidade em trabalhar em meios líquidos né e que o controle de temperatura controle de atmosfera você pode por exemplo eu tenho um controle de temperatura eu posso colocar 36 graus em meio líquido infelizmente eu não tenho controle de atmosfera mas algumas pessoas podem colocar lá 5% de CO2 eu acho perigoso dá até para fazer uma gambiarra mas eu acho perigoso porque o CO2 dependendo se tiver qualquer acidente os estudantes podem inalar e podem ter alguma consequência então é isso a preparação de amostra de FM para essas técnicas avançadas é a mais barata que tem ela só perde para a microscópia óptica que não é uma técnica tão avançada é isso só mais uma perguntinha antes da gente finalizar é do Renan Cunha ele perguntou professora Luciana existem assinaturas espectrais Raman que discriminam as hemácias saudáveis das hemácias falciformes só tem Renan só tem cara eu sou apaixonada pela espectroscopia Raman eu utilizo ela para tudo aqui eu não coloquei imagens deixa eu ver se eu coloquei assim a gente tem na nossa central analítica aqui na UFMA a gente tem um T64 mil com quatro linhas e a gente tem o que a gente chama de raminha que é um rama só no infravermelho e aí existem diferenças muito grandes não só nos espectros como também na banda de inundessência por conta da alteração do ferro e não só nas células de portadores de anemia falciforme como nas células de câncer gente a espectroscopia Raman ela está no nível que hoje a gente tem empresas no Brasil que atuam dentro de centros cirúrgicos que por exemplo durante uma operação abrem um tumor de tireoide utilizam uma sonda que é um espectrômetro portátil ali já tem um espectro na hora observa se é ou se não é câncer e tira ou não a tireoide isso é fantástico porque muitos muitos casos eu conheço eu tenho muitas amigas que retiraram a tireoide o câncer o suspeito de câncer na tireoide mas a o tumor era tão pequeno que não dava para fazer uma biópsia então com precaução retira tudo e com o uso da espectroscopia Raman em centros cirúrgicos já é possível para você ver a sensibilidade né do Raman mas você eu tenho diferenças de partículas funcionalizadas não funcionalizadas com anticorpo sem anticorpo eu tenho diferença de células tumorais e não tumorais eu tenho diferença de anemia falsoiforme de cada uma das mutações existem assinaturas espectrais diferentes a gente faz um monte de medida depois a gente aplica um uma análise de primeiros princípios de primeiros componentes principais né PCA e diferenciar aqueles grupos perfeitamente então assim o Raman para a gente é uma ferramenta muito interessante muito importante para essa interface de física em ciências da vida muito legal Luciana depois passa no YouTube para você ver os comentários o pessoal adorou ah gente obrigada viu eu concordo com você que o diferencial do cientista brasileiro é o espírito MacGyver eu sei nem se você sabe que é uma MacGyver mas a gente sabe a gente sabe fazer acontecer né obrigada eu que agradeço aí a gente agora vai você colocou no mudo claro é agora a gente vai dar continuidade na apresentação dos alunos Luciana mais uma vez muito obrigada ai gente eu esqueci de falar para vocês antes de eu sair aqui próximo ano a gente vai soltar um livro tá de graça fazendo compilados das nossas ideias né em técnicas de microscópia de força atômica e sistemas biológicos e nanostruturados assim que tiver disponível eu coloco lá eu dou um jeito de usar para vocês e vocês se quiserem podem acessar tá bom tchau gente obrigada obrigada a gente quer e agora a gente vai dar continuidade com o Kennedy Batista Gonçalves falando sobre espalhamento dinâmico de luz despolarizada por nanohodes de ouro no diagnóstico imunológico da SARS-CoV-2 você já está aí? tá pode compartilhar já posso né consegue ver minha tela né sim tá tranquilo bom bom dia pessoal meu nome é Kennedy eu sou aluno de mestrando da professora Lívia eu já vou falar um pouco do nosso equipamento que a gente faz medidas óticas para ajudar na no diagnóstico do diagnóstico imunológico da COVID uma estratégia que a gente adotou durante a pandemia para poder contribuir um pouco aí com a sociedade bom eu vou começar apresentando nossos sensores que é o nosso sistema de medida que são os nanobastões de ouro e posterior o leitor óptico que é quem faz as medidas e acumula os dados é sumarizando assim o que eu vou apresentar para vocês é o meu sistema de medida mesmo o meu biosensor é o instrumento óptico que eu utilizo para para tirar essas informações a partir de mostras clínicas e o diagnóstico que é feito a partir dessas medidas bom primeiramente dizendo os os RODS a a fenômeno físico que a gente explora para fazer medidas principalmente em ótica utilizando espalhamento de luz é o efeito da ressonância plasmônica que essas nanostruturas metálicas possuem tanto ouro como a prata elas são capazes de espalhar luz devido essa interação luz plasmons principalmente os plasmons superficiais que são bem localizados que potencializam o espalhamento de luz então os RODS por ele ter essa forma alongada ser um bastão ele possui dois modos normais de de oscilação ali dos elétrons então a gente a gente explora essa assimetria para estudar o espalhamento devido ao módulo longitudinal do RODS então o RODS ele é extremamente modificável pela síntese você altera o meio de síntese você consegue sintonizar a sua ressonância plasmônica com o laser que você estiver utilizando no nosso caso a gente produz esse RODS com uma sintonia de 630 a 650 isso é importante porque a gente consegue otimizar o efeito de espalhamento desse RODS se a gente aumenta o volume dele e diminui o a razão de aspecto a gente consegue uma melhor eficiência no espalhamento de luz e assim conseguindo uma melhor sensibilidade no nosso teste brevemente só explicando aqui a nossa síntese é uma síntese adaptada de um artigo de 2016 ela é uma rota úmida que é feita sem semente utilizando um composto orgânico resveratrol que vem proveniente da uva ele é um antioxidante a gente utiliza ele como redutor fraco que é justamente o que dá essa anisotropia do nosso RODS então o nosso sistema o nosso RODS ele tem aproximadamente 45 nanômetros de comprimento e 20 nanômetros de diâmetro então só voltando explicando a razão de aspecto é justamente L sobre D que isso aqui é o que seleciona a nossa frequência de ressonância plasmônica então esse esse RODS está sintonizado para 650 nanômetros bom a construção do sensor é a base do nanotubo de carbono nanorode primeiramente a gente precisa linkar criar uma ponte para que a gente possa adicionar as proteínas ou qualquer biomolécula que vai interagir com o soro humano então no nosso caso a gente utiliza um linker um MUA que ele ele passa por uma etapa de ativação da sua carboxila que a gente para esse trabalho a gente utiliza a proteína N do SARS-CoV-2 que é a proteína que está ali envolta do material genético do vírus e para finalizar para inibir qualquer outras interações não específicas esse RODS é bloqueado na sua superfície lateral já que aqui nos RODS a sua superfície ela é totalmente coberta por um surfactante esse surfactante é o que permite que o RODS permaneça em suspensão aquosa já que o RODS ele nada mais é do que um nanocoloide então para eu manter a estabilidade desse ouro eu preciso ter esse surfactante que mantém ele suspenso então a gente é necessário passivar essa superfície que está ativa ali de CTAB então a gente usa um bloque que é o BCAA que é justamente para eliminar as ligações não específicas agora falando um pouco dos nossos biosensores o que a gente faz e um pouco do vírus também o vírus ele possui em sua estrutura diversas proteínas que pode ajudar a fazer o diagnóstico do vírus durante uma infecção quando a pessoa está infectada ele vai gerar uma resposta principalmente um moral a primeira hora que são os anticorpos que é uma tentativa de neutralizar o vírus esse invasor a nossa escolha junto com o apoio do CT vacina a gente recebeu essa proteína N que é justamente a proteína que envolve o RNA do vírus então a partir daí a gente procura em material do soro humano a presença do IgG dessa pessoa então trocando em outras palavras simplificando a gente procura saber se essa pessoa desenvolveu defesa contra o vírus outra essa técnica também ela é aplicada para o teste também molecular que é desenvolvida por outro pesquisador do nosso grupo é uma virologista Iara mas o meu foco aqui nessa apresentação vai ser a apresentação imunológica a partir dos anticorpos bom agora o equipamento que a gente tem é o espectrômetro portátil de espalhamento de luz o EPEL ele é composto de um laser que ele já ele é polarizado ele passa para um beam splitter que ele vai selecionar a polaridade que passa quando ele interagir ele é conjugado na minha amostra ele interage com o meu rod tendo ouro tendo a proteína ele vai espalhar e vai despolarizar a minha amostra então esse cubo ele vai selecionar a polarização que vai passar que vai passar e vai chegar na minha câmera só explicando aqui esse equipamento ele já foi patenteado a gente recebeu a proteção dele e para esse tipo de amostra houve uma pequena alteração que agora a gente não coleta o espalhamento em 90 graus e sim um retroespalhamento então essa terceira figura é uma exemplificação melhor voltou? é caiu sua tela voltou? sim perdeu muito tempo? não você estava aí mesmo falando sobre desculpa pessoal então a nossa técnica aqui ela vai coletar essa luz retroespalhada que ela vai sofrer uma despolarização devido a interação com o rod então aqui esse é o sinal que a gente analisa no equipamento então a partir do vetor de espalhamento agora no ângulo de aproximadamente 170 graus o nosso sensor a câmera ele vai acumular esse dado que a posterior a gente trata devido a trata com uma função de autocorrelação então o que é o nosso sinal então o nosso sinal ele é proveniente do movimento browniano da nossa do rod o rod ali em movimento aleatório e devido a sua baixa concentração ele vai gerar flutuação na intensidade do sinal captado na câmera que quando a gente faz essa autocorrelação é possível retirar o parâmetro o coeficiente de difusão dessas nanopartículas nesse meio então essa flutuação de intensidade é o que a gente consegue medir a velocidade com que o nosso rod está nesse meio aquoso aqui é só demonstrando o nosso equipamento que ele já passou por todas as fases de desenvolvimento ele está numa fase TRL6 a passo de ir para a indústria o protótipo que é justamente a patente é esse correlacionador então a análise do sinal é toda feita por ele 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 consiste em um correlacionador de fótons e ele já libera os resultados das medidas bom então o que o nosso o que o nosso sensor diz o que a gente obtém desse sensor a partir da luz despolarizada que a gente coletou reto espalhadamente tirando o coeficiente de Einstein Stokes devido a esse movimento browniano fazendo apenas uma correção que o parâmetro de Einstein Stokes ele 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 é modelado por uma esfera essa correção aqui ela é só feita para um cilindro reto então esse modelo ele é ele é feito por um acho que caiu de novo mas sim um cilindro reto a partir do coeficiente de difusão da nossa amostra a gente consegue retirar aquele parâmetro de difusão o tal e com ele a gente consegue medir o tamanho hidrodinâmico da nossa partícula então essa medida de L é um modelo de um cilindro reto para para o coeficiente de difusão apenas do rotacional do rod já que quando a gente mede o coeficiente de difusão translacional o sinal dele é bem menor do que o sinal da difusão rotacional do rod então nesse modelo uma primeira aproximação a gente obtém o valor do tamanho hidrodinâmico do nosso rod ou seja as nossas medidas ela tem uma alta sensibilidade devido que qualquer diferença do tamanho você consegue ter uma sensibilidade no nosso coeficiente de difusão então isso impossibilita identificar ligações fazendo medidas consecutivas se consegue obter o peso molecular dos ligantes além de tirar grandezas dinâmicas da sua ligação você consegue calcular os coeficientes de dissociação da sua amostra então aqui apresentar o diagnóstico propriamente dito do SARS-CoV-2 esse já é um equipamento novo onde ele é capaz de fazer medidas em grandes escalas ele mede uma placa de 96 poços então a metodologia para fazer as medidas em ambiente clínico é primeiramente extrair o soro alicotar ele precisa fazer uma quantificação da proteína igualar a proteína de acordo com o padrão escrito na literatura a partir dessa amostra preparada a sensibilidade do teste como o nosso sensor está na ordem de 25 picomolar precisa se diluir o soro mil vezes e o procedimento de medida é pingar alíquotas de 5 em 5 microlitros e medir as nossas medidas cada ponto é a medida de 64 correlações que o próprio equipamento faz o nosso equipamento como ele é um sensor óptico é a acumulação de dados dele a gente faz duas fileiras de 32 bits e cada ponto desse aqui é uma média de correlação de 64 medidas então cada ponto desse já tem uma significância estatística como as ligações seguem o princípio de cooperatividade de Langmuir usando uma isotérmica a gente consegue medir outros parâmetros devido a essa ligação como o KD que é constante de dissociação é o quanto que essa proteína liga e desliga do anticorpo então por exemplo aqui essa amostra teve um resultado que ela tem uma alta afinidade com essa proteína a gente consegue tirar o parâmetro N que diz a cooperatividade desse sistema como não é um valor bem estabelecido a gente só analisa se o N é maior do que 1 indicando que há cooperatividade nessas ligações então aqui nós temos os resultados das medidas que aqui a gente identificou fazendo análise de uma amostra grande de soro que é possível identificar três padrões de três comportamentos de uma amostra clínica para isso é feito uma análise de componente principal onde a gente diminui a dimensão do nosso problema que a gente trabalha com a matriz de dimensão oito por p amostras então nesse caso é uma matriz de oito por cento e trinta a gente reduz essa dimensão para dois e onde a gente conseguiu uma alta significância do nosso dado ele tem quase noventa e nove por cento de correlação com o dado original além disso um auxílio um outro modelo estatístico que foi utilizado para poder descrever esses comportamentos de amostra foi a mistura de gaussianas onde aqui a gente consegue tirar os parâmetros as informações de cada 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 grupo então para esse ajuste foi dado o parâmetro de entrada que cada cada grupo tem que ter uma significância de cinco por cento e o número de interações aqui nesse caso foi dobrado o padrão é sempre cem interações cem repetições esse programa foi rodado com duzentas Kenneth um método de avaliar isso é verificar se tem reação cruzada com o anticorpo de outras doenças nesse caso o primeiro teste foi feito com anticorpo de fungo de um fungo de criptopocos e a gente conseguiu verificar que no grupo que a gente considera como não interagente com o ROD porque se a gente observa o grupo um ele 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 quase não tem aumento de tamanho nas nossas medidas ele permanece constante então esse grupo a gente considera ele como um grupo não interagente o grupo intermediário é o grupo que a gente identifica do tamanho exato da proteína do desculpa do tamanho do IGG que é de aproximadamente 12 nanômetros e o grupo mais externo que é o grupo em coloração preto é o que a gente chama de negativo que esse aí não teve nenhuma correspondência é só finalizando é então um teste de alta sensibilidade é um teste rápido e o próximo passo é analisar a curácia e sensibilidade de acordo com com amostras clínicas previamente testadas obrigada obrigada você está com o áudio do computador ligado? não não está então está gente a gente vai passar para o próximo aluno que é o Davi que já está aqui vai falar dos gelos e do espinho artificiais de Cagomé a Triangular uma análise estatística com você Davi e aí pessoal bom dia então meu trabalho eu desenvolvi desde o ano passado alguns probleminhas estão me escutando né mas eu estou mexendo aqui com os gelos de spins artificiais com com configurações que são intermediárias a rede Cagomé e a triangular eu tenho duas linhas de pesquisa atualmente que é uma parte mais estática e a outra que é a dinâmica eu vou apresentar só a estática hoje bom eu dividi aqui mais ou menos aqui uma introdução metodologia resultado e fazer uma discussão e a conclusão do do trabalho bom primeiramente o que é um gelo de spin né ele é um a gente vê ele na natureza como sendo um cristal geralmente cristais de terra rara que vem em estrutura pirocloro e quando a gente observa essas estruturas elas se parecem muito com o gelo da água no gelo da água a gente tem aqui por exemplo se a gente pegar uma molécula uma molécula de água como foco a gente vê que vai ter aqui dois hidrogênios próximos mais próximos a essa molécula e dois mais afastados do lado de baixo aqui a gente não tem esses hidrogênios apontados para essa molécula central a gente pode fazer então uma mudança aqui nos vértices e colocar setas eu vou a partir de agora vou chamar essas setas de spins então quando a gente vê essas estruturas essas estruturas são magnéticas elas apresentam características bem parecidas com o gelo da água porque no seu estado fundamental de gelo mesmo a maioria das vezes a gente vai ver seriam dois spins entrando para dentro de um vértice e dois saindo então a gente chama isso de uma configuração dois em dois out no meu trabalho eu trabalho com gelos de spins artificiais eles são estruturas criadas em laboratórios bidimensionais formadas por nonoilhas de permalói geralmente que é uma liga de níquel e ferro magnético que a gente pode ter diferentes geometrias tanto na rede dessa desse sistema quanto também na forma dessas nanoilhas aqui eu deixei dois exemplos que é uma rede quadrada que tem 16 diferentes tipos de configuração de vértices e a nossa rede quilométrica que é aqui que eu tenho estudado as variações dela que tem oito tipos diferentes de vértices como essas nanoilhas elas apresentam um alongamento sobre um determinado eixo e elas são bem a espessura dela é bem pequenininha ela possui uma grande anisotropia de forma ao longo desse eixo digamos dessa direção mais alongada dela e devido também a essas nanoilhas serem muito pequenas em ordem de centenas de nanômetros elas possuem apenas um domínio magnético geralmente então a gente pode passar a representar ela como seta também ou seja a gente pode tratar ela como spins tipo easing são macro spins do tipo easing a interação dessas spins ela é por meio de interação de polar aqui eu escrevi a interação entre dois spins qualquer isso aqui por exemplo aqui eu peguei uma configuração aleatória de alguma das que eu tenho mexido essa que eu seria a interação entre um spin com o outro dentro aqui do nosso essa parte aqui que a gente tem aqui ela contém toda a informação geométrica do nosso sistema esses versores M esses versores M eles são a direção aqui do do da noelha do spin e o RJ é a distância entre um spin e outro como ele do tipo easing eu tenho aqui esse SISJ que eles possuem eles podem ter apenas dois valores que é mais ou menos um no caso e aqui essa constante D é uma constante de proporcionalidade ali que vai definir a unidade do da energia do sistema então se sabendo que isso aqui é uma coisa totalmente de informação geométrica eu posso substituir isso aqui por um só por uma matriz por exemplo e se eu quero por exemplo a energia de um spin digamos o i eu posso só fazer um somatório sobre todos os vizinhos ali do desse spin i pode ter ali um raio de corte por exemplo então a gente tem uns determinados vizinhos ali para esse spin e para simplificar mais ainda a gente pode pegar essa parte toda do somatório aqui e transformar ele num campo efetivo atuando aqui no spin i aqui vai simplificar mais para frente aqui o nosso trabalho então passando aqui para o nosso estudo aqui eu tenho os dois extremos dessas configurações aqui em azul eu tenho a rede na configuração caguamé em vermelho e triangular aqui em cima a gente tem os gráficos de calor específico deles se puderem notar aí a célula unitária que seriam três spins aqui elas dos dois sistemas elas são iguais a única diferença é que os spins da caguamé elas são girados de 90 graus dos spins da a rede triangular configuração triangular ela é girada de 90 graus aqui da caguamé então a diferença mesmo sendo a célula unitária igual a diferença entre o calor específico dos dois é muito grande então a gente quer saber o que acontece nessa região intermediária para outros ângulos então basicamente é isso aqui eu vou girar esses spins saindo da rede de caguamé até a triangular pode ser também da triangular para caguamé e eu quero saber quais são as propriedades que como que as propriedades vão mudar com o tempo bom a metodologia que eu tenho usado são simulações computacionais por métodos de mão de carro eu tenho um método bem difundido aqui na estatística e eu tenho usado para observar algumas características desses sistemas é o fator de estrutura de spin magnético que ele é um análogo ao espalhamento de nêutrons bom o algoritmo do método de Monte Carlo que eu tenho usado é o algoritmo de metrópolis eu vou descrever ele aqui rapidinho digamos que eu tenha aqui um estado atual alfa do sistema seja um estado aleatório ou um estado depois de um certo tempo de simulação eu vou tentar por algum meio algum método de amostragem gerar um estado beta com esse novo estado beta eu vou olhar para a diferença de energia entre eles e então gerar um número aleatório ômega ali entre 0 e 1 e vou fazer a seguinte pergunta se esse número aleatório ele for menor do que a aqui a o fator de Boltzman ali né da diferença das energias se ele for menor ali eu estou trabalhando com uma determinada temperatura nesse sistema então esse estado beta é aceito ele passa a ser o meu estado atual se ele não for aceito se o número aleatório for maior então a gente continua com a configuração atual do sistema e a gente passa a repetir todo esse processo por um determinado passo número de vezes geralmente é um passo de multicargo como a gente chama é quando a gente consegue percorrer pelo menos todos os spins da rede ou seja eu vou fazer um pariu um loop ali entre um até o número total de spins do sistema o método de amostragem diferenciado que tem usado é criar um um loop no sistema que é quando a gente consegue gerar uma cadeia aqui por exemplo é aqui eu coloquei na rede quadrada que ficou mais fácil de mostrar mas é uma cadeia que todos os spins apontam para uma determinada direção e eles vão se interligando nos vértices desse sistema até chegar num ponto em comum da cadeia pode ser do ponto inicial ou então no ponto central algum outro ponto aqui no meio dessa cadeia nesse caso aqui no primeiro eu aceito eu poderia aceitar toda essa configuração tá e nesse outro caso aqui eu dispensaria esses primeiros spins aqui essas primeiras partes aqui e só pego o que está fechado uma outra forma de amostragem é simplesmente escolher um spin aleatório e inverter o sentido dele o meu SI vai ser mais ou menos um bom o que é o fator de estrutura de spin magnético digamos que eu jogo aqui um neutro algum outro ou uma outra radiação na amostra essa amostra vai espalhar esse neutro e a gente pode observar aqui no sensor como é feita essa amostra então matematicamente falando a gente tem que a intensidade ali que a gente vai observar no nosso CD na câmera ela é uma correlação entre as componentes perpendiculares ao vetor de onda ali tá é a transformada basicamente a transformada de Fourier dessa correlação entre as componentes perpendiculares desses spins essa componente perpendicular é calculada dessa forma aqui a gente é espero que seja fácil seja simples de ver que dá pra sair a componente perpendicular aqui eu não coloquei mais pontos é e a gente tem geralmente aqui esse aqui é por causa da rede quadrada tá isso aqui é experimental então a gente observa um mapa desse jeito é desse jeito aqui é bastante interessante aqui é pra uma temperatura mais alta aqui é uma temperatura um pouco mais baixa e aqui é pra uma temperatura já na configuração de gelo do sistema bom vou passar aqui para alguns resultados que eu tenho primeiro aqui do calor específico como mostrei anteriormente ali o θ é o ângulo que eu girei o espinho então para θ igual a 0 a gente tem da configuração Cagomé a gente vê que tem uma vou colocar mais pra frente aqui mas a gente tem uma fase mais paramagnética aqui aqui na região central a gente tem um gelo de spin 1 vou chamar de fase spin 1 depois desse pico grande aqui do calor específico a gente tem os gelos de spin 2 configuração 2 e mais pra baixo aqui como eu estou usando um sistema relativamente pequeno que são 300 spins só na minha rede eu não tenho outro pico pequenininho que aparece aqui na configuração Cagomé a gente tem um pico menorzinho aqui e aqui embaixo a gente então essa região aqui embaixo é uma região de de ordenamento a longa distância então digamos que eu variei um pouquinho esse ângulo aqui eu estou variando de 15 em 15 no caso o que acontece com o meu calor específico é esse pico maior ele deu uma diminuída ali né ele caiu bastante mas ainda eu tenho aqui seria uma fase de gelo oi um minutinho então eu tenho aqui a fase de gelo então eu vou passar mais rápido aqui para 30 graus eu tenho essa outra configuração 45 e 60 75 90 então a gente tem uma variação muito grande aqui entre 45 e 60 que é uma coisa interessante que eu fui vendo no passado tempo aqui é uma comparação entre o laranja o cagomé e as outras e aqui é a energia do estado fundamental do gelo aqui eu fiz só uma interpolação rapidinho mas só que isso não acontece e por que a gente vê que entre 45 e 60 há uma mudança muito grande nessa no calor específico então eu imagino que aqui tem um pico maior nessa diferença de energia aqui ainda estou fazendo a simulação nessa região então aqui está a fase paramagnética gelo de spin 1 spin 2 de ordenamento a longa distâncias e aqui são os mapas de fatores de estrutura magnética do sistema então para a fase paramagnética a gente tem uma região muito difusa a gente tem um mapa difuso aqui a gente consegue ver um ordenamento maior aqui próximo ao pico do calor específico eu tenho já um espalhamento mais concentrado em alguns pontos e aqui a gente já consegue ver uma maior correlação entre os espinhos então aqui uma animação rapidinha aqui variando o ângulo dos espinhos a gente vê que parece que tem uma determinada rotação aqui nesse fator de estrutura magnética é bem interessante isso vamos estar olhando bem o que está acontecendo e aqui para concluir então esse fator de estrutura magnética ele é bem interessante para a gente conseguir ver as transições de fase aqui nesse caso aqui eu peguei a temperatura alta uma temperatura intermediária e uma bem baixa eu estou observando ainda o que está acontecendo entre o ângulo de 45 e 60 a parte dinâmica a gente tem uma dinâmica do calor específico parece até uma onda de probabilidade viajando por um poço uma barreira de potencial estou olhando o que é isso também e o estudo dinâmico também está sendo feito que é observando a dinâmica dos vértices do sistema é isso basicamente tive que falar bem rapidinho agradeço todo mundo que observou e a FAPMIG e a CNPq pela ajuda e aqui são as referências que eu coloquei durante a texta obrigado Davi muito bom deu alguma pergunta agora oi? não teve nenhuma pergunta não eu respondo aqui qualquer coisa é no chat do YouTube agora a gente vai da sequência chamando a Ana Paula Gomes Pereira que vai falar para a gente como é possível medir o campo elétrico da luz um tratamento óptico quântico do processo de geração de altos harmônicos ópticos já tá já tá se quiser compartilhar pode só colocar uma apresentação ai meu beijo peraí como é que eu tiro esse troço começo tá em tela cheia alô não ainda não ainda não não eu tive o mesmo problema ai gente aqui pra mim tá em tela cheia já o que vocês tão vendo que eu não tô vendo o seu powerpoint tá tipo Ana tenta fechar tipo descompartilha ai coloque em modo cheio e depois tenta compartilhar de novo entende só um minutinho Jesus como é que eu faço como é que eu descompartilho galera não sei stop cheia peraí pronto mas aí eu não consigo acessar o oi é porque você tá numa tela só né é eu só tenho uma tela só não tenta compartilhar ao invés de compartilhar uma tela compartilhar tudo vamos ver se vai dar agora deu deu tá foi mal tão vendo só o powerpoint né só tá obrigada porque tem um trem do zoom aqui me enchendo só só bom dia a todos a gente vai falar hoje sobre o nosso trabalho né eu sou na Paula sou orientada pelo professor Pablo sobre como é possível como é possível medir o campo elétrico da luz a gente vai fazer um tratamento ótico-quântico do processo de geração de autos harmônicos óticos então ai gente não tá passando o que que não tá passando agora sim então todo mundo sabe que a luz é uma onda eletromagnética né com frequências ali na região do visível essas frequências são da ordem de 10 elevado a 15 hertz o que nos fornece um período de da ordem de 10 a menos 15 segundos tá 10 a menos 15 é efeito então a gente se a gente quiser resolver temporalmente as oscilações do campo dos campos elétricos ou magnéticos da luz a gente tem que ter uma resolução de sub-fento-segundo os detectores de luz comerciais que a gente tem disponíveis tipo as APDs fotomultiplicadores elas medem eles medem apenas intensidade e o tempo de resposta desses instrumentos é da ordem de nanosegundos tá então a gente não consegue nem medir o campo diretamente nem resolução temporal suficiente para acompanhar as oscilações dos campos com esses detectores então será que é possível a gente medir essas oscilações a resposta é sim pra isso a gente hoje em dia a gente já tem pulso de radiação na região ali do ultravioleta extrema até raio-x que tem largurinhas temporais da ordem de atos segundos onde um ato é 10 elevado a menos de 8 então esse pessoal aqui é o grupo do professor Ferenc Krauss do Instituto Max Planck de Ótica Atlântica lá da Alemanha eles mediram em 2004 pela primeira vez eles fizeram uma medição direta das oscilações do campo elétrico da luz é um trabalho muito bonito que foi publicado nesses sites então basicamente o esquema deles foi o seguinte eles geraram eles incidiram um pulso na região do infravermelho que é esse representado em rosa aqui que é o pulso do qual eles querem extrair o campo elétrico como função do tempo juntamente com o pulso no XUV muito curtinho ali incidiram isso no meio atômico e esses pulsos no XUV são muito energéticos eles conseguem ionizar os átomos então elétrons serão liberados desses átomos tá e aí se a gente coloca um detectorzinho de elétrons que mede alguma propriedade dos elétrons nesse caso vai medir energia cinética ao longo da direção de polarização do campo elétrico a gente consegue inferir esse campo como que a gente faz isso então a gente sabe segundo a lei de Newton força resultante igual a variação do momento linear no tempo então a variação do momento linear desses elétrons ao longo dessa direção aqui de polarização do campo elétrico vai ser proporcional à integral do campo no tempo então se a gente medir o campo elétrico como função do tempo de alguma maneira aqui desculpa se a gente conseguir medir o momento linear a variação do momento linear ou equivalentemente a energia cinética desses elétrons em função do tempo a gente consegue inferir esse perfil temporal do campo elétrico e foi isso que esse pessoal fez eles mediram então o espectro eletrônico então cada linha vertical aqui é um espectro a gente tem intensidade em função da energia cinética dos elétrons como função do atraso entre esses dois pulsinhos aqui eles controlam experimentalmente lá esse delay e através dessa série de espectros eles conseguiram reconstruir realmente o perfil do campo elétrico do laser do infravermelho incidente ali naquele naquele meio atômico tá bom bom esses pulsos eu esqueci de falar os pulsos na região do XUV eles são gerados através de um processo chamado geração de altos harmônicos óticos que a gente vai entender agora como funciona tá eles foram gerados aqui previamente não está mostrado nessa figura esse passo então essa geração de altos harmônicos óticos do inglês High Harmonic Generation a gente usa toda hora se sigla HHG ele pode ser entendido pelo seguinte se a gente lembrar quando a gente tem um campo elétrico externo incidindo num átomo esse campo vai deformar o potencial atômico de maneira linear ali com a distância com a distancinha ao longo da direção do campo elétrico externo e se esse campo oscila no tempo a gente vai ter uma deformação oscilante periódica se o campo essa deformação então essa inclinação do potencial aqui na letra A essa inclinação ela é proporcional à intensidade do campo elétrico externo então quanto mais intenso o campo mais inclinado eu tenho essa deformação em particular se for intenso se o campo elétrico é intenso demais de modo que essa inclinação seja suficiente para fazer com que elétrons escapem da ação do potencial atômico a gente tem um fenômeno que a gente chama de ionização por tunelamento os eletrinhos de valência podem tunelar através dessa barreira de potencial aqui tá bom então se o campo elétrico é o campo elétrico de um laser por exemplo ele vai oscilar no tempo a gente tem essa sequência de figurinhas aqui então esses elétrons ionizados liberados da ação dos átomos eles são acelerados pelo campo elétrico tá e eventualmente quando o sentido do campo inverte eles são acelerados em direção aos íons de origem e alguns desses elétrons podem recombinar com esses íons e nesse processo de recombinação são emitidos fótons muito energéticos ali na região do XUV até raio X com larguras temporais muito curtinhas da ordem de átomos segundos tá e se a gente se esse laser ele tem muitas oscilações se é um laser contínuo ou muito largo no tempo o espectro desses fótons no XUV ele vai conter harmônicos de altas alta frequência harmônicos de altas ordens da frequência fundamental do laser tá então daí o nome desse processo geração de altos harmônicos outros então tá mas o pessoal lá do Krauss o primeiro trabalho que eu mostrei eles mediram o campo elétrico de um laser com poucos ciclos de oscilação né então é importante a gente entender como eles são caracterizados então aqui eu tenho um sim basicamente a gente tem uma oscilação em vermelho aqui que a gente chama de onda portadora tá e tem esse envoltório que a gente chama de envelor então a função campo elétrico como função do tempo ela é dada por uma amplitude entre aspas uma função envelope que depende do tempo ela é caracterizada pela frequência central do pulso e por essa fase que é chamada que a fase a diferença de fase entre a onda portadora e o envelor em inglês ela é chamada de carry envelope phase ou CEP a gente usa a sigla também toda hora então se a gente quer caracterizar completamente o campo elétrico como função do tempo a gente tem que descobrir a amplitude de função do tempo a frequência central do pulso e essa carry envelope phase a amplitude e a frequência elas são facilmente medidas por técnicas já bem estabelecidas da ótica ultra rápida mas essa carry envelope phase a medição dela é bem desafiadora então esse slide aqui é só para ilustrar que durante o processo de geração desses pulsos a velocidade de grupo e a velocidade de fase são diferentes a velocidade de grupo é a velocidade com que a onda com a qual o envelope se propaga a velocidade de fase é a velocidade com a qual a onda portadora se propaga e essas velocidades são diferentes então vai haver sempre um atraso de uma em relação à outra então essa carry envelope phase ela vai mudar cada ciclo de oscilação da luz dentro da cavidade do laser que a gera e isso torna a estabilização e a medição dessa fase muito difícil muito desafiadora então tem uma série de trabalhos aí durante o final da década de 90 até o início dos anos até a década dos anos 2000 focada nesse tipo de problema o próprio grupo do professor Krauss eles propuseram um método para a medição dessa fase tá bom esse método é o seguinte se a gente tem aqui na letra A da figura à esquerda um pulsinho com a carry envelope phase igual a Z os elétrons os fótons mais energéticos no raio X que são gerados mais energéticos no XUV que serão gerados pelo processo de geração de álcool harmônico eles são gerados quando nos instantes de tempo nos quais o campo elétrico é máximo tá então por exemplo essa setinha cinza aqui tá indicando um instante de tempo de nascimento de um elétron um instante de tempo de ionização de um elétron né através daquele processo que a gente mostrou lá atrás esse elétron então é acelerado pelo campo elétrico do laser que está em azulzinho aqui eventualmente recombina com o seu íon de origem emitindo um fotinho no XUV tá esse fóton ele é gerado quando o campo elétrico do laser incidente é igual a zero depois de pouco mais de meio ciclo de oscilação tá na figura à direita ainda na letra A a gente tem um pulsinho em vermelho com uma carry envelope phase diferente é igual a π sobre 2 nesse caso a gente consegue gerar dois a gente consegue ionizar dois elétrons são ionizados muitos né mas aqui só pra gente focar entender esse processo a gente ioniza elétrons em dois instantes de tempo diferentes mostrados indicados para as setinhas em cinza e aí quando esses elétrons alguns desses elétrons eventualmente recombinam com seus íons de origem e são emitidos então esses fótons no XUV em dois instantes de tempo diferentes aqui são essas duas setinhas vermelhas na figura da direita tá então se a gente tem uma função dois picos por exemplo no tempo ao longo do tempo preparados para um delta T pequenininho a gente vai se a gente tira a transformada de Fourier a gente vai ter um batimento em frequência tá então esse fenômeno aqui que acontece no tempo a emissão dos fótons no XUV que depende da carry envelope phase no tempo isso vai se refletir no espectro tá se a gente tira a transformada de Fourier a gente vê então se a gente tem um pulso só no caso de FI igual a zero um pulso no tempo o espectro vai ter uma coisa vai ser uma função suave se a gente tem dois pulsinhos como na carry envelope phase de P sobre 2 a gente vai ter uma modulação aqui no espectro tá então esse trabalho foi muito importante eles conseguiram então um método para inferir o valor da CEP a partir do espectro e medir espectro é muito fácil tá galera então esse trabalho foi bastante importante mas se a gente vai do ponto então se a gente se pergunta agora do ponto de vista fundamental através da ótica quântica será que é possível medir o campo elétrico da luz gerada por um laser então a gente tem que se perguntar qual é o estado quântico da luz gerada por um laser o estado é esse estado aqui é um estado misto descrito pelo representado por esse operador densidade não se preocupem muito com essa expressão aqui basicamente a gente tem um operador aqui dentro esse parâmetro alfa depende da amplitude do campo o fizinho depende da fase a gente não tem informação a priori sobre qual é com qual fase o laser é gerado então a gente tem que somar ou integrar sobre todas as possíveis fases então a gente vai acabar com um estado misto e a gente pode escrever esse estado em outra base em particular a gente pode escrevê-lo na base dos estados de foco que são altos estados do operador número de fótons esse ketn aqui e esse erro é escrito dessa maneira aqui tá bom se a gente calcula o valor esperado do operador campo elétrico utilizando esse estado a gente obtém valor nulo pra gente ver isso é mais fácil a gente considerar um estado puro e um modo apenas do campo tá então o operador campo elétrico ele vai ser proporcional ao operador destruição um azinho vezes uma exponencial aqui que não interessa pra gente menos uma dada vezes outra exponencial então se a gente calcula o valor esperado do campo elétrico pra um estado de foco esse ketn aqui um estado puro nesse caso ele será proporcional a essa expressão aqui e aí se a gente então aplica o a no n a gente tem uma coisa proporcional a n menos 1 com a dada no n uma coisa proporcional ao ketn mais 1 tá esses estados n e n menos 1 são ortogonais assim como n e n mais 1 então esse valor esperado dá zero então e agora do ponto de vista fundamental se a gente calcula o valor esperado do campo elétrico no estado quântico gerado com laser a gente obtém valor zero mas o pessoal mediu como é que a gente explica isso então nosso trabalho vem justamente tentar responder essa pergunta então a gente propôs um tratamento ótico quântico desse processo de geração de autos harmônicos óticos no qual a gente propõe um Hamiltoniano efetivo então vou explicar esses terminhos a gente basicamente basicamente a gente tem um terminho aqui esse somatório em Lzinho a Lzinho vezes exponencial é onde a gente representa a destruição de Nzão fótons do pulso incidente na região do infravermelho a gente tem esse terminho aqui que vai com o B dado que representa a criação de um fóton em um modo de alta frequência lá no XUV a gente não tem informação a gente não sabe quantos fótons são exatamente destruídos ali então a gente tem que somar sobre uma faixa de valores de Nzão aqui esse que N nos fornece a resposta é um parâmetro que fornece a resposta do meio a esse processo beleza então esse é o nosso Hamiltoniano nosso propósito de Hamiltoniano então o nosso estado inicial a gente considera inicialmente um estado de fótons com Nzão fótons em um modo que é uma superposição de frequências isso é bem importante então aqui a gente tem esse somatório em L e Kzinho no Hamiltoniano são somatórios sobre modos do campo a gente não tem modos monocromáticos mais mas sim uma distribuição em frequência ali e da mesma maneira que no estado inicial esse somatório em J é um somatório sobre diferentes modos tá bom a gente calcula então a evolução temporal do estado que se de T vai ser dado pelo operador evolução temporal aplicado no estado inicial o operador U de T é dado por isso aqui a gente expande U de T até a primeira ordem no tempo a gente tem um estado aproximado aqui que seria igual seria uma aproximada beleza então a nossa conta é basicamente isso aí a gente define então vou explicar mais ou menos como é que a gente faz a gente define um operador criação que cria um fóton em um modo P qualquer que é uma superpação Oi já estourou? mais um minutinho tá bom que cria um fóton no modo que é uma superposição de frequências a gente representa o estado inicial então através desse APW que a gente não precisa acompanhar os detalhes agora vou passar um pouco rápido a gente modela a detecção de um fóton na região do XUV em um modo que também a superposição de frequência através da atuação desse operador OX aqui tá então o importante é que esse Bzinho destrói um fóton lá no XUV só que a gente tem uma superposição de frequência então a gente integra com esse Pzinho alfa de ômega então o estado final do campo depois da detecção desse fóton fica esse trambolho aqui o importante é que a gente tem no finalzinho aqui um estado de foco com M menos M fótons no modo P que é uma superposição de frequências e esse alfazinho de ômega aqui ele depende da carry envelope phase tá a gente obtém ele através do espectro no XUV não se preocupem com o resto o importante é isso se a gente calcula então o valor esperado do campo elétrico com esse estado de CF aqui a gente vê então que vai haver uma dependência com a carry envelope phase através desse alfa aqui a gente calcula esse alfa para 7 igual a 0 e para 7 igual a π sobre 2 e a gente verifica então no final e a gente obtém um campo eu vou partir para a conclusão já a gente obtém o valor esperado do campo elétrico oscilante no tempo compatível com aquele que é medido experimentalmente para essas duas fases fio igual a 0 e fio igual a π sobre 2 tá bom? então muito obrigada esse foi nosso trabalho desculpa correr aí muito obrigada valeu desculpa te apressar é bem chato apressar a gente obrigada o próximo trabalho a gente vai o próximo e última apresentação da parte da manhã vai ser da Maria Isabel que ela vai falar para a gente sobre análises de o próximo de via via mesoscópico 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 tá dando é importante dar uma passada na fenomenologia de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos mais conhecidos são o DNA e o RNA, e eles são formados por nucleotídeos, que são basicamente um grupo de fosfato, que está aqui no DNA, no RNA, seguido de um nucleocídio, que é nada mais do que o açúcar, que no DNA é deoxiribose, e no RNA é a ribose, e uma base nitrogenada, que pode ser do tipo purina, adenina e guanina, ou do tipo pirimidina, que é citosina, timina e uracila, sendo que timina é de ocorrência natural em DNA e uracila de ocorrência natural em RNA. Bom, como eu estou tratando de RNA e DNA, é importante dar uma apresentada, então, na estrutura. Aqui eu tenho um exemplo, né, uma fita de RNA ligada a de DNA, e esse RD, esse RD híbrido, eles são abundantes em células humanas e eles são cruciais para diversos processos biológicos. Esse híbrido, ele também tem uma estrutura que é diferente, até mais estável do que uma fita de DNA ligada a outra de DNA. As aplicações são diversas, mas o que é mais falado ultimamente é na de CRISP, né, Cas9, que é de edição de genoma, que está sendo muito utilizado para análise do coronavírus. Bom, um fenômeno importante para ser definido nos ácidos nucleicos é o de desnaturação, em que, inicialmente, nós temos aqui essa dupla fita, né, então, está enovelada. O que acontece é que tem umas ligações de hidrogênio que mantém esses pares de base de fitas opostas ligados. E, colocando em determinadas condições a solução que contém essas fitas de DNA, de RNA, numa solução, posso impor, por exemplo, uma temperatura muito alta, o que acontece é que essas ligações de hidrogênio são rompidas. Então, ao invés de ter esse duplexo, eu passo a ter duas fitas simples separadas. O modelo que é utilizado nos cálculos aqui é o modelo físico-estatístico que descreve justamente aquela desnaturação via os potenciais de interação. O primeiro é o potencial de morse, que aqui eu fiz um esqueminha que seria uma fita de DNA se ligando a uma ou outra de DNA. E, como eu disse, os pares de base de fitas opostas, eles são ligados por ligações de hidrogênio. Então, um dos responsáveis por manter essa ligação é justamente o potencial de morse. Nesse caso, aqui ele está indicado, o parâmetro por DAT, um DGC e um DTA. O outro potencial é o potencial harmônico, que é analisando cada fita separadamente, eu tenho um empilhamento entre esses pares de base. Então, isso é descrito por esse potencial, que aqui nós estamos interessados nesse K, que seria aqui um KATGC e um KGCTA. Nesse modelo, tem uma descrição Hamiltoniana que depende dos momentos lineares, das energias ali de destaque, do potencial harmônico e do potencial de morse. Além disso, esse Hamiltoniano também é utilizado dentro da função partição. Agora, um parâmetro que é muito importante na desnaturação é o estiramento médio relativo das ligações de hidrogênio. É que é esse Y de M, que o valor deles nos fala se o ácido nucleico foi desnaturado ou não e qual foi a intensidade dessa desnaturação. Porque a gente já sabe que para a DNA, por exemplo, eu conheço ali as distâncias entre as ligações de hidrogênio, que variam de 2,8 angstrom até 3. Tá, então vou entrar agora no projeto em si. Então, é importante definir primeiro os mismants. Agora, para chegar nos mismants, a gente tem que lembrar o que é um par de base do tipo Watson-Trick. No caso do DNA, é um par do tipo AT e CG. E no caso do RNA, AUGC. No caso desse RD, os pares passam a ser um RA-DT, em que esse R minúsculo indica RNA, e o D minúsculo DNA. Então, RA-DT, R-I-U-D-A, R-G-D-C, R-C-D-G. Então, os mismants, basicamente, é uma definição de pares do tipo não Watson-Trick. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, um A ligado com A, C-T, U-C, e GG. Então, de acordo com os dados, os conjuntos de dados que nós temos, foram obtidos 86 parâmetros, sendo 13 potenciais de morse, que é o D, que é aquele responsável por manter a ligação de hidrogênio, ou seja, é uma energia suficiente para romper a ligação de hidrogênio. Tem 73 destaquins, que é aquele do empilhamento, que são os potenciais harmônicos. E aqui, na tabela 1, eu coloquei os morses. Esses dois coloridos são os de maior valor, o G e TG, e os menores são CC e o AA. E aqui tem uma curiosidade extra, é que eles conseguiram sintetizar uma uracila dentro de um DNA, que é de uma ocorrência natural apenas em RNA. E isso ainda conferiu para esse tipo de par de base uma estabilidade muito alta, ou seja, eu preciso desse valor de energia no mínimo para romper a ligação de hidrogênio para esse caso. em contrapartida a isso, tem esses dois que são bem menos estáveis. Agora, no caso de um canônico, DR, eles vão ter valores de parâmetro variando de 28 a 74, ou seja, para o caso do Morse, eles têm parâmetros de Morse, no caso do DR, eles têm os valores de Morse menores ainda do que os canônicos. Apesar de serem 73, né, CAS, aqui eu separei só alguns e eu também destaquei coloridos que são maiores. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o AUTG tendo 23,35. Isso aqui, entre parâmetros, é o erro, né? E aqui, o menor seria esse TA, AA, que é 0,005. Então, tem uma extremidade de valores muito grande. E uma outra curiosidade é a posição do par de base vizinho ao mismate. que aqui, por exemplo, eu tenho um AUTG. Só que o TG, AU, tem um valor de cerca de 10 vezes menor a esse par aqui, a esse tipo de combinação. E aqui, para comparação também, no caso do canônico, os valores já são menores, estão variando de 0,9 até 4,3 eletromontos por nanômetro quadrado. Bom, então, como eu disse, aquele Y, que é o estiramento médio relativo das ligações de hidrogênio, é uma maneira de visualizar como foi a desnaturação. Então, é uma maneira visual da gente observar isso através de gráficos. Então, pegando algumas sequências desse DR de uma referência aqui de 2019, ele tem um canônico, o par normal, natural, que a fita de cima é um DNA, a de baixo é um RNA. Aqui, esse primeiro é uma modificação na posição 5 do RNA, que ele trocou um U por um A, então, formou um mismatch do tipo AA. Aqui, modificou a 12, trocou um G por um C, então, formou um CC. E aqui, a última modificação na posição 18. Trocou um C por um A, então, virou um par do tipo GA. Então, aqui eu tenho aquele Y, que é a média do deslocamento aqui, em função da sequência que aqui são as combinações. Então, o par TA, CG e assim, excessivamente, até o da outra extremidade. Esses valores são como se fossem o valor inicial após o rompimento da ligação de hidrogênio. Então, a gente percebe até uma estabilidade, eles não são, essa ligação de hidrogênio não se rompe de maneira tão brusca aqui no começo, né? Então, aqui já chegam os valores mais elevados e quando chega perto das pontas, a gente tem um valor muito alto. Isso tem a ver também no contato da ponta com o solvente que está ali. Então, causa mais alterações. Aqui no segundo, aqui é o canônico ainda e esse aqui em rosa destacado é o mismatch com a modificação na posição 5, né? Então, ao invés de ser um AU, a gente tem um AA. Então, a gente já percebe uma maior, né? O rompimento foi maior aqui para esse caso do mismatch e ele também influencia no que era o valor do canônico, né? Na proximidade. Aqui foi a modificação que virou um CC, né? Então, aqui é muito instável, lembrando que o CC é de uns valores de morse mais baixos, então, o mínimo de energia que é colocado ali já faz romper e a distância entre os pares é muito alta. E aqui também tem menos influência do que outros aí na vizinha. Por fim, um desses três casos mais estável é o do caso do GA, que não teve um rompimento ou um distanciamento entre as bases muito grande, né? Ele também não instabilizou muito os próximos vizinhos ali. E aqui é uma comparação entre os três casos, né? Lembrando mais uma vez que esse par aqui que é do tipo CC, que é o de menor valor de morse, é o que mais teve um afastamento entre os pares de base e seguido desse que é o AA, que é realmente o segundo valor, menor valor de morse. Então, as conclusões até o momento são que o par do tipo UG, o potencial de morse, é o mais estável desses, contrastando com o CC, como a gente pôde ver nos gráficos, os valores dos parâmetros de destaque do empilhamento, então eles estão variando de 0.0005 até 23.35, sendo menor DAAA e o maior AU-TG. Além disso, tem aquela questão da posição do par de base vizinho, né? Que pro AU-TG ele sendo maior, o TGAU é 10 vezes menor. Então, todos esses resultados, eles comprovam que é super discutido nos artigos científicos da questão da influência dos pares de base vizinho na estabilidade do MISPIT. e aqui é um agradecimento ao Sport Finance e aqui é isso. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Ótima apresentação. Depois você dá uma passadinha lá no chat pra poder dar uma olhada nas perguntas. Agora a gente vai entrar no intervalo e a gente volta à tarde. às duas horas com mais apresentação dos alunos. Obrigada, gente. Vou compartilhar aqui o intervalo. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao mais uma sessão do quinto workshop da pós-graduação de física da UFMG. Nessa sessão da TED a gente vai ter mais apresentações orais, certo? E lembrando que hoje às 18 horas, às 19 horas, perdão, às 19 horas nós teremos a mesa redonda sobre físicos no mercado de trabalho fora do magistério, né, e da academia, com quatro talks de ex-alunos da física que estão agora empregados no mercado de trabalho, certo? E aí a gente vai ter talks de cientistas de dados, da Isabela que trabalha com, na parte de energia solar, e do Leonardo que trabalha na área de marketing, certo? Então, agora nas apresentações orais da parte da tarde, a gente vai começar com a apresentação do Bruno Avelar Pouto e Silva, intitulada Monopolos na Teoria Eletrofraca. Bruno, quando puder, é só compartilhar a tela e começar. O Bruno vai ter 12 minutos para a apresentação dele, depois a gente abre para as perguntas. Ah, beleza, obrigado, vou abrir aqui, compartilhar, Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos sim. Tá certo, posso começar? Pode sim, Bruno. Ah, tá, beleza, a tela tá boa também para enxergar. Ah, sim. Ah, beleza, então vou começar. Bom, gente, boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou orientado pelo professor Bruce, na UFMG, né, e o tema da apresentação são monopólos magnéticos na teoria eletrofraca. A ideia da apresentação não foi muito focar em monopólos eletrofracos especificamente, né, eu acho que seria mais legal mostrar um pouco do background da história até chegar aos monopólos eletrofracos, acho que seria mais proveitoso e a meta da apresentação, então, vai ser mais apresentar as ideias, né, e o cenário do monopólo magnético atual, né. Então, partindo da introdução, a gente sabe, né, que o divergente de B é igual a zero na eletrodinâmica clássica, e isso significa que as linhas do campo magnético teriam que ser fechadas e não existiria monopólo magnético. Se a gente considerar isso, a minha apresentação acaba agora, né, mas o Dirac, ele conseguiu mostrar que o divergente de B é igual a zero não necessariamente significa que não poderiam existir monopólos magnéticos. E a partir daí, as pessoas usando os resultados que o Dirac obteve, né, inspirados pelos resultados, eles conseguiram procurar monopólos em outras teorias, e inclusive procurar monopólos em teorias maiores, né, de grande unificação e teorias de cordas, que mostram que o modelo padrão poderia ser uma teoria efetiva, então, partindo para os monopólos de Dirac, né, o que foi o que eu disse, né, ele tinha focado um pouco mais na visão matemática, não especificamente que o divergente de B seria igual a zero e ele iria parar de tentar, ele focou na beleza da simetria das equações de Maxwell, né, quando você insere uma carga magnética dentro das equações, e a partir daí, ele quis o desenrolar disso, né, então, para ele cancelar esse argumento de que o divergente de B é igual a zero e não existiria monopolo, o que ele fez é que ele começou, ele quis definir o potencial vetor, né, calcular o rotacional do potencial vetor, não definir ele globalmente, mas começar a definir ele de uma forma local. Isso garante, então, que você separaria o seu espaço em diferentes patches, né, em diferentes remendos, e você poderia calcular o rotacional de uma forma específica em cada uma região do espaço, igual tem mostrado nessa figura, você vê que esse A1, que é o potencial vetor, ele pode ser calculado de uma forma diferente no hemisfério norte, de uma forma diferente no hemisfério sul, e no Equador, você tem uma transformação de gauge entre esses dois potenciais vetores. Entretanto, quando a gente vai ver esses potenciais vetores, a gente percebe que existe um seno dividindo eles, o que mostra que existiria uma singularidade, né, então a gente tem uma singularidade quando o θ é igual a zero e π. Isso, então, significa que apareceriam essas estruturas que são as cordas de Dirac. E o Dirac, sempre muito genial, ele mostra que essas tecnicamente falhas na teoria dele, na verdade, viram um triunfo, né, igual quando ele acha a energia negativa e a partir daí ele encontra as antipartículas, nesse caso, ele mostra que essas cordas de Dirac, que ele supõe que são solenoides muito extensos, finos e ideais, ele supõe que o monopolo fica nas pontas desse solenoide e que ele precisa, ele não pode ser detectado, porque a partir de qualquer transformação de guia já conseguiu mover essa corda, né, e a partir daí quando ele fala que essa corda não pode ser detectada, isso implica na quantização da carga elétrica, o que é fantástico, né, porque o que acontece é que se você imaginar a corda e uma partícula que se move ao redor dessa corda, acontece um efeito de Aranov-Bohm, né, e aí a função de onda da partícula ela ganha um fator de fase. Para você garantir que você não possa observar essa corda, você precisa que essa fase seja a identidade, né, e a partir daí você chega nessa equação que mostra que a carga elétrica vezes a carga magnética tem que ser igual a um número inteiro. Então, o que o Dirac mostrou é que se essas cordas existem e elas não são observadas, isso significa que a existência de um único monopolo no universo garantiria que a carga elétrica é quantizada. Isso é incrível porque em nenhuma coisa no modelo padrão ou teoria física se propõe a explicar por que a carga elétrica é quantizada. E o Dirac mostrar isso a partir dos monopólos é uma motivação grande para você poder continuar estudando nessa área, né. Enfim, o problema dos monopólos do Dirac é que a massa deles é infinita quando você vai calcular a energia, né, e aí o problema é que você basicamente não vai conseguir detectar essas coisas, né. Mas isso abriu portas para novos monopólos, né. Outros monopólos que têm energia infinita são esses monopólos de Wu e Yang. Eles calcularam um monopólo que tem energia infinita, mas ele, diferente do monopólo de Dirac, ele é, na verdade, um defeito topológico na teoria de George I. Glashow. Então, o que o T. Ruff e Poliakov fizeram foi adicionar na Lagrangiana um termo de gauge que conseguia controlar essa divergência e calcular uma energia finita para o monopólo. E se ele tem energia finita, consequentemente, a massa seria finita também. E essa teoria de George I. Glashow é um modelo que quebra SO3 para 1 e seria, na época, uma descrição do que viria a ser a teoria eletrofraca, mas acontece que não é verdade, porque quando você faz a quebra de simetria dessa teoria, ela não apresenta os bósons Z. Então, essa teoria não apresenta um fenômeno na natureza. O que fica triste, porque a gente encontra um monopólo numa teoria, ele é não singular e tem energia finita, mas a teoria não é presente na natureza. Entretanto, você pode seguir fazendo as contas, propor um ansatz, uma hipótese de como esses campos se comportam na origem, no infinito, e a partir daí se encontra a energia desse monopólo e a partir da energia se encontraria as equações de movimento para esses campos. Eu não vou focar muito nessa parte, já vou avançar para os monopólos eletrofracos. Acho que a Maria chegou a falar um pouco sobre a teoria eletrofraca, e a gente sabe que ela existiu no universo, no início do universo, quando ele ainda era muito quente, tinha uma energia de uma temperatura de 10 elevada a 15 Kelvin, e quando ele esfria, ele passa por essas transições de fase, a força eletrofraca se quebra e você tem agora a força eletromagnética e a força fraca. As pessoas acreditavam que na época um monopólo como se fosse um sóliton topológico não pode aparecer na teoria eletrofraca, porque o que a gente faz na ideia de sólitons topológicos, para você ter uma teoria que apresente esses sólitons, o que você tem que fazer é analisar a variedade do vácuo, e a partir da variedade do vácuo, você faz um mapeamento com a sua variedade espacial no infinito. E se você consegue fazer um mapeamento não trivial, significa que quando você vai fazer o mapeamento, você vai ter um ponto descontínuo, você vai ter que fazer um desvio, e esse desvio daria energia para o seu sóliton. então a gente sempre procura teorias cuja quebra de simetria do vácuo, quando você vai fazer esse mapeamento, ela tem um grupo de homotopia não trivial. E aí quando você vai olhar para a teoria eletrofraca, você vê que o seu Riggs está em S3, o vácuo, S3 é uma três esfera, e o seu espaço no infinito, a borda dele, está em S2, então não existe um mapeamento não trivial entre esses dois. E as pessoas falam não existe monopólio na teoria eletrofraca, vamos seguir em diante e procurar em outros lugares. Entretanto, duas pessoas trabalharam nesse monopólio na teoria eletrofraca chamada de Choy Mason. Eles mostraram que se você definir o Riggs de uma certa forma, você consegue mostrar que você consegue surgir com um monopólio dentro dessa teoria. Na verdade, eles não surgiam com o monopólio, eles surgiam com o dion, mas o dion é uma partícula que tem tanto carga elétrica quanto carga magnética. E o monopólio seria basicamente um dion que não tem carga elétrica. E esse dion também já foi previsto pelo Schwing e por um físico indiano, Saha. Eles conseguiram mostrar também a mesma ideia do Dirac, que se você tivesse esse dion, a carga elétrica deveria ser quantizada. Eles generalizaram isso. Então, aqui fica a Lagrangiana, mostrada da teoria eletrofraca, e aí eles propõem um satis para essa teoria. O Riggs é escrito como Rho e como Esquici. e isso Esquici é fundamental. Não vou mostrar as contas, mas o que você consegue fazer é que como ele é definido no espaço complexo, você consegue redefinir ele de maneiras de coordenadas onde o seu Riggs vai tomar valores não no espaço complexo. Agora ele vai começar a tomar valores no complexo projetivo. E quando você vai calcular o grupo de hemotopia, o grupo fundamental do complexo projetivo, você tem uma coisa não trivial. Significa, então, que a teoria pode sim apresentar sólitons topológicos, defeitos topológicos que são partículas com carga magnética, que é o monopolo. Interessante dessa teoria também é que o ansatz dela, ela é o AMI, ele é escrito como se fosse o ansatz o monopolo de Tiruch-Polyakov e o BMI ele é escrito como se fosse o monopolo de Dirac. Então, o monopolo na teoria eletrofraca ele tem o ansatz que é um híbrido desses dois monopolos. O que é bastante interessante porque você quer basicamente retirar os caráteres que você dá quebra de simetria e dele ser um defeito topológico e por isso que você faz essa relação. A partir desse ansatz você devolve ele para a Lagrangiana, consegue calcular as equações de movimento e a energia para o monopolo. Entretanto, parece que vira um padrão, a energia ela fica infinita. Esse último termo ele é divergente, ele é uma singularidade na origem, a energia fica infinita, consequentemente a massa é infinita e você não consegue medir esses monopolos. e aí o que eu vou apresentar que foi proposto em 2017, mas o Elayel e o Felipe de Fabriz, ambos do CBPF, publicaram um artigo agora em 2021 mostrando como que você consegue eliminar essa singularidade, essa divergência na energia. O que tem outros métodos, mas esse eu achei bastante interessante. O que você quer fazer é fazer extensões não lineares no grupo da hipercarga. Então basicamente você vai ter a sua lagrangiana, a sua lagrangiana da teoria eletrofraca, mais um termo que você vai fazer uma mistura entre esses seus objetos invariantes da teoria, os objetos invariantes para o grupo da hipercarga, que é o campo Bmini e o dual dele. Quando você coloca esses objetos invariantes dentro do seu ansatz, eles devolvem esses valores. E aí a gente repara que o F, o Fzão, ele é literalmente escrito como a parte da energia que a gente quer tirar, que é a parte que diverge. E aí, quando a gente vai calcular a energia no final, ela fica o E1, que são todos esses outros termos que são finitos, mais uma parte que diverge. E aí o que a gente escreve, a gente vai subtrair ela por esse F, por essa função. A gente pode tentar pensar em como fazer essa função, mas é quase que óbvio, é claro, você vai querer escrever essa função como um F mais um Φ. Você vai escrever o F, obviamente, porque você vai querer subtrair essa parte que diverge. E esse F, então, ele vai ser uma extensão, você vai querer escrever ele, eles foram motivados a escrever como termos da eletrodinâmica não linear. Isso aconteceu porque eles viram um experimento em 2019 pelo Atras do espalhamento luz-luz, que é uma coisa que não é explicada pela eletrodinâmica clássica, acho que também não é explicada pela QED a nível de árvore, só começa a ser explicada a nível de loop, mas também é explicada pela eletrodinâmica não linear. Então, você tem agora essas extensões para o caso logaritmo exponencial e de Bornefeld. E eles conseguem achar, então, essa energia para o monopolo a menos desse parâmetro beta, que é um parâmetro de massa. No artigo deles, eu não cheguei a colocar aqui quanto que eles acham, mas eles chegam a achar coisas próximas a 10, 15, TEV, que ainda assim é muito maior do que o, não é muito maior assim, mas é maior do que o LHC consegue medir, então, não pode ir lá fazer o experimento, e porque acho que o LHC chega a chegar no máximo 15 TEV, mas aí esses monopólos são produzidos em pares, entre o monopolo e o antimonopolo, então, você precisaria basicamente do dobro de energia. Chegando às conclusões, acho que eu já cheguei aos dois minutos, nesse trabalho, a gente, primeiro, eu quis mostrar que existe uma possibilidade sim da existência do monopolo no universo que a gente vive, parece que vira uma polêmica, porque a gente sempre é meio que doutrinado a falar que monopólos magnéticos não existem, e que acho que é mais estranho que eles não existam do que eles existem, porque assim, o que a gente vê pela ideia de simetria, que é bastante importante na física, a gente vê que é muito esquisito o universo não apresentar esse monopolo, é uma frase que o Dirac falava, seria muito engraçado se o universo não fizesse uso dele. E nessa apresentação eu quis mais motivar e mostrar o cenário dos monopólos atualmente. Inclusive, no ano que vem vai ser bastante interessante não só o estudo de física de partículas, mas também o estudo para um monopolo específico, porque tem o Moedal, que é um setor no LHC, especificamente voltado para a detecção do monopolo, e o LHC passou pelo LS2, que é o Long Shutdown 2, que é quando ele, por uns três anos, para de fazer detecções e tenta melhorar os aparatos, os instrumentos para conseguir atingir níveis de energia maior. Então, a partir de março do ano que vem, eles vão começar a fazer detecções de novo, e isso é bastante interessante para poder ajudar a resolver esse mistério do monopolo. Também é interessante procurar esses monopolos em teorias maiores, unificadas e grandes unificadas, se alguém acredita que as forças na física todas foram unidas no início do universo, todas as forças foram únicas numa simetria única. E se você acredita nessas teorias grandes unificadas, o monopolo é basicamente uma implicação dessas teorias. No mais, essas foram as minhas referências, eu usei o paper original do Dirac sobre os monopolos, o livro do Srenic, e esse paper recente do Elayel, do Felipe de Fabriz. Tenho que agradecer ao Bruce pela orientação, muito obrigado, ao grupo de física de partículas que foi recém-concebido aí na UFMG, pelo professor Glauber e o Bruce, e aos alunos também, muito obrigado, pela CAPES, pelo fomento, e aos organizadores participantes do evento, pelo espaço e pelas ótimas apresentações. Obrigado. A gente que agradece pela participação e apresentação, Bruno, deu os 15 minutos, então, se alguém tiver alguma pergunta para o Bruno, pode fazer a pergunta pelo chat, a gente vai continuar aqui com as apresentações, agora é a apresentação da Alice Marques Aredes Rodrigues, a Alice está aí já? Estou aqui. Oi. Pode compartilhar a sua tela, Alice, a apresentação da Alice chama Relação entre paradoxos envolvendo valores fracos e uma interpretação realista de medições quânticas, então, Alice, você tem 12 minutos para dar tempo de responder as perguntas, no máximo 15, pode começar quando tiver à vontade. Acho que eu só... Opa! Vocês estão vendo a minha tela? Cheio? Sim. Ok, perfeito. Vou começar, então. Oi, pessoal, eu sou a Alice e essa apresentação é baseada no trabalho que eu desenvolvi durante o mestrado sobre orientação do professor Pablo e ela é intitulada Relação entre paradoxos envolvendo valores fracos e uma interpretação realista de medições quânticas. E eu começo falando sobre a origem dos valores fracos que são oriundos de medições fracas, que por sua vez é uma proposta original de 1988, uma proposta do Hara Nova e do David Albert e do Lerb Weirman, em que eles sugerem que sobre certas condições naturais de fraqueza, o resultado de um processo de medição quântica poderia definir um novo tipo de valor para uma variável quântica que eles denominam um valor fraco. E o procedimento de medição fraca, ele pode ser entendido em etapas, sendo a primeira etapa a pré-seleção, que seria a preparação do sistema quântico a ser medido em um estado conhecido, que pode ser, que por sua vez, pode ser escrito como a combinação linear dos altos estados observáveis a ser medido. e esse sistema, ele é levado a interagir com um aparato de medição. E esse aparato de medição, ele também é um sistema, um sistema quântico aqui descrito por uma função de onda FIDX. E eles interagem através de um Hamiltoniano que tem essa cara, onde A seria o observável a ser medido, é o observável que se quer medir, P é uma variável canônica de momento associada ao ao medidor e G é uma função que estabelece a intensidade dessa interação entre eles. E o efeito de um Hamiltoniano desse tipo é correlacionar estados do medidor com altos estados do observável a ser medido. Essa relação, ela aparece como um desvio da função de onda original do medidor. Por exemplo, se você selecionou um estado do medidor após essa interação, você vai perceber que a função de onda está deslocada por uma certa quantidade que é proporcional a um alto valor do observável e aí você pode inferir que esse seria o resultado da sua medição. E o detalhe, o ponto principal da proposta do artigo de 88 é que, dada uma condição de fraqueza que aparece aqui na função de agir, mais um passo no processo de medição fraca que é a pós-seleção, que é a projeção de um estado conhecido aqui representado pelo CAT-PCF nesse sistema após a interação, o resultado disso é que a função de onda do medidor ela passa a ser uma função deslocada por um valor proporcional a W e esse valor é denominado valor fraco e ele é definido dessa forma ele é inversamente proporcional aos estados de pós-seleção e de pré-seleção ele é inversamente proporcional ao produto interno entre eles então dependendo da maneira que eles são escolhidos esse produto interno pode ser por exemplo muito pequeno ou muito grande enfim a grande curiosidade e a origem de muitos paradoxos é que esse valor fraco ele pode estar fora do espectro de altos valores do observável que se quer medir e por ser um valor que aparece no desvio dessa função de onda do medidor os autores do artigo original consideram que isso seria então um resultado da sua medida mas vamos seguir para entender melhor como aparece esse resultado o próprio artigo original já é um artigo que mostra o quanto o valor fraco pode ser uma como o meu orientador gosta de chamar uma máquina de fazer paradoxos porque o artigo original ele tem um título um tanto quanto sensacionalista que é como o resultado de uma medição de um componente de spin de partículas de spin meio poderia resultar em 100 100 aqui no caso 100 H cortado enquanto a gente sabe que os altos valores de um observável que mede a componente de spin de partículas de spin meio só tem dois resultados que é H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2 que é muito menor que 100 H cortado então a proposta do esquema experimental proposto nesse artigo original em que eles introduzem o conceito de medição fraca e valor fraco está ilustrado aqui e a ideia é a seguinte você prepara um feixe de partículas de spin meio com esse spin orientado na direção alfa em uma direção alfa com relação a isso x e esse feixe de partículas ele é levado ele é levado para passar por um experimento de Stern-Gerlach orientado na direção Z onde uma medição fraca vai ser realizada a condição de fraqueza aqui por exemplo ela pode ser cumprida fazendo com que esse com que o gradiente desse desse campo magnético do Stern-Gerlach seja muito fraco então não há um desvio significativo da do feixe em que você consegue identificar os valores observados e aí esse feixe após passar pelo primeiro Stern-Gerlach onde a medição fraca é realizada ele é orientado para um segundo Stern-Gerlach agora orientado em outra direção aqui a direção x onde uma medição tradicional é feita e bom para partículas de spin meio o feixe é separado em dois e aquele feixe correspondente a partículas com spin para cima na direção x ou seja quanto o valor correspondente h cortado sobre 2 são selecionados e analisados então para esse procedimento o estado de pré-seleção seria o spin para cima na direção alfa aqui preparado e o estado de pós-seleção seria o spin para cima na direção x para o observável que se quer medir fracamente que é proposto que se meta fracamente nesse esquema que é a componente do spin na direção z o resultado do valor fraco é h cortado sobre 2 tangente de alfa sobre 2 ou seja o desvio da função de onda verificado lá no final ele é proporcional ele é proporcional à maneira que se escolhe o estado de pré-seleção quanto mais próximo de pi maior vai ser a tangente que tangente pi sobre 2 ela diverge no infinito ela tem de infinito para pi sobre 2 e é assim que se propõe que o valor fraco da componente z do spin de partículas de spin meio seja muito maior que o maior alto valor desse observável vale ressaltar uma coisa que todos os paradoxos que os paradoxos envolvendo valores fracos eles só existem porque os autores eles eles atribuem a realidade objetiva a esse desvio da função de onda do medidor após todos aqueles procedimentos da medição fraca e o que a gente quer fazer aqui é relacionar essa interpretação com uma interpretação realista do próprio processo de medição quântica que é um tanto quanto inconsistente e a interpretação realista do próprio processo de medição quântica qualquer que seja que a gente soma aqui é a ideia de que se uma medição de um observável x aqui representado pela letra xão resulta em uma quantidade xinho então essa quantidade xinho é uma quantidade que a gente se atribui ao observável xão que já existia antes da medição e que permanece a mesma após a medição essa é a interpretação realista que a gente está tomando aqui e durante toda essa apresentação é tudo que está relacionado a essa interpretação realista é representado com um tiozinho acima do observável que que se menciona e de que forma isso entra na de que forma a gente pretende relacionar isso com o valor franco bom primeiro é uma coisa que vale de nota aqui uma forma por exemplo de preparar o estado de pré-seleção seria por exemplo fazer a medida de um observável xão que tenha o estado de pré-seleção como auto-estado quando essa medida resulta em xinho que é um alto valor de o alto valor correspondente então temos o estado de pré-seleção a mesma coisa é válida para o estado para a seleção do estado de pós-seleção fazendo a medida de cesão que tem o estado de pós-seleção como auto-estado com o alto valor correspondente cesinho essa é uma forma de selecionar para interpretação realista do procedimento mencionado anteriormente essa essa seleção e essa preparação do estado de pré-seleção e essa seleção do estado de pós-seleção ela implica que no intervalo entre entre essas medidas tem um valor atribuído às grandezas Bzão e Czão que são iguais a Bzinho e Czinho os alto valores correspondentes então a gente elabora uma hipótese se o observável que eu quero medir que é Azão se eu puder reescrever ele como uma combinação de Bzão mais Czão então para a interpretação realista do procedimento de medição há então também associado a uma quantidade uma quantidade que vai ser proporcional a as quantidades associadas a Bzão e Czão que aqui no caso é Bzinho mais Czinho ok guardamos essa informação ótimo então se for possível reescrever o observável A dessa forma temos uma quantidade associada para a visão realizada do procedimento de medição e reescrito dessa forma se voltando lá para a relação de valor fraco se substituímos a reescrito dessa forma na relação de valor fraco fica claro aqui substituímos a relação de valor fraco fica claro que aqui por exemplo B pode atuar no estado de pré-seleção já que ele tem o estado de pré-seleção como alto estado atua aqui resulta em Bzinho temos um numerador no numerador e denominador o produto interno entre pós-seleção e pré-seleção então ficamos só com Bzinho e a mesma coisa válida para o segundo termo dessa soma então encontramos que mais uma vez se a hipótese for verificada que é possível escrever A dessa forma então a gente encontra que a W é igual a Bzinho mais Czinho que é igual ao valor associado a para interpretação realista do próprio processo de medição então é aqui que a gente verifica que existe uma equivalência entre as duas coisas mas precisamos verificar se é possível reescrever o observável dessa forma voltando para o exemplo da medição de uma componente de spin onde o estado de pré-seleção seria o spin para cima na direção x só é possível reescrever o observável medido fracamente que é a componente de spin na direção z como uma combinação de S alfa que tem o estado de pré-seleção como auto-estado com o valor correspondente a repartida sobre 2 e Sx que tem o estado de pós-seleção como auto-estado com o valor correspondente a repartida sobre 2 ou seja para a interpretação realista do procedimento de medida teria associado a S S alfa um valor S alfa tio que seria igual a H cortado sobre 2 a mesma coisa seria a verdade para Sx tio e portanto existe um valor associado para existiria então um valor associado para Sz tio que fazendo as contas que não temos tempo eu vou culpar vocês disso resulta em Sz tio igual a H cortado sobre 2 verificamos a igualdade uma vez que foi possível escrever o operador dessa forma recuperamos o valor fraco conclusão essa interpretação essa interpretação que dá uma realidade objetiva para o valor fraco aquele desvio da função de um independente do quão anômalo ou esquisito que seja esse resultado que os autores originais sugerem que aquilo seria um resultado de fato da medição a gente associa a gente verifica que há uma equivalência entre esses esses valores fracos dos paradoxos com uma interpretação realista do próprio processo de medição quântica independente de ser que não necessariamente é fraco ou não e então uma maneira de evitar todos esses paradoxos seria simplesmente abandonando essa interpretação realista uma vez que ela pode apresentar inconsistências e é isso eu espero ter sido não ter sido muito afobada e eu queria agradecer a vocês pela oportunidade e paciência a gente que agradece a participação e no workshop e apresentação Alice agora se alguém tiver alguma pergunta para Alice como a gente não tem mais tempo pode fazer a pergunta pelo chat que a Alice responde perdão o chat foi não não então Alice continua respondendo as perguntas no chat se alguém tiver alguma pergunta para fazer a gente agradece novamente a apresentação da Alice agora a gente vai para a apresentação da Natália Pereira Rezende a Natália está aí? o título da apresentação da Natália é aplicação de dispositivos baseados em nanomateriais para detecção de gases Natália está compartilhando a tela agora Natália você tem de 12 a 15 minutos quando tiver pronta é só começar certo só estou achando o pointer aqui não achei a opção de pointer está nesse anote aqui né gente enfim achei o mouse pronto pronto pessoal boa tarde vocês estão vendo minha tela completa aí né tela cheia beleza sim a minha apresentação é sobre sensores de gás baseado sensores de gás baseado em nanomateriais então gostaria de me apresentar às vezes tem muita gente nova na pós não me conhece então como o Giovanni falou meu nome é Natália esses são os dois laboratórios que eu trabalho atualmente vocês estão vendo a tela limpa não tem nenhum excesso de informação aí tá normal ah tá beleza então eu trabalho atualmente nesses dois laboratórios meu trabalho é bem aplicado estou numa interface entre a pesquisa e propor soluções para empresas no lab de nanomateriais que é onde tem o protótipo de sensor que eu trabalho eu também concluí meu doutorado em 2019 e desde então eu venho trabalhando num projeto financiado pela Petrobras com parceria com o CT Nano para propor uma solução de sensor para Petrobras mesmo a motivação de estudar aplicação de nanomateriais para detecção de gases são nas propriedades dos nanomateriais mesmo esses materiais eles apresentam excelente resistência mecânica então inclusive podem ser resistentes a ambientes convosivos o que é muito interessante para aplicações práticas apresentam propriedades condutoras promissoras então a gente tem uma grande família de nanomateriais desde condutores semi-metais semicondutores isolantes isso permite explorar vários parâmetros do sensor e principalmente apresenta um grande área superficial ou seja, o material é basicamente área uma espessura de um átomo poucos átomos o que torna esse material muito sensível às mudanças no meio no qual ele está inserido então isso faz com que os nanomateriais tenham um grande potencial para ser aplicados como sensores de gases e por que é importante estudar essa interação, né pessoal? Conhecer o mecanismo de interação de um gás e um nanomaterial permite diversas aplicações não só na área do sensoreamento de gases mas também com catares dentre outros processos industriais e além disso se você conhece bem o modelo você consegue otimizar as propriedades do sensor chegando até possivelmente um sensor comercial desde que você otimize bem essas propriedades então existem já modelos na literatura que fala se eu tenho um gás doador de elétrons ele vai interagir com o nanomaterial doando elétrons e isso afeta a condutividade do material a depender do portador majoritário desse material se for um gás que rouba elétrons vai fazer o processo contrário mas na prática quando você está trabalhando com dispositivos de nanomaterial não é somente isso que acontece não é uma troca de carga pura ali na superfície do material não a gente nós temos diversos trabalhos no laboratório de nanomateriais que mostram que essa essa reação pode acontecer nas diversas interfaces dos nanomateriais descobrindo isso conseguimos otimizar o sensor e por que não evoluir para um produto comercial e para isso devido às características usando sensores eles têm sim com vários muito potencial para se tornar sensores comerciais e para isso eles têm que suprir essas várias demandas aqui para se tornar um sensor comercial como alta sensibilidade seletividade não adianta eu colocar um sensor eu quero trabalhar detectar CO2 no ar e aí o sensor ele é muito sensível ao oxigênio mais sensível inclusive do que com CO2 então isso não vai funcionar a gente tem que trabalhar seletividade tempos de resposta e recuperação para fazer várias medidas estabilidade então são esses todos esses parâmetros aqui e os nanossensores têm grande potencial para superar isso principalmente essa questão do tamanho reduzido então o tamanho reduzido você pode colocar esse sensor dentro de tubulações e monitorar o processo e isso é bastante interessante como essa área essa interação também pode ser bastante rápida então os tempos costumam ser tempos de resposta rápidos e então é descobrir o mecanismo mesmo e para conseguir melhorar todos esses parâmetros do sensor bom e aí pessoal quero falar um pouquinho de aplicação né eu escolhi falar do meu principal trabalho do doutorado que foi detecção de hidrogênio através de dispositivos de uma camada de MOS2 esse é um trabalho que vai testar bem como a gente opera como a gente estuda a fundo o mecanismo para tentar otimizar o sensor e esse trabalho então nós utilizamos um dispositivo um PET de MOS2 sobre óxido de silício essa que é a imagem óptica do dispositivo e monitoramos a corrente em função da tensão de porta ao longo do tempo de exposição ao hidrogênio olha que interessante então olhando essa curva aqui curva azul claro tempo zero de exposição ao hidrogênio curva vermelha o máximo de tempo quando a curva saturou e parou de movimentar em presença de hidrogênio então a gente vê uma mudança na corrente um aumento na corrente o interessante é que a gente também observa um eslocamento na tensão linear do dispositivo e uma mudança nessa inclinação da curva de corrente em função do gate isso indica que houve tanto transferência de carga como melhora na mobilidade do dispositivo bom observando isso nós começamos a fazer algumas hipóteses então temos várias interfaces aqui do sensor aqui a primeira interface que a gente pensou foi a interface contato M1S2 existem vários trabalhos com outros gases que não o hidrogênio que mostram que pode acontecer uma modulação uma redução ou um aumento na barreira shot que entra em contato M1S2 diante da exposição ao gás também tinha a hipótese de ser passivação dos defeitos do óxido de silício o óxido de silício é muito defeituoso e pode cobrar cargas do M1S2 de forma que a mobilidade do dispositivo diminua então a interação com o hidrogênio poderia haver a passivação desses defeitos e o retorno dos elétrons para o canal do M1S2 e por fim mesmo a superfície do M1S2 em uma questão de troca de carga o que não vai explicar a melhora na mobilidade bom então nós fizemos um experimento uma medida quatro pontas que exclui a influência dos contatos e a sensibilidade permaneceu a mesma portanto a gente eliminou essa interface bom colocamos um BN num substrato de BN que é um substrato de alta qualidade por isso que os japonês estão aí com milhões de artigos os japonês que nos forneceram esse BN que é de alta qualidade e aí a gente viu que a sensibilidade permaneceu a mesma bom então aqui também não é na interface bom só resta transferência de carga para o M1S2 bom mas aí chega não vai ter mais nenhum bom mas aqui é interessante que a gente começou a pensar qual o mecanismo então tem doação de elétrons para o M1S2 como está acontecendo então a gente foi na literatura encontramos alguns trabalhos teóricos que propõem a dispersão dissociativa do hidrogênio na superfície do M1S2 facilitada pela presença de vacâncias a gente a gente pensou o M1S2 esfoliado e vai ter vacância por definição quando você esfolia você pode criar vacâncias ali então pode acontecer isso de fato a quebra do hidrogênio facilitada pela presença de vacâncias no M1S2 que corroboram com os trabalhos aí teóricos mas bom ele propõe isso é meio complicado né gente sem nenhum experimento porque quebrar hidrogênio é difícil e aí né com a infraestrutura do laboratório e sugestão do professor Angelo nós passivamos os defeitos da superfície do M1S2 com óxido de alumínio e crescimento de ALD o crescimento de ALD ele pressupõe que a nucleação vai ser num sítio de defeito da superfície do substrato utilizado para o crescimento então a gente considerou que houve passivação dos defeitos com óxido de alumínio e aí a sensibilidade diminuiu então a gente fala olha pode ser alguma questão de vacância sim é interessante e aí escrevemos o trabalho feliz é agora passa na mão né vem vem título de doutorado o artigo está pronto bom aí os referidos vocês falaram não vamos lá se vocês se vocês propõem que é vacância eu quero que vocês aumentem aumentem as vacâncias e mostrem que a sensibilidade também aumenta só que produzir vacância de forma controlada no M1S2 vacância de enxofre né não quero vacância de molibdeiro não quero defesa na rede eu quero vacância de enxofre é um processo difícil mas a gente tentou simular o proposto pelo Ciferis e aí conseguimos finalmente né o aceite desse trabalho na Divância de Electronic Materials é um trabalho né que eu tenho bastante orgulho porque é uma trajetória toda de experimentos pra definir onde ocorre a reação é lógico que pra sim bater o martelo 100% é isso é vacância precisava de uma caracterização estrutural do M1S2 que a gente não tinha no departamento mas a gente tem um forte indício aí que a questão é vacância então isso ilustra né como importante é estudar o mecanismo a fundo ah Natalia esse sensor evolui pra um sensor comercial esse no caso não gente nosso trabalho aqui mais interessante foi mostrar essa reação mesmo porque não tinha trabalho explicando essa questão da interação do dispositivo de monocamada de M1S2 com hidrogênio então a gente explorou bastante isso só que os tempos de resposta desse sensor eram longos né então ele não evoluiu pra um comercial e pra otimizar o sensor a gente precisava criar vacâncias e isso é um processo difícil né bom e aí terminei o doutorado né o meu doutorado não foi somente o estudo de sensores eu também estudei algumas propriedades do dispositivo né em temperatura mudança de substrato mas é isso bom vou falar só do meu projeto atual esse projeto é uma parceria com a Petrobras eu tenho uma grande satisfação de trabalhar nesse projeto já há quase três anos é não posso dar grandes detalhes né porque infelizmente o carro do picolé tá passando gente vou ter que continuar bom é é uma parceria com a Petrobras a gente tem que entregar um protótipo né a proposta é entregar um protótipo de sensor de CO2 em gás natural e a gente pra fazer aqui nesse nesse trabalho já não é questão mais já já as preocupações já mudam né então não é conseguir os resultados pra fazer um bom artigo uma boa publicação a gente tem prazos né a gente precisa entregar um produto dentro do cronograma proposto pela empresa e muitas vezes a empresa quer isso pra já trabalhar muito rápido e o nosso tempo né de pesquisa ele é um tempo longo então é difícil conciliar isso bastante desafiador e ao mesmo tempo né muito interessante entender como se dá essa interface de pesquisa e solução pra empresa e aí pra isso né pra desenvolver um produto um produto não um protótipo ainda o produto a gente visa em próximos termos de colaboração esse é entregar um protótipo a gente tem uma grande equipe aqui né onde o professor Rodrigo né ele foi quem idealizou esse projeto quem teve né vamos dizer assim a coragem de a gente propor essas alternativas essa solução pra Petrobras na parte que talvez a gente consiga dar uma boa contribuição pra esse problema que vocês têm os professores né eu atuo como supervisora nesse projeto aos demais membros da equipe e amanhã amanhã isso na sexta-feira tem a apresentação do Vinícius o Vinícius ele é estudante de mestrado e o tema da dissertação dele vai ser justamente essa é os trabalhos obtidos nesse projeto com em parceria com a Petrobras então somente um resumo nós conseguimos produzir um elemento escalável aqui pra o senso por um elemento sensitivo antes nós trabalhamos muito com fetes nas transistores de materiais esfoliados que é difícil produzir né então a gente conseguiu escalar aqui a gente tem uma foto do protótipo e aqui medidas de diferentes concentrações de CO2 então o projeto tem evoluído muito bem com resultados muito otimistas finalizando pessoal é muito importante conhecer o mecanismo né o mecanismo da interação gás no material porque aí você consegue otimizar as propriedades do sensor e verificar se esse sensor evolui para um produto comercial ou não muitos dos nossos trabalhos no laboratório além de artigos tem gerado inclusive patentes né tanto na área de sensores de gás como sensores de vítos então é isso pessoal muito obrigado pela atenção desculpa aí o carro do picolé mas é isso né muito obrigado pela atenção beleza Natália a gente que agradece a sua participação no workshop e a sua apresentação perguntas para Natália seguem no chat se alguém tiver alguma pergunta faça no chat que a Natália responde a gente vai prosseguir com as apresentações agora é a apresentação da Maria Clara Godinho de Oliveira o título é espectroscopia ramante dispositivo elétrico de grafeno sob alta tensão a Maria Clara está aí já Oi estou pode compartilhar sua tela Maria Clara e começar quando estiver pronta eu gostaria de avisar que eu estou com um leve problema de internet talvez a minha apresentação ela trave um pouco e por isso eu não vou compartilhar a minha imagem em si bom tomei a liberdade de alterar levemente o título da minha apresentação então vou estar apresentando o estudo do efeito de altos campos elétricos na banda ramante dupla ressonância do grafeno como Giovanna já me apresentou eu sou Maria Clara e esse foi o trabalho que eu desenvolvi sob orientação do professor Leonardo no laboratório de nanomateriais e com colaboração e hoje coorientação do professor Leandro do laboratório de nanospectroscópio bom primeiro eu vou estudar e falar sobre primeiro eu vou estudar e falar sobre o espalhamento ramante então primeiro eu preciso definir o que é o espalhamento ramante ele é basicamente um espalhamento inelástico da luz na rede cristalina com a criação ou aniquilação de um fono e esse fono nada mais é do que a quantização das energias dos modos vibracionais da rede cristalina como que isso é representado eu incido uma luz no meu material é o meu material de um estado ali não excitado fundamental vai ser excitado com estado virtual ou correspondente a um estado real do elétrico e aí ao recombinar eu vou estar decaindo liberando um fono para a rede um quanto de energia para a rede mas também tirando essa quantidade da luz que está sendo emitida dessa forma eu consigo ter esse NV aqui que é a diferença desses níveis e aqui eu apresento um exemplo desse tipo de espectro é o espectro ramando grafeno mas quem é o grafeno? bom, o grafeno é um dos materiais bidimensionais mais estudados deve ser o material bidimensional mais estudado que a gente tem ele tem um arranjo hexagonal de átomos onde aqui eu apresento a célula unitária que é a primeira zona de Briluã com os pontos de alta simetria enfatizados aqui que são de suma importância para você conseguir interpretar a minha dispersão de fônus e também a minha dispersão eletrônica onde o que eu vejo é que os principais propriedades do grafeno estão justamente nos pontos K e K linha que apesar de serem mais parecidos aqui pela dispersão eletrônica eles não são equivalentes e aí as propriedades elétricas interessantes do grafeno às vezes vem justamente do que acontece em torno desses pontos K onde ele tem o gap nulo sendo o semicontor semimetal de gap nulo e também uma dispersão linear que faz com que os elétrons comportem como férmios sem massa bom quais são as bandas do grafeno a primeira delas que é o processo mais convencional da ressonância é a banda G que está aqui no centro da zona de Briluã onde é uma como que eu falo isso uma degenerescência dos fônus óticos no plano longitudinal e transversais então tem os modos de vibração dele aqui representados dessa forma aqui com o movimento dos átomos e aqui essa banda é perto de 1600 como que é esperado aqui no espectro apresentado bom as outras bandas que aí eu vou estar apresentando qual que é a banda de dupla ressonância que é importante para esse trabalho elas representam esse movimento de respiração dos meus exáguos e é um processo bem diferente do que o convencional da banda G então o meu paralelo é um buraco ele é criado e aqui no caso da banda D por exemplo ele é espalhado por um defeito para um a proximidade de um cone de Dirac com um K inequivalente e de novo ele é espalhado por um fono transversal óptico aqui nas proximidades de K porque esse fono ele troca momento com o elétron então ele tem que ter momento e ele está representado aqui é nessa proximidade que acontece a transferência no caso da dupla ressonância o que acontece é que o meu elétron ele é espalhado pelo fono para o K inequivalente e novamente espalhado para o seu K anterior antes de recombinar de forma que a minha banda de dupla ressonância ela é exatamente o dobro dessa banda D e aí aqui vale lembrar que a banda gelinha ou 2D como essa também é conhecida ela é proporcional à energia da luz incidente por que que isso acontece porque aqui quanto maior a energia que eu incido no material mais alta vai ser essa excitação que o meu elétron vai estar numa região mais alta do cone de Dirac que vai precisar logo de um fono com um momento maior para ser espalhado entre os K e e quando você vai observar aqui no fono ETO nas proximidades de cá ele também tem esse comportamento linear de forma que quanto maior o momento maior vai ser a minha energia relativa a esse fono bom então a partir do espectro ramangrafeno como várias apresentações de ontem foram vistas a gente pode estudar várias propriedades físicas dele e uma delas aqui estão as três que eu vou focar a primeira delas é a tensão mecânica então esse experimento aqui ele reproduz uma tensão uniaxial mas esse fenômeno também é observado para tensões mecânicas isotrópicas onde eu sempre vou observar no caso onde eu tento forçar essa expansão no volume do material eu sempre vou ver um desvio diminuindo as energias da banda tanto da 2D quanto da G e aí para casos extremos eu chego a ver no caso da tensão uniaxial eu chego a ver a duplicação tanto da banda G quanto da banda 2D apesar de que esse experimento aqui a duplicação da banda 2D ainda não foi vista e aí vale notar que a correlação entre o desvio dessa banda e da banda G ela é bem característica aqui a gente pode observar que é da ordem de 40 cm a menos 1 enquanto aqui ela é da ordem de 20 e isso é algo muito característico para a tensão isotrópica por exemplo a relação é de 2.2 vezes a banda G da 2D para a banda G tem outro fator que altera esse espectro também é a temperatura e aqui está um trabalho onde eu reproduzi em colaboração com o laboratório de espectroscopia da UFMG onde a gente encontrou os mesmos coeficientes e a temperatura foi variada de 80 Kelvin até 510 e aí eu fiz essa correlação da tensão mecânica nesse tipo de gráfico onde eu observo que ela segue ali razoavelmente bem a tensão mecânica a fim de determinar qual que é o tipo de processo que está acontecendo no meu material e aqui vale fazer algumas ressalvas porque eu tenho o mesmete que seria o descasamento dos fatores de expansão dos coeficientes de expansão do substrato e do grafeno que vão estar interferindo nisso e também os fatores intrínsecos à temperatura em si então aqui é válido você comparar o comportamento do sistema mas também a informação não é tão direta assim aqui eu realço o fato da banda ser de duas vezes dois vezes a desvinda da banda G bom o outro fator que altera o espectro e que pode ser correlacionado e obtido nessa formação é a redução da velocidade de fêmea através da formação da superrítica então quando eu tenho o grafeno sobre o silício são materiais muito diferentes e que estão muito pouco aderidos principalmente por causa da superfície do dióxido de silício não ser regular quando eu tenho um material que ele é muito mais plano então o grafeno ele já vai se conformar melhor e a interação dele vai ser mais fácil para o caso extremo eu tenho duas camadas de grafeno giradas no ângulo mágico essas bandas elas chegam a ficar planas mas por exemplo para o HBN ou para outros substratos como TMD talco essas coisas eu também tenho interação só que ela é de ordem muito menor tanto por causa do descasamento dos parâmetros de rede quanto também por causa das propriedades eletrônicas mas basicamente o que acontece é uma perturbação com essa pequena deformação aqui nos condos de Dirac onde apenas o valor da banda 2D ele aumenta devido a característica dispersiva dessa banda bom visando isso eu fiz através de metas de nanotabricação esses dois dispositivos de grafeno sobre HBN onde eu tenho dois contatos elétricos e basicamente medir o espectro Raman enquanto aplicava tensão eu fiz o mesmo tipo de correlação feita para a amostra variando a temperatura onde para começar a gente observa que existe a formação de uma super rede assim como é relatado nesse artigo e também para o dispositivo 3 que até a tensão de 4,5 que ele segue muito bem esse comportamento de tensão mecânica enquanto para tensões acima disso é que eu já observo algo mais próximo a uma redução da dopagem por buracos o dispositivo 2 ele foi medido depois e as medidas são mais inconclusivas justamente pelo fato de falta de volume de medidas bom outra coisa interessante que a gente observou foi justamente o alargamento da banda 2D ao qual a gente notou que a diferença de energia da largura inicial para a largura final era realmente da ordem da minha diferença de energia que existia dentro da célula unitária da mesma ordem de grandeza então a gente relacionou isso aí a uma alteração do potencial químico dos cones de Dirac basicamente o que acontece é que ao acontecer a transição de um cone de Dirac que dá um potencial químico mais elevado para um menos elevado que eu vou ver é uma como que eu posso dizer isso aqui uma distância maior para o fono espalhar uma distância um momento maior que o fono deve ter para espalhar esse elétron enquanto quando eu estou numa um cone de Dirac que está num potencial químico menor ao que vai ser espalhado que é inequivalente eu teria esse momento aqui um pouco menor necessário para esse espalhamento que produziria esse alargamento e qual que é o análogo que eu tenho para estudar essa anisotropia seria justamente a tensão mecânica uniaxial onde através de um estudo com polarização da luz onde eu uso tanto polarização incidente quanto analisada paralelas eu consigo selecionar os tipos de transição que eu tenho aqui ou no meu S ou no meu M esse ou em azul ou em vermelho aqui que estão representados com a correspondência corretinha então a ideia foi estudar o ramão polarizado para tentar provar o ponto então eu repeti as medidas que eu tinha feito no dispositivo 3 um tempo depois no dispositivo 2 aqui eu observei um comportamento similar do aumento da largura da banda 2D e eu fiz a minha medida de polarização então eu varri a polarização incidente com relação à polarização do laser e depois eu configurei essa polarização para ser ou paralela ao campo elétrico ou perpendicular ao campo elétrico e varri o meu analisador a fim de descobrir alguma diferença entre eles tanto na posição da 2D quanto na largura dela porém a tensão que eu apliquei ela foi muito baixa não gerando uma diferença de potencial químico significativa dentro da célula e também a resolução do meu espectrômetro ela não foi suficiente para eu ter dados conclusivos ou tirar conclusões a partir dessas medidas que foram preliminadas bom dentro das minhas perspectivas estão caracterizar a super rede para STM realizar medidas de polarização dispositiva de grafeno sobre o dióxido silício que é ir para um dispositivo mais simples refazer a medida de polarização para tensões mais altas e em temperaturas mais baixas para eliminar fatores térmicos também podem estar influenciando na medida e explorar outras configurações de dispositivos usando uma maior redução da velocidade de férmio então um ganho na qualidade de sinal ou até mesmo uma drenagem menor do calor e é isso agradeço a atenção ao workshop a organização as agências de fomento e a todos que colaboraram em algum nível nesse trabalho muito obrigado pela participação e pela apresentação do workshop Maria Clara a gente não apareceu a gente tem mais um minutinho dois para a pergunta ninguém perguntou nada no chat então eu vou fazer uma pergunta rapidinho o seu grafeno em cima do HBN a sua intenção é fazer dispositivos com quando o grafeno e o HBN estão alinhados ou pouco desalinhados para ter algum efeito do tipo próximo do ângulo mágico eu não tenho intenção precisa de nenhum deles eu assumo que a probabilidade maior é de não estar próximo de um ângulo mágico sem fazer a reconstrução o que para mim seria bom justamente porque eu não teria essa interferência tão forte em trabalho eu teria uma uniformidade das medidas das amostras que eu faria basicamente essa é a resposta eu não quero que isso afete tanto o problema e também que a preparação dessa amostra de ter que identificar qual que é a orientação do HBN para depois identificar qual que é a orientação do grafeno ela também é bem complicada entendi então muito obrigado novamente pela participação e apresentação Maria Clara agora agora vamos para a apresentação do João Pedro o João Pedro está aí? já estou aqui então a gente vai para a apresentação do João Pedro Carvalho Correia cujo título é Estudo de Matéria Escura Independente de Modelo João Pedro você tem de 12 a 15 minutos para a sua apresentação quando estiver pronto pode começar está aparecendo a tela certinha aí para vocês? está sim tela cheia tá bom então vou começar a minha apresentação boa tarde meu nome é João Pedro eu sou aluno do mestrado aqui do programa de pós-graduação da UFMG sou aluno do professor Bruce do grupo de partículas e cosmologia e hoje eu vou falar um pouco sobre o estudo de matéria escura independente de modelo a ideia do estudo da matéria escura que a gente está pensando aqui é envolvendo um modelo mas aí eu trouxe essa abordagem com um modelo genérico de como que é feito os processos para a gente poder entender e estudar no caso aqui eu vou começar a minha apresentação falando um pouco sobre o contexto histórico e dando um pouco de motivação sobre por que estudar matéria escura e a problemática dela aí eu vou falar um pouco da abordagem que vai envolver estudo de densidade relíquia vou fazer o uso da equação de Bolt vou separar em dois casos vou considerar a minha partícula de matéria escura termiônica e depois escalar até chegar na abundância de relíquia e poder trabalhar um pouco sobre o que a gente tem na literatura o que a gente tem de dados eu vou trazer alguns resultados envolvendo esses dois tipos e vou terminar falando um pouco sobre a detecção direta que é uma forma de trazer algumas restrições experimentais para o nosso modelo através desses experimentos de detecção direta a gente consegue pensar melhor em alguns pontos do nosso modelo então é a minha ideia de abordagem então assim começar a falar de contexto histórico eu preciso falar de duas evidências clássicas que são bem bacanas quando se pensa na matéria escura uma delas até foi a motivação do nome matéria escura e a outra também um pouco sobre a consolidação da matéria escura no estudo da física e aí primeiro no caso é na década de 30 o físico Fritz Zwick e o outro que ele fez o uso do teorema do virial e o outro é a Vera Rubin com a curva de cotação em galáxias no caso do Zwick ele pegou um aglomerado no caso aglomerado de coma e quando se pensa na massa desse aglomerado observando a luminosidade dele a gente chegava num certo resultado só que quando faz o uso do teorema virial e entende um pouco ali o movimento dentro dessa galáxia a gente chega num resultado até bastante maior do que aquele visto pela luminosidade então assim é como se ali tem uma massa extra mas essa massa a gente não está vendo ela porque não está movendo através da luminosidade e aí a gente chega no nome em matéria escura ela está ali e a gente precisa entender ela e já na década de 70 a gente teve a Vera Rubin que no caso quando a gente pensa na curva de cotação de galáxias a gente espera um certo comportamento para ela só que esse comportamento ele não é observado e quando a gente pensa na motivação para ele não ser observado ah, então ali tem uma massa extra na galáxia que está causando essa diferença e essa massa extra faz sentido para a nova observação então assim mais uma vez a gente pensando ali na existência da matéria escura no nosso universo e ainda trazendo sobre o problema de matéria escura e mais uma motivação nesse sentido de observações a gente tem através da observação de picos acústicos na radiação cósmica de fundo dá para restringir alguns parâmetros cosmológicos e dentro disso a gente consegue chegar num resultado para a densidade relíquia que é mostrando ali a existência da nossa matéria escura no universo no caso aqui eu trago um desses resultados é uma colaboração bem famosa que é a colaboração Planck ela é recente bem famosa e também recente e no caso ela dá esse valor de 0.12 no caso aqui também em função desse hzinho que é uma constante que eu vou nessas unidades no caso o hzinho ao quadrado 0.5 e quando a gente pensa nesse resultado se a gente pega a densidade relíquia para a matéria total a gente percebe que a matéria escura ela é 85% dessa matéria total então quando a gente pensa em matéria ali a gente tem 85% nesse formato dessa matéria escura que a gente ainda não concluiu o que ela é a gente está estudando a gente quer entender melhor o que ela é a gente sabe alguns funcionamentos mas a gente não sabe qual partícula ali que pode representar ela e aí é a abordagem que eu vou pensar aqui agora no caso eu vou usar a equação de Boltzmann para fazer o uso para fazer o estudo dessa densidade relíquia no caso essa equação de Boltzmann ela de um lado ela tem o operador de Liubi que vai falar um pouco sobre a evolução temporal ali da nossa partícula e já do outro lado a gente tem um operador de colisões para a gente entender melhor as colisões que acontecem dela com outras partículas e quando a gente faz a gente simplifica essa equação a gente chega nessa segunda equação aqui que é a mais famosa dentro da literatura de matéria escura no ramo de matéria escura que no caso ela vai relacionar a média térmica do produto em seção de choque e velocidade a gente tem esse H que agora é a taxa de expansão de Hubble e a gente também vai estar estudando inteiramente em função da densidade do número de partículas no caso aqui essa densidade número de partículas em equilíbrio ela é dada por essa última expressão porque a gente está considerando um limite não relativístico e aí agora a gente pode passar para o nosso modelo no caso nesse nosso modelinho a gente vai considerar dois casos primeiro a gente vai considerar essa partícula como um ferme e depois uma partícula escalar e aí primeiro eu vou falar aqui do caso fermiônico quando a gente pensa no modelo a gente vai pensar nos tipos de interação que essa nossa partícula ela pode ter outras partículas do nosso modelo padrão no caso aqui eu vou representar a minha partícula de matéria escura pelo Ki aí nós temos a partícula e antipartícula e o F vai estar representando a partícula e antipartícula de partículas do modelo padrão e esse G vai ser o nosso acoplamento que vai ser num ponto aqui que a gente vai conseguir mexer bastante quando a gente vai pensar nas observações e nos experimentos e aí no caso para o caso fermiônico a gente vai ter diferentes tipos de interação vamos ter interação escalar interação pseudo escalar a vetorial o vetorial axial e tensorial e por que é importante a gente pensar nessas interações porque é através delas que a gente vai conseguir pegar e mexer na sessão de choque que vai ser uma ferramenta importante para a gente poder resolver ali a equação de Bolt então quando a gente pensa em sessão de choque a gente pega aquelas interações que eu mostrei ali e quando a gente aplica regras de Feynman nela a gente consegue chegar nas amplitudes de espalhamento e assim a gente vai ter a sessão de choque para cada caso no caso eu coloquei todos aqui ela vai estar em função do nosso acoplamento esse c vai depender se é um léptor ou um quark e também vai ser em função das massas e esse s vai ser energia na massa de repouso e aí a gente vai fazer o mesmo para o caso escalar no caso a nossa partícula escalar vai estar representada pelo Φ e também vai estar interagindo com partícula do nosso modelo padrão e mais uma vez nós vamos ter nossos acoplamentos no caso agora dado por esse f e aí a gente vai ter o caso escalar vetorial escalar pseudo escalar vetorial vetorial axial e aí mais uma vez a gente chega e pega cada interação usa as regras de Feynman chega na amplitude de espalhamento e nós temos a sessão de choque igual ali em função dos mesmos parâmetros que eu tinha mostrado no outro caso e aí a gente vai trabalhar com a ambulância de relíquia que a gente já tem um valor ali né do Planck então assim dá para a gente fazer uma relação com o que a gente vai ter na nossa teoria com o que a gente observa no nosso universo e aí para isso a gente resolve a equação de Bolsa no caso aqui analiticamente e a gente chega nessa expressão da nossa ambulância de relíquia da nossa densidade de relíquia no caso aqui ela vai ser em função desse g estrela que vai ser o número de grau de liberdade relativístico esse a esse azinho e esse bzinho no caso eles são coeficientes que a gente vai tirar quando a gente vai fazer uma expansão parcial de onda da sessão de choque de aniquilação no caso ali que a gente já mostrou a sessão de choque no caso aqui também eu estou considerando essa partícula como um ímpio uma partícula massiva mas que interage fracamente aí a gente fazendo essa expressão a gente chega no azinho no bzinho mp é a massa reduzida de Planck e a gente já vai ter esse xf que vai ser um fator relacionado com massa e temperatura mas aqui nesse a gente vai ser dado por essa última expressão aqui com esse c sendo um parâmetro de unidade de ordem e o g o número de grau de liberdade do ímpio do nosso partícula e aí quando a gente né a gente vê como que tá como que funciona essa ambulância como que ela ela é qual que é o funcionamento dela a gente consegue fazer umas restrições aqui no nosso modelo no caso se a gente pegar o caso supermiônico aqui eu tô usando uma referência que é um artigo de 2009 de uma galera de Chicago que eles fazem esse estudo independente de modelo que eu usei aqui de norte né adaptando um pouco pra algum alguns dados mais recentes aí no caso a gente tem pra cada tipo né de interação escalar pseudo escalar e tal vetorial e axial no caso não tem a tensorial aqui porque ela é muito semelhante ao vetorial e aí a gente consegue ver como que funciona pra cada acoplamento e aqui no caso nessa linha azul eu tô comparando com o número da abundância de relíquia que a gente tem ali no caso no Planck por exemplo e aí a gente consegue ver mais ou menos ah tal acoplamento ele não funciona porque ele não bate com essa abundância mas tais acoplamentos funcionam só que ele funciona em tal limite de massa então a gente consegue começar a fazer umas restrições ali qual massa que é melhor qual acoplamento nesse tipo de interação funciona qual massa e a gente pode fazer a mesma coisa por causa escalar no caso escalar por exemplo aqui no escalar a gente consegue ver que praticamente só o 10 menos 4 que funciona e funciona até muito bem se a gente olhar então a gente já consegue pensar em umas restrições aqui pro nosso modelo pra gente trazer uma conclusão bacana do que que é o nosso modelo e aí eu passo agora pra vou casar aqui um pouco a teoria com o experimental trazendo um pouco aqui a existência de experimentos que podem ser interessantes pra trazer restrições pro nosso modelo e a gente entender melhor ele no caso aqui eu escolhi a abordagem de detecção direta ela é feita observando o espalhamento entre a nossa partícula o ímpio com o nucleon no caso aqui eu vou trabalhar com esse espalhamento independente de spin porque ele é mais existente na literatura sabe existem mais dados envolvendo ele então é mais bacana vai trazer melhores resultados pra gente e aí no caso a sensação de choque ela vai ser dada em função das massas em função do número da massa atômica do nosso nucleon e a gente vai ter esse acoplamento efetivo com prótons e nêutrons que eles são escritos em termos do acoplamento do ímpio com quark e aí no caso se a gente fizer algumas considerações e a gente chegar aqui nessa sessão de choque no caso aqui vai ser dado por sessão de choque por nucleon a gente chega nessa expressão que vai ser em função das massas e de um acoplamento e esse acoplamento ele é em função do acoplamento que a gente tem ali no nosso modelo então assim vai ser interessante pra gente fechar mais restrições ali dentro dos acoplamentos quais que funcionam melhor aí no caso aqui eu trouxe uma gama de alguns experimentos existem vários eu escolhi esse aqui que eles são mais famosos mais recentes e tal no caso aqui eu trouxe cinco esse Zenon 1T ele é na Itália o Lux nos Estados Unidos e o Panda X2 na China os três eles funcionam parecidos assim a abordagem deles é bem parecida todos os experimentos aqui praticamente são subterrâneos porque facilita pra poder blindar a nossa observação de ruídos de fundo por exemplo raios cosmos vão trazer isso decaimento beta raio gama então assim uma maneira de poder blindar melhorar um pouco os dados é fazer ele subterrâneo aí no caso desse Zenon 1T do Lux e do Panda X eles são todos dados eles fazem uso do Zenon e o uso de uma câmera de projeção de tempo e aí ao observar detectar cintilações e ionizações no Zenon eles conseguem fazer umas fotos e com essas fotos eles conseguem recriar as posições do evento em 3D então assim entender melhor como que aconteceu ali nós temos também esse super CDMS ele já faz o uso da detecção de fônus e de ionização no caso gerado dentro de um cristal através das colisões e aqui ele ainda faz o uso de um sistema criogênico pra poder manter a temperatura baixa e facilitar a detecção pra poder diminuir um pouco a questão dos fluidos e por último esse pico 60 ele já faz o uso de uma câmera de bolhas e ao tirar foto dessas bolhas fazer a reconstrução das posições do evento e aí a gente tem todos esses dados desses experimentos e a gente consegue pegar e colocar o nosso modelo se a gente fizer um gráfico aqui comparando aquela seção de choque que eu mostrei e relacionando com os experimentos a gente já consegue trabalhar melhor com os acoplamentos a gente já vê que por exemplo o 10 a menos 4 ele não tá tão dentro do intervalo dos nossos experimentos então ele já não é tão interessante já os outros eles vão funcionar em certas massas e aí a gente consegue que nem eu falei chegar a vários tipos de diferentes restrição pra gente entender melhor como vai ser o nosso modelo e por que que eu achei interessante trazer isso porque o estudo de matéria escura quando ele é feito dessa forma ele segue esses passos ele faz o uso do punk ele faz o uso desses experimentos pra poder restringir melhor o nosso modelo ver o que que ele tá funcionando ou se ele não funciona e entender melhor os fatores que estão dentro do nosso modelo aí no caso eu segui esse artigo de 2009 da galera de Chicago do Beltran, Hooper e do Colby que eles fizeram essa abordagem independente do modelo que é um jeitinho de fazer didático de como que é feito o processo de entender a matéria escura que é uma área em aberto da física é uma área grande quando a gente pensa e até é moderno se pensar atual então é bacana estudar eu também fiz o uso do plan por causa dos resultados e por último esse último artigo que é de onde eu tirei os dados sobre a detecção direta ele resume vários tipos de experimentos eu falei ali de cinco mas são vários e são abundantes e interessantes para a gente poder aplicar no nosso modelo e foi isso que eu pensei hoje mostrar melhor como está sendo o meu estudo com o Bruce qual é a nossa ideia no que a gente está focando e mais ou menos como é o funcionamento dos passos que a gente tem para poder fazer esse estudo e aí muito obrigado pela apresentação por poder fazer essa apresentação e também qualquer dúvida eu estou aí posso responder no chat e podem perguntar estou à disposição boa tarde bom restinho de evento para todo mundo muito obrigado João Pedro então pessoal a gente agradece o João Pedro pela participação e pela apresentação do workshop quem tiver perguntas para o João Pedro pode pegar e fazer no chat que ele responde lá agora a gente vai seguir pelo devido ao tempo com as apresentações com a apresentação do Frederico Barros de Souza que colocou o título aqui em inglês para ajudar a gente o título é Revealing Atomically Sharp Interfaces of Two-Dimensional Lateral Header Structures by Non-Linear Optical Imaging então Fred quando você estiver pronto é só colocar a tela cheia e apresentar beleza vocês estão vendo já a minha tela cheia? a tela para mim não está aparecendo como tela cheia aqui ainda não se estiver cheia para você coloca descompartilhar e tenta compartilhar de novo que acho que dá certo agora foi? ainda não deixa eu tentar e agora? agora foi beleza então boa tarde a todos meu nome é Frederico Barros de Souza eu sou aluno de doutorado professor Leandro Malardi e hoje eu vou apresentar esse estudo das interfaces atomicamente finas de heterostruturas laterais bidimensionais através de ótica não-linear então primeiro eu vou apresentar um pouquinho sobre quem são essas heterostruturas depois falar sobre os efeitos de ótica não-linear que a gente usou e enfim apresentar os resultados alcançados até aqui então antes de falar sobre as heterostruturas em si é importante a gente comentar um pouquinho sobre quem são esses materiais bidimensionais utilizados para formar essas heterostruturas então hoje a gente tem uma diversidade muito grande de materiais bidimensionais que foram sendo descobertos e bem sendo estudados ao longo dos últimos anos e aqui eu trouxe três exemplos então nós temos o grafeno que é um semimetal a família das monocamadas dos dicalcogenitos de metais de transição as CMDs que são semicondutores e o nitreto de boro que é um isolante então a gente vê que esses materiais possuem propriedades muito distintas entre si e consequentemente eles podem ser utilizados para distintas aplicações também agora além dessas diferentes aplicações que eles podem ser utilizados a gente pode também combiná-los a fim de ter novas estruturas que é o que nós chamamos de heterostruturas e quando a gente combina materiais com diferentes propriedades em uma nova estrutura a gente tem essa heterostrutura com propriedades ainda mais distintas daquelas que cada material apresenta separadamente e fazendo isso então a gente abre um mundo de novas possibilidades para essas heterostruturas uma vez que a gente tem uma grande liberdade de materiais que a gente pode utilizar de maneiras com que a gente pode formar nessas heterostruturas e criar essas heterostruturas com as mais diversas propriedades óticas e eletrônicos e daí vem o grande interesse em não só gerar crescer essas novas heterostruturas mas também caracterizá-las e um exemplo que a gente tem são as heterostruturas laterais dos dicalcogenetos de metais de transição dos TMDs e então diferente daquela que apresentaram no slide anterior que era uma heterostrutura vertical com materiais bidimensionais empilhados verticalmente aqui nesse caso nós temos diferentes TMDs sendo lateralmente crescidas ou seja uma do lado da outra assim como mostrado aqui nessa imagem ilustrativa e o interessante é que como igual comentei essas TMDs elas são eles são semicondutores esses TMDs são semicondutores e no caso de monocamadas de TMDs nós temos semicondutores de gato direto ao crescer essas heterostruturas laterais o que a gente forma aqui na interface entre essas duas TMDs são junções que como já foi mostrado são heterojunções PN e com isso esses materiais apresentam então um grande potencial de serem aplicados em dispositivos optoeletrônicos como LEDs transistores fotodetectores e assim por diante agora há um desafio grande no crescimento desse tipo de material já tinham alguns métodos de crescimento mas ainda era desafiador ter um método de crescimento capaz de fornecer essas heterostruturas com transições abruptas entre essas TMDs e livres ali de impurezas em 2018 nesse artigo aqui na Nature foi publicado um método de crescimento denominado One Pot Growth por CVD um método de crescimento heteroptaxial que mostrou ser capaz de fornecer essas heterostruturas laterais de alta qualidade e hoje nós temos uma colaboração com o grupo do Praçana que foi quem desenvolveu esse método de crescimento e ele nos fornece esse tipo de material para que eles possam ser estudados através de ótica não linear e aí o primeiro processo ótico não linear que a gente se propôs a estudar foi esses materiais foi a geração de segundo harmônico que a geração de segundo harmônico é um processo então quando dois fótons de mesma energia interagem com o material e geram um fóton com o dobro da energia e a geração de segundo harmônico vem sendo muito utilizada para estudar esses materiais bidimensionais e um exemplo por exemplo através de medidas resolvidas com a polarização utilizar a geração de segundo harmônico para obter informações sobre a orientação cristalográfica desses materiais no entanto essas heterostruturas laterais de TMDs ainda não foram muito investigadas por geração de segundo harmônico e o que primeiramente a gente se propôs fazer nesse trabalho é exatamente estudar uma heterostrutura lateral de monocamadas de MOSE2 com WSE2 através do imaginamento por geração de segundo harmônico então aqui a gente tem uma imagem ótica do material que a gente estudou onde aqui num contraste mais escuro a gente tem o MOSE2 e num contraste mais claro o WSE2 e a primeira coisa que a gente fez foi o imaginamento por geração de segundo harmônico para diferentes comprimentos de onda e aí lembrando se a gente está excitando nossa amostra com determinado comprimento de onda então ela vai emitir o segundo harmônico na metade do comprimento de onda que é o equivalente ao dobro da energia e o que a gente percebe aqui nessas imagens de intensidade de segundo harmônico é que há uma transição das intensidades relativas de cada região variando esse comprimento de onda então para certos comprimentos de onda a gente tem a região de WSE2 com emissão maior para outros comprimentos de onda a gente tem a região de MOSE2 com essa emissão mais intensa agora o mais interessante acontece quando as intensidades do WSE2 e do MOSE2 são similares que é quando a gente vê aqui aparecendo uma intensidade relativa maior nas interfaces nessas regiões que eu comentei que são tão importantes desses materiais a gente pode ver isso tanto pelo pela imagem de intensidade quanto pelo perfil de intensidade traçada ao longo dessa linha também e aí para entender melhor esse efeito que a gente fez em sequência foram medidas resolvidas para polarização nessas três regiões e a gente viu que está plotado aqui nesse gráfico que tanto a região de WSE2 quanto a região de MOSE2 quanto a interface todas possuem a mesma orientação cristalográfica e isso tornou possível a gente propor um modelo de intensidade de segundo harmônico para a interface e então assim cada região o MOSE2 tem seu campo de segundo harmônico gerado o WSE2 também gera seu campo de segundo harmônico e o que a gente propôs que já foi mostrado na literatura é que a intensidade na interface é a superposição coerente desses dois campos aqui e uma vez que esses materiais possuem a mesma orientação cristalográfica então essa superposição coerente ela daria uma interferência construtiva entre esses dois campos e aí a gente foi capaz de formar esse modelinho aqui para a interface de uma interferência construtiva onde a gente introduziu esse fator gama aqui devido a possibilidade de uma diferença de fase intrínseca entre esses dois materiais que viria de uma possível diferença entre as suscetibilidades de segunda ordem deles que também já foi mostrado na literatura e aí a gente fez então a gente plotou as intensidades para vários comprimentos de onda de emissão aqui dessas três regiões do MOSE2 do WSE2 e da interface e também a gente plotou o modelo dessa interferência construtiva para um fator gama de 0.5 e a gente vê que que esses tanto o medido o experimental quanto o modelo eles casam bem o que mostra que nós temos um modelo razoável essa explicação através dessa superposição coerente então para concluir essa parte dessas primeiras medidas o que a gente observou foi um aumento na emissão de segundo harmônico na interface dessas heterossistruturas laterais de TMD esse foi um efeito que ao nosso conhecimento não havia sido reportado até então e a gente explicou ele como uma superposição coerente dos campos de segundo harmônico de cada material e isso abre a oportunidade da gente utilizar essas heterossistruturas para aplicações fotônicas e mais do que isso esse estudo mostra também o poder da microscopia de geração de segundo harmônico para revelar características monométricas desses materiais bidimensionais esse trabalho foi recentemente publicado nesse artigo aqui na revista 2D Materials e logo em sequência o nosso maior interesse foi em ver se haviam outros efeitos de ótica não linear ocorrendo também nesse material para outras regiões de comprimento de ombro então lembrando que aqui se o material está emitindo em 420 é porque a gente estava excitando ele em 840 então a primeira região que a gente foi observar é uma região abaixo de 840 e aí a gente percebeu que havia ali também um processo ótico não linear ocorrendo que a primeiro num primeiro momento pareceu bem similar com o que a gente havia visto para a geração de segunda harmônica ou seja essa transição nas intensidades relativas aqui dos materiais variando o comprimento de onda então uma região WSE2 emitindo mais outro MOS2 emitindo mais e novamente quando a emissão é similar dos dois materiais dos dois homínios há um aumento expressivo aqui da emissão da interface agora por que que isso não é mais geração de segunda harmônica porque nesse caso a gente estava usando aqui um filtro um filtro passa banda em 620 nanômetros e isso está fora ali de onde seria a emissão do segundo harmônico que seria para esses comprimentos de onda mais ou menos em 400 então aí a gente vê que não que é um efeito ótico diferente que está acontecendo agora a gente sabe que é um efeito não linear por que? porque a gente está observando um sinal mais energético um sinal com energia maior do que a energia que a gente está a energia que a gente está incidindo na nossa amostra ou seja a gente está incidindo em mais ou menos 800 nanômetros e coletando aqui um sinal em 620 nanômetros ou seja coletando um sinal com energia maior então isso viria de um processo não linear e mais do que isso a gente percebe também que esse efeito aqui nas interfaces ele não vem de uma simples interferência como no caso do segundo harmônico porque a gente vê que o aumento em relação ao material o aumento na interface em relação aos materiais é mais do que o dobro não podendo vir então de uma simples interferência construtiva bom, para entender melhor esse efeito a gente fez um perfil de excitação para esses materiais varrendo aqui vários comprimentos de onda de excitação a gente vê que realmente existe uma região aqui onde a interface tem uma emissão maior e a gente vê também que esses dois materiais o WSE2 e o WSE2 eles seguem ali um padrão ressonante com o Exton A desses materiais que está logo aqui abaixo ele parece seguir esse padrão de ressonância com os Exton A além disso a gente tirou os espectros de cada região e aí a gente vê que esse espectro mostra que essa emissão provavelmente vem de uma luminescência não linear devido ao o tanto que essa emissão aqui é larga a largura dessa emissão agora a gente procurou esse tipo de emissão aqui na literatura desses materiais e a gente não encontrou não só para essas heterostruturas laterais como para quaisquer TMDs separadamente isoladas então antes da gente entender esse efeito aqui para as heterostruturas a gente precisa entender para as TMDs separadamente e para fazer isso a gente fez essas mesmas medidas para um MOSE2 uma monocamada de MOSE2 esfoliada para ter certeza que esse efeito não viria de nenhum defeito estrutural nem nada disso a gente viu fazendo aqui novamente tirando o espectro aqui com um short pass de 750 a gente vê essa banda aqui mais energética do que o sinal do laser com o que a gente já havia visto anteriormente nas heterostruturas a gente vê também a característica não linear dessa luminescência com essa medida dependente com a potência a gente vê aqui e também de uma medida de correlação de dois pulsos que a gente tirou o tempo de vida médio dessa luminescência que é uma luminescência ultra rápida com 3.5 picosegundos que é um tempo muito menor do que o tempo característico de uma luminescência convencional nesses materiais só que apesar desse tipo aqui de efeito não ter sido visto ainda em TMD é um efeito muito similar foi visto em grafeno e foi explicado através de uma distribuição térmica de elétrons quentes e o que seria isso então para finalizar o que seria essa distribuição térmica de elétrons quentes então quando a gente excita o nosso material com pulsos de laser ultra rápidos com altas potências o que a gente tem é uma densidade muito grande de elétrons excitados aqui na banda de condução e essa densidade muito grande faz com que esses elétrons interajam entre si através estejam fortemente acoplados através de espalhamento elétron elétron e os elétrons eles passam a ter entre eles uma distribuição térmica e essa distribuição térmica faz com que ao recombinar radiativamente esses elétrons emitam como se fosse um corpo negro e essa emissão de corpo negro explica essa parte dessa banda da luminescência com energia maior do que a energia de excitação então para concluir o que a gente viu até agora é um novo efeito que ao nosso conhecimento não foi observado ainda nessas TMDs o que abre um novo campo para estudo e aplicações nessas TMDs e mais do que isso a gente viu também que esse novo efeito já apresentou ali nessas heterostruturas laterais um aumento da emissão na interface e agora diferentemente do segundo harmônico um aumento intrínseco da interface de algum efeito que provavelmente vem da interface então agora a gente vai criar um modelo os próximos passos é criar um modelo de temperatura para descrever melhor esse efeito e fazer medidas complementares para entender essa emissão maior nas interfaces bom eu queria agradecer a todos pela atenção agradecer ao workshop pela oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho todas as agências comentam o laboratório e a pós muito obrigado muito obrigado pela participação no workshop e pela apresentação Fred temos aqui uma perguntinha no chat para você o Tiago perguntou Fred a maior intensidade no sinal de segundo harmônico para cada material em diferentes excitações são processos de ressonância sim então deixa eu até colocar aqui slide diz sim é um processo de ressonância com o exon c então se a gente olha o espectro de absorção desses dois materiais eles seguem um padrão muito parecido um comportamento muito parecido com esse padrão de excitação aqui do segundo harmônico exatamente na região do exton c então a gente atribui essa variação no sinal de segundo harmônico com uma ressonância com os exton c do material fazendo essa relação aqui com esse espectro de absorção e aí até mesmo esse ponto aqui onde esses dois espectros se cruzam é muito parecido próximo aqui de 437 aqui nos dois casos certo pergunta respondida então a gente agradece novamente pela apresentação e pela participação agora vamos prosseguir com a última apresentação do dia e às 19 horas nós teremos a mesa redonda então a apresentação agora é do Gabriel Bruno o título da apresentação dele é métodos computacionais de Monte Carlo para determinar os zeros de Fischer no modelo de Heisenberg e Isotropics 2D você está aí Gabriel? eu estou aqui vocês estão aqui estão na minha pele aqui? agora a gente está esse o som estava um pouco estourado fala alguma coisa você está me ouvindo tranquilo? é o som está um pouco está um pouco estranho e agora? acho que dá para dá para ir dá para apresentar dá para apresentar pode compartilhar a sua tela e começar quando puder estão conseguindo ver minha tela? sim estamos conseguindo ver beleza bem boa tarde meu nome é Gabriel Bruno eu atualmente eu acabei de entrar no doutorado hoje eu sou orientado pelo professor Vão Brown Nascimento só que eu vou falar sobre o que que foi a minha dissertação de mestrado o que que eu trabalhei no mestrado orientado pelo professor Bismarck e eu no meu mestrado trabalhei com métodos computacionais de monte de carro para eu determinar os olhos de ficha no modelo de Heisenberg e isotrópico em duas dimensões bem primeiro a gente pode apresentar o modelo o modelo de Heisenberg ele é dado por este Hamiltoniano que quando a gente começa a estudar spins e magnetismo materiais a gente esses são os amiguinhos dessa forma são os principais formas de investigar a formação de de forma magnetismo e qualquer outro outro tipo de estrutura magnética só que aqui a gente tem o J nosso constante de acoplamento e aqui a gente tem a nossa interação entre os spins vizinhos dessa dessa forma semelhante ao produto interno aqui embaixo a gente apresenta as três principais maneiras de a gente estudar magnetismo materiais primeiro é que o modelo de easing que a gente apenas considera o spin z de cada de cada rede de cada sítio na rede a gente também pode considerar apenas os componentes planários no spin aí a gente teria o modelo xy ou a gente pode considerar as três componentes do spin aí a gente teria o o modelo de Heisenberg que é o completo aqui a gente apresenta algumas estruturas alguns sistemas que são bem explicados se a gente por cada um desses modelos por cada um dessas aproximações então o nosso modelo assim como o modelo de Heisenberg ele é dado por um produto interno com a única diferença que acompanhando minha componente em Z do meu spin eu tenho uma isotropia uma isotropia delta aqui então a gente inclui essa isotropia porque essa isotropia ela vai ter um papel importantíssimo na minha magnetização do meu sistema o que que a gente tem quando essa isotropia ela é maior que 1 isso significa que pelo menos em baixas temperaturas eu vou ter que a componente em Z do spin ela vai colaborar mais com a minha energia do que aos componentes planares de forma que eu tenho uma magnetização de eixo fácil ou seja em duas dimensões eu tenho algo parecido com o modelo de Heisen só que se a minha isotropia ela está entre 0 e 1 eu tenho outro tipo de magnetização porque as certas componentes planares vão ter uma maior relevância na magnetização do meu sistema de forma que o meu sistema prefira se magnetizar no plano e em duas dimensões a magnetizar esse tipo de sistema é conhecido por como modelo que se comporta como modelo XY então dessa forma a gente pode estudar dois tipos de transições de fases diferentes para a delta maior que 1 a gente tem uma transição do tipo Easy e para a delta entre 0 e 1 a gente tem uma transição de fase do tipo X que cai na fase de transição de fases teatológicas nesse lado aqui eu aprendo a metodologia de risada que é baseada nos zeros de Fischer primeiro como todo bom uso de metano estatístico a gente aprende o que é uma função de partição a gente sobre todos os nossos estados e a gente tem aqui a nossa função de partição se a gente tem a nossa função de partição a gente tem tudo no nosso sistema energia como específico tudo a gente tira da função de partição qual que é a sacada dos zeros de Fischer com os zeros de Fischer a gente escreve a função de partição em termos de um polinômio esse Z aqui eu defino Z como esse termo exponencial de beta Y e assim a gente tem os zeros de Fischer que é os zeros da função de partição aqui a gente aqui nós temos uma imagem para apresentar os zeros de Fischer a gente tem os zeros de Fischer do modelo de ISM 32 por 32 e no caso os zeros eles residem no plano complexo eu tenho vários zeros vários zeros de Fischer quantos zeros o grau do meu polinômio me falar a quantidade de zeros que eu tenho que ter só que para 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 estudo de transição de fase apenas o zero dominante relevante que é o zero que é mais próximo do zero positivo que é mais próximo do eixo real bem o nosso grupo o nosso grupo o laboratório de simulação da UFMG ele desenvolveu um método para baseado nos histogramos de energia do do modelo para a gente calcular esses zeros dominantes que a gente está indicando aqui de maneira interativa a determinação da desidência de estado da função de ocupação pode ser bem trabalhosa só que a determinação dos histogramos de energia pode ser obtida de maneira mais fácil de maneira mais rápida e aqui eu coloco a referência que esse método de determinação do zero dominante ele é encontrado e nessa figura aqui eu mostro exatamente esse processo interativo eu começo em liberação zero aí eu vou refinando a minha estimativa do zero dominante e de quebra a estimativa da temperatura crítica do meu modelo até essa minha temperatura crítica ele chegar no vale ele chegar o mais perto possível que ele consegue ficar do eixo real bem apresentando os resultados da minha pesquisa da minha dissertação o principal resultado é o diagrama de fases que a gente quer montar o diagrama de fases a gente tem a nossa temperatura crítica em função da minha isotropia delta que é o parâmetro que acompanha o termo em Z em cima desses pontos aqui imagina uma linha que liga esses pontos em cima desses pontos eu tenho uma fase paramagnética que eu só consigo que o meu sistema só fica magnetizado soltei um campo magnético e abaixo dessa dessa linha eu tenho uma região que ela é ferro magnético que eu tenho magnetização no campo nulo e eu despaquei também eu decidi pôr uma linha aqui em Beto Guaum porque é o caso isotrópico que é conhecido por não apresentar nenhuma transição de fase bem uma coisa que a gente fez na nossa pesquisa foi comparar com os resultados que já eram presentes na literatura explicam no caso os resultados estão presentes na seguinte referência de 1993 que estudei esse mesmo modelo e ele teve esses três pontos para para os valores de déficit que eles simularam só que com um detalhe que nesse artigo nessa referência a temperatura crítica ela tem uma barra de erro que está na 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 segunda casa decimal na segunda casa decimal e o método que eu usei que eu tive ele ofereceu uma estimativa com duas ordens de grandeza de precisão a mais ou seja eu consegui deixar meus resultados mais precisos em termos de duas ordens de grandeza e comparando com o resultado da literatura os estudantes ver que os meus resultados seguem uma mesma linha com os resultados que já eram conhecidos propriamente eu mostro que esse método que eu apresentei ele é adequado para estudar o modelo a transição de fase em questão outras coisas que a gente pode analisar quando a gente estuda a transição de fase é qual o comportamento das principais grandezas termodinâmicas perto dela a magnetização no caso a magnetização em Z a sustentabilidade de asma em Z a própria temperatura crítica como é que a temperatura como é que ela escala perto da transição de fase e essa análise para transição de fase é feita através da determinação de expoentes críticos o beta relacionado à magnetização o ni relacionado ao comprimento de correlação no caso com a temperatura da crítica o grama relacionado ao associatividade e a gente aqui eu apresento os resultados para os poentes críticos que eu obtive na minha na minha dissertação eu coloquei algumas linhas aqui relacionadas aos aos poentes críticos que caracterizam o modelismo em bidimensional porque variando delta entre delta maior que 1 eu sei que meu modelo ele cai na ele se comporta como um modelo de is bidimensional então eu espero que ele apresente os mesmos poentes críticos ou os poentes críticos próximos ao modelo de is em duas dimensões e aqui eu apresento os poentes críticos que eu obtive nos meus resultados e os poentes críticos que já são conhecidos pelo modelo de is bidimensional se for notar que quanto mais longe do quanto mais distante do de delta igual a 1 mais eles estão mais eles estão perto dos poentes críticos do modelo de is só que esses poentes críticos começam a distorcer bastante quando eu chego cada vez mais perto do limite isotrópico que é onde delta é igual que é o que também era de se esperar porque aí meu modelo vai se assemelhando cada vez menos com o modelo de is bem algumas conclusões e perspectivas sobre esse trabalho no caso a gente utilizou o método zeros de fiche em conjunto com o método desenvolvido no nosso laboratório para a gente estudar e determinar quais são os diagramas de fase do modelo de Heisenberg isotrópico estudando o limite pela direita o limite onde delta é maior que 1 a gente primeiro destaca a confiabilidade do método para estudar a transição de fase em questão a gente destaca também a precisão que a gente obteve para a temperatura crítica quando a gente compara com resultados que já eram presentes em literatura e se eu tivesse aumentado a amostragem e quanto maior a amostragem eu tenho a amostragem dos meus dados mais eu mais eu deixo os resultados que eu obtive cada vez mais precisos tanto as temperaturas críticas quanto os pontos críticos e agora o próximo passo do trabalho é usar esse mesmo método para estudar o regime topológico do modelo que é o outro limite quando o delta está entre 0 e 1 então eu já fiz o diagrama de fase pela direita falta fazer o diagrama de fase pela esquerda bem eu agradeço a CNPq pelo custeio desse trabalho dessa dissertação eu agradeço a FAPENIG pela 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 manutenção do laboratório de simulação e agradeço ao espaço disponibilizado pelo workshop a todas as pessoas que organizaram e assim eu finalizo essa minha apresentação muito obrigado Gabriel a gente que agradece a participação e a sua apresentação no workshop a gente está encerrando com a sua apresentação agora as apresentações da parte da tarde lembrando que às 19 horas a gente vai ter uma mesa redonda com quatro palestras de ex-alunos da física que estão empregados no mercado de trabalho fora do magistério e da academia então novamente para encerrar aqui essa parte da tarde eu gostaria de reagradecer a todos pelas participações no workshop e pelas apresentações foram todas apresentações muito boas e eu espero ver vocês às 19 horas na parte da tarde na mesa redonda no caso na parte da tarde não na mesa redonda entrei no 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 site do do workshop né no home e quem quiser entrar pelo zoom direto vai ter o link do zoom lá logo na página principal qualquer coisa a gente continua acompanhando aqui o chat do do youtube o nosso primeiro apresentador aqui do a mesa redonda vamos a mesa redonda vai ser quatro talks certo por físicos que estão trabalhando fora da da sala de aula né o primeiro deles é o André Chikrala ele foi meu colega de graduação na UFLA e depois disso ele fez um mestrado no no INPE em São José dos Campos e depois fez o doutorado na Inglaterra e aí o resto da apresentação pro o Dedé eu vou deixar pra ele ele vai falar pra gente um pouco sobre o que ele trabalha e o quão importante a pós-graduação é pra carreira dele tá então eu vou passar a palavra ao André André fique à vontade boa noite pessoal bom dia não sei exatamente qual que é a situação de vocês nesse momento que já é noidejo com a toa da tarde mas quando o Giovanni me convidou pra dar essa palestra eu achei uma coisa muito legal porque ter esse tipo de conversa com amigos meus que transitaram da academia pra pra indústria foi foi muito interessante ao longo da minha formação eu não sei como a coisa tá caminhando aí não mas aqui aqui fora do país é uma coisa muito natural físico ir pra fora da academia mesmo após a graduação porque como a gente pode dizer uma pessoa que estuda física em geral é uma pessoa inteligente apesar que tem exceções pra tudo na vida mas bom a minha formação como o Giovanni disse é a licenciatura em física que a gente até estudou junto então vocês podem imaginar o tanto que eu sofri e eu também cheguei a fazer um intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras e depois quando eu terminei minha graduação eu dei aula por um tempo alguns meses e já emendei no mestrado e em física solar na parte de geofísica espacial do INPE depois na na mesma área num trabalho que foi como o meu orientador de mestrado disse nossa que bacana uma extensão do que você estava fazendo eu fiz o meu doutorado na cidade de Newcastle com uma uma bolsa do governo daqui e e e foi assim pra dar uma uma ideia pra vocês aqui do que eu fazia de forma geral é vocês estão vendo aqui o YouTube né esse vídeo tem uma trilha sonora bem ainda bem que não está aparecendo mas isso aqui é um solar flare essa explosão que acontece no sol aí eu estava investigando como é que em regiões ativas no sol a energia o acúmulo de energia acontece e como é que como é que eu estava fazendo isso basicamente você tem um instrumento que chama SDO que é o Solar Dynamics Observatory que tira todas essas fotos aqui aí se você vir aqui por exemplo você pode ver o campo magnético dessas regiões ativas e esse campo magnético em 4K ali e esse campo magnético aqui algumas vezes ele se reconecta e aí acontece esse tipo de evento que é o Solar Flare e para quem quiser dar uma olhadinha no assunto tem um vídeo do canal Curso Quezade que eu não sei se vocês gostam que fala de se Solar Storms podiam destruir a civilização ele é muito legal eu gosto bastante de divulgação científica eu devo dizer que o pessoal desse canal eles uau eles são de tirar o chapéu assim e esse vídeo ele é muito interessante mesmo mas para mim fazer isso eu processei uns 4 6 terabytes de imagem desse satélite envolvendo um pouco mais de 100 regiões ativas que para a física solar é uma estatística assim de outro planeta e e foi e foi muito interessante porque eu fiz uma pipeline para processar tudo automaticamente em Python e eu tinha feito o meu mestrado em uma linguagem que chama IDL eu não sei se alguém já teve o desprazer de trabalhar com aquilo mas é uma versão muito pior e mais cara do MATLAB o MATLAB é legalzinho na verdade mas na comunidade física solar eles usam muito isso inclusive eu fui tipo um revolucionário quando eu falei que eu ia fazer meu doutorado em Python mas aí acabou que nessa aventura de tentar automatizar os processos porque era muita coisa para processar e fazer os códigos certinhos para poder processar todas essas imagens eu aprendi muita coisa interessante e seguindo aqui você para para pensar né porque eu acredito que todos vocês estão numa pós em física ou talvez numa graduação em física que tipo de habilidade que você desenvolve ou que eu esperaria um aluno de física desenvolvesse durante a formação né e você sabe espera-se que você vai saber uma matemática básica você vai saber programar porque você vai ter que saber tratar a data de forma geral a não ser que seja uma área muito teórica que no caso esse conhecimento não vai ser relativamente avançado você avançado para chuchu né mas outras duas coisas aqui que seria como você vai conduzir uma pesquisa transformar aquilo num projeto e e trabalhar de forma independente a capacidade de ensinar de expor suas ideias né e não só isso mas também de aprender porque vocês aprendem sozinhos vocês quando a gente está fazendo uma graduação você não tem uma pessoa ali o dia todo para poder te explicar as coisas direitinho mastigadinho para você né você você tem que aprender não só a aprender mas como você aprende e talvez o o o final go é o último a descrição do físico é uma pessoa que resolve problemas e isso foi muito bem colocado para uma pessoa que acabou virando meu arco inimigo um tempo depois mas continua tendo razão e bom né eu acho que é uma coisa que eu me perguntei muito talvez tanto quanto se existe vida fora da terra se existe a vida após o doutorado que eu estava me sentindo como o nosso herói rock balboa apanhando doutorado aqui mas ao que tudo indica sim porque eu pareço muito feliz aqui numa sexta-feira no trabalho aproveitando nossa tv para jogar super nintendo tomando água não era minha a gente toma cerveja depois do intervalo mas aí eu comecei eu comecei a trabalhar no Mirales Data e na Fios eu vou trocar uma ideia para vocês do tipo de projeto que a gente faz o Fios ele é um app que ele ajuda carro elétrico a fazer smart charge aqui na Inglaterra na União Europeia de forma geral na Inglaterra e na União Europeia Brexit teve uma está tendo uma começando a se ter uma venda muito grande de carro elétrico e o que é o smart charge o smart charge ele vai ver o preço da energia elétrica que costuma variar ao longo do dia se você for usar energia elétrica é mais mais barato à noite no Brasil também acontece isso ou acontecia com a SEMIG você podia ter um contrato com eles para você usar fora de pico e ele vai ajudar a carregar o seu veículo economizando dinheiro para você e no final do dia você consegue economizar um ótimo dinheiro com isso agora imagine se você está falando de uma empresa que que tem uma toda uma frota tem uma empresa que a gente está fazendo esse serviço para eles agora que ele é uma empresa de supermercado e eles são todos coordenados por robôs esses robôs eles pegam eles vão lá separam toda a mercadoria a warehouse dele é muito legal chamou o Cado e eles separam tudo isso pelos robôs e quem está carregando os robôs agora é o nosso app mas a gente faz muito mais coisa do que isso teve um projeto que eu fiz que era sobre era mais voltado à logística e teve uma empresa que chegou para a gente e eles deram para a gente todas as entregas que eles recebem em um mês e eles perguntaram para a gente tem jeito de economizar isso e quando a gente vai ver como as coisas acontecem em logística os caminhões eles estavam andando mais vazio não era nem o copo meio cheio não eles estavam em média 40% cheios e agrupando essas empresas para eles poderem se eles organizassem isso em grupo a quantidade de caminhões que eles iam precisar ia cair de forma substancial e quando você pensa nisso poxa a gente está vivendo uma crise climática se você está reduzindo o número de caminhão que precisa um caminhão tem vezes que ele produz um quilograma de CO2 por quilômetro que ele roda então quanto mais enquanto a gente não transitar esse tipo de transporte para um veículo elétrico e descarbonizar a rede o que a gente puder evitar de usar isso é melhor e se puder fazer a gente de forma mais eficiente a quantidade de desperdício que tem é tão grande que é fácil obter resultado nessa indústria nesse tipo de caso e um outro projeto também que eu achei bem legal só que dando o gancho que seria eletrificar as estradas para caminhões elétricos porque quando você está fazendo um caminhão elétrico isso daqui é a solução da Siemens a gente está trabalhando com a Honda só que eu não posso colocar as figurinhas da Honda aqui por causa do NDA mas tem até artigo publicado sobre esses estudos da Siemens se vocês tiverem interesse de ver o quão bem funciona mas a ideia é o seguinte se você faz um caminhão uma boa parte do peso dele cerca de um terço da capacidade dele de puxar a massa que ele puxa ele vai estar puxando a própria bateria porque você precisa de uma bateria muito grande para ter um range grande mas se você fizer uma bateria pequena ele puder recarregar enquanto ele está indo muito similar ao que acontece em trem aqui isso cai de forma substancial agora imagina que a ordem de grandeza do que todos os caminhões rodam no Reino Unido está em coisa de 10 a 5 quilômetros por ano isso é muita coisa e se nesses 10 a 5 muito mais do que isso 10 a 10 na verdade eles pegam e estão botando quase um quilo de carbono na atmosfera se você não descarbonizar esse tipo de transporte eu acredito que é muito interessante porque a gente não precisa mais se preocupar a gente vai tudo morrer muito rápido mas é bom se transitar esse pré-veículo elétrico mesmo considerando o quanto a a infraestrutura que emite para poder produzir energia você já descarboniza uma quantidade significativa mas se você tiver um plano para descarbonizar esse em 10 anos o que não é difícil se tiver um investimento nisso ainda mais para um país que tem um potencial de energia renovável imenso igual ao Brasil você consegue botar essas reduções para para diminuir muito rápido já em 4 anos considerando que os veículos vão ser adotados tendo por exemplo uma função logística ou até uma função linear na exponencial ser um pouquinho mais devagar e isso daqui é um caso de estudo que a gente estava fazendo para o governo britânico para mostrar para eles os benefícios enquanto a gente também mostrava os custos de se fazer isso um outro projeto que a gente se aproximaram da gente para poder fazer era uma rede de drones para o sistema de saúde daqui que é o NHS então qual era a ideia o cliente ele se aproximou da gente ele falou olha eu tenho os hospitais distribuídos ao longo do território britânico como é que eu monto uma rede de drone aqui eu falei esse foi um projeto na hora que eu peguei eu falei mano que legal aí tem uma foto do dronezinho aqui e ele tem um drone maior que se eu não me engano é esse daqui mesmo que ele transporta até 30 quilos de carga e o drone menorzinho ele transporta uns 10 quilos mas ele vai até 120 quilômetros 120 quilômetros por hora esse daqui ele anda a 100 mas ele tem um range maior e aí a gente começou a buscar usando um método um método de clustering para poder determinar onde é que vai ficar esses centros que vão onde teria esses centros de distribuição porque pensa o seguinte se você está em uma cidade grande tem trânsito e tudo mais se você tem essa capacidade de levar às vezes é um medicamento para câncer às vezes é um órgão que uma pessoa está precisando morrer alguém abre ali tira o coração bota no drone manda para outro lugar alguém vai viver ou até mesmo se alguém está tendo uma reação alérgica manda uma IPP e você pode salvar muita vida com isso aí se vocês derem uma olhada nesse mapinha tem um monte de link a colorida diferente porque pensa bem tem muito espaço aéreo restrito então quando a gente está fazendo essas coisas que putz go do baí que mexe com o futuro vai ter uma certa implicação em você ter uma uma mudança de legislação porque cidade grande em geral há espaço aéreo restrito você não pode voar mas esse tipo de iniciativa a quantidade de vida que você pode salvar é muito grande mas além disso você tem que mostrar que isso é seguro como na maior parte do tempo você vai ter condição de voar o vento é muito forte a gente estava olhando isso com o satélite o Copernicus que é uma missão europeia que monitora o clima na Europa a cobertura de nuvem vai ser tão grande que pode atrapalhar um pouco o sinal de GPS coisa do tipo e a gente também estava olhando tem uma figurinha aqui mostrando de onde os drones estão saindo e todos esses quadrados aqui que vocês veem é espaço aéreo restrito então a gente também fez um software para ensinar o drone a evitar esses espaços aéreos mas sem essa mudança ficaria um pouco complicado de fazer isso porque veja só a cidade inteira de Londres é um espaço aéreo restrito e é onde você mais precisa desse tipo de solução porque o trânsito é inviável mas tem algumas áreas assim tipo que é aeroporto e algumas outras áreas que são esses bolinhos você pode ter alguma coisa tipo uma base militar coisa do tipo aí realmente é difícil você arrumar uma permissão mas isso aí vai ser uma o nosso trabalho nesse caso é mostrar o problema para os legisladores para os legisladores fazerem alguma coisa sobre isso legisladores só dá uma derrapada no português e vocês me perdoam e de forma geral assim todos os meses que eu estou trabalhando eu fico pensando poxa mas o que você espera um cientista de dados é realmente a mesma lista sem sem mudar um item do que eu esperaria uma pessoa que terminou está terminando uma uma pós-graduação em física poxa se você não terminou uma pós-graduação em física sem sem a maior parte disso uau mas uma coisa que eu acho que é pode não não ter tanta ênfase seria isso daqui que é a capacidade de ensinar e é muito difícil colocar isso de forma prática porque quando você vai lidar com um cliente você imagina nossa eu vou lidar com uma pessoa agora que especialmente quando você está lidando com um diretor de uma companhia que se aproxima de você você pensa que você vai estar conversando com alguém que tem todo o background no que você está falando e algumas vezes você vai ver a pessoa não sabe uma matemática básica ela coordena a empresa sabe fazer talvez o marketing sabe vender o produto mas e ela quer adaptar com a solução que você está fazendo então você ter essa capacidade de pegar a sua solução pegar o que você está fazendo e explicar para um leigo isso não tem preço nesse sentido entendeu e outra coisa assim principalmente seria esses últimos dois itens porque se você se você já aprendeu como é que você aprende o resto você monta você vai correr atrás e não tem medo de resolver o problema porque igual eu estava dizendo a primeira vez que cada vez cai um problema na minha mesa eles são bem diversos e o que eu vou fazer eu vou transformar aquilo num projeto eu vou ver o que tem o que tem de informação disponível ver o que tem de publicação vou ver o que pode ser feito e muitas vezes os projetos são bem bem vagos mesmo são coisas que podem até não existir não é só às vezes um problema de otimização eu tenho esse dado por favor me otimize isso para mim otimize esse processo me ajude com isso e realmente eu acho que o físico a nossa formação como físico ajuda tanto porque a gente a gente tem a gente está o tempo todo lidando com essa problemas abstratos e eu paro para pensar em quais seriam essas dificuldades envolvidas na transição de academia para indústria porque certamente tem algumas e eu acredito que seria obter esse primeiro emprego porque obter primeiro emprego em um ramo novo é sempre o mais difícil e essa parte do recrutador ela é bem complicada porque tem gente que acha que um cientista de dados ele é uma pessoa que sabe Python ajuda mas saber Python não é o que vai te definir ou saber um C Sharp ou seja lá qual for a parte do seu stack porque isso eu dado que a gente já discutiu eu tenho toda a certeza de que vocês conseguem aprender mas essa capacidade de resolver problemas de transformar aquilo num projeto que você aprende na sua pós o seu doutorado é isso e de você ter esse contato com o ensino nossa isso faz um diferencial enorme tem muita gente que tem um conhecimento ímpar você coloca eles para vai lá e explica para o cliente o que está acontecendo e a pessoa trava não consegue e os recrutadores eles têm dificuldade de entender o tanto que ciência de dados primeiro envolve ciência a capacidade de você aplicar de certa forma método científico nisso que é o que vocês sabem fazer e quando eu penso nas coisas que me fazem sentir saudade da vida acadêmica é muito obrigado pela sua paciência e foi outro gol do Bahia para a nossa infelicidade meu dia está acabado bom muito obrigado André agora a gente vai passar a palavra para Isabela Catela certo a Isabela é ex-aluna do DF ela é bacharel em física pela UFMG formada no ano de 2017 tem experiência internacional no curso physics technology no Dublin Institute of Technology pelo programa Ciências Sem Fronteiras ela atua há quatro anos no mercado de energia fotovoltaica em projetos de usinas fotovoltaicas de média e grande porte na modalidade de geração distribuída atua em todas as etapas da implantação das plantas fotovoltaicas desde a análise energética de produção definição de arranjo técnico projeto básico análise de projeto executivo gestão e logística de suprimentos gestão de contratos acompanhamento da implantação em campo e conexão da usina atua também na operação e manutenção das plantas após a conexão na rede da concessionária e realiza e atua também na realização de análise de dados de produção da usina com o objetivo de otimizar a produção de energia elétrica elaborando os planos de manutenção preventiva ela vai falar mais pra gente durante o talk dela então Isabela a bola está com você boa palestra Olá pessoal tudo bem? Giovanni leu meu currículo inteiro não sabia que você ia ler tudo mas basicamente o que o Giovanni falou eu ato no mercado de energia fotovoltaica vocês estão vendo minha tela? eu atuo no mercado de energia fotovoltaica desde que eu me formei em 2017 eu não fiz pós na física eu traumatizei tanto que eu saí antes da pós mas hoje em dia eu faço uma pós-graduação na escola de engenharia elétrica aqui da UFMG eu faço uma especialização em fontes renováveis então não só na energia solar como são abordadas as demais fontes de energia um pouco sobre a minha trajetória profissional eu de 2017 até 2020 eu atuei como responsável técnica na remota e infraestrutura energética e foi lá que eu aprendi o beabá da da energia solar na na prática mesmo eu implantei duas usinas de 2.3 mega cada um então eu acompanhei desde o projeto básico até a conexão na rede em dezembro de 2020 eu fui trabalhar na Astra Energia Solar como analista técnica comercial então eu desenvolvi a solução técnica e também tinha esse contato com o cliente que é bem importante que o André citou e eu também cuidava de algumas plantas que a empresa tinha contratos de operação e atualmente eu trabalho na Convert Brasil que também pode ser Convert Itália mas no Brasil a unidade do Brasil que hoje em dia faz parte do grupo Valmont que fabrica pivô é um grupo bem grande é um grupo americano então eu estou há mais ou menos três meses na Convert então a energia solar é basicamente o fenômeno físico por trás é o efeito fotovoltaico então a gente tem um material semicondutor dopado e a gente tem um tipo P e um tipo N os elétrons do semicondutor tipo N são excitados pela radiação solar gerando aí um movimento de cargas que produz a corrente elétrica na verdade que é a corrente elétrica esse daqui é um esquema um esquema de como é montado um painel fotovoltaico existem diversas tecnologias hoje em dia a gente já está trabalhando com módulos bifaciais por exemplo mas basicamente são as células fotovoltaicas que nada mais é para os físicos experimentais um wafer de silício dopado que eles são ligados em série e em paralelo aqui a gente tem a caixa de junção onde a gente faz a conexão esse silício ele é encapsulado por um plástico para proteger e aí ele é encapsulado e tem um vidro por cima essa daqui é um esquema de uma instalação de uma usina típica eu trabalho com usinas de solo não tem usinas também de telhado residenciais comerciais então os módulos eles são eles são instalados em estruturas metálicas a gente faz a ligação deles em série e em paralelo a gente faz dependendo da especificação técnica do módulo a gente faz o projeto o arranjo o elétrico que eles são conectados no inversor que vai fazer a conversão da corrente contínua em corrente alternada depois a gente passa por uma estação de transformação que vai elevar a tensão para a tensão da rede da concessionária no caso da CEMIG então a gente costuma injetar em 3.8 kV ou 34,5 34,5 é alta tensão então normalmente é em 3.8 kV mesmo que é a rede de média tensão da CEMIG ou da concessionária de energia eu sempre me refiro a CEMIG porque eu trabalho mais em projetos aqui em Minas Gerais agora na Convert eu estou pegando projetos fora de Minas mas passando rapidamente aqui é um gráfico que demonstra a matriz energética brasileira então a gente tem aqui 65% da geração de energia aqui no Brasil por fonte hidráulica ou seja por hidrelétricas esse é um problema eminente que a gente tem acompanhado muitas crises de estiagem que a gente que as hidrelétricas tem que acionar as termoelétricas se a gente vê aqui a parcela da energia solar é quase irrisória comparada à hidráulica e as as demais fontes fontes renováveis também então o investimento em fontes renováveis como a solar é imprescindível para que a gente não enfrente uma crise energética ainda mais grave do que a gente está passando então aqui por que a gente deve investir mais no recurso em energia fotovoltaica a gente tem um recurso solar que no Brasil é um dos maiores índices de incidência solar anual a gente tem só o ano inteiro o nosso território é muito vasto a gente tem grandes imóveis rurais grandes fazendas que tem muitas áreas inutilizadas que elas não são elas são consideradas ruins para o cultivo de alimentos e também para a criação de animais a gente tem uma vantagem que há um incentivo fiscal para plantas de até 5 mega de potência então a gente tem isenção de ICMS que torna o investimento nesse empreendimento de geração de energia ainda mais rentável é um investimento muito rentável e essa isenção de ICMS ajuda bastante e claro a sustentabilidade é uma geração de energia limpa com muito menos impacto que hidrelétricas por exemplo que tem que inundar grandes áreas de desmatamento além do impacto social então passando aqui rapidinho pelo processo de implantação de uma usina a primeira etapa é a prospecção de terrenos então a gente tem que avaliar se a localização que a gente que a gente tem que seja uma fazenda uma área rural é normalmente em área rural porque a gente não tem espaço suficiente em cidades se ela é viável aqui é para exemplificar que é o mapa de subestações da CEMIC então a gente tem que ver se próximo a essa região tem subestação e se essa subestação ela tem carga disponível então aqui em vermelho são as subestações sem disponibilidade em verde com disponibilidade imediata em laranja é que a subestação está em obra está passando por algum tipo de otimização para ela aceitar mais carga aqui se a gente observar o norte de Minas já está totalmente tomado porque tem aqui o índice de radiação muito alto então a produtividade das plantas é muito boa então aqui em Minas existe uma corrida muito grande para conseguir áreas próximas a essas subestações depois que a gente viabiliza a área em si o arrendamento ou a compra desse terreno a gente faz um estudo de viabilidade energética então a gente faz uma simulação um tratamento de dados meteorológicos que a gente pode utilizar diversas bases de dados meteorológicos para ver como rentável essa planta vai ser em termos de produção de energia além disso algumas usinas também a gente instala sensores meteorológicos como piranômetros que medem a radiação global pluviômetros para estudar a relação entre os dados os dados teóricos das bases de dados com os dados medidos em campo depois que a área passa por esses critérios de disponibilidade a gente passa para a elaboração dos projetos básicos e obtenção de licenças que são as licenças ambientais as licenças das concessionárias de energia às vezes servidão de rede etc depois passa para a etapa de projeto executivo contratação de serviços para a obra e compra de equipamentos depois disso e mais ou menos em paralelo começa a obra de implantação aqui são algumas fotos dessas duas de duas usinas de balde em que eu fiz o gerenciamento da obra aqui a etapa de solo que é a perfuração do solo e a concretagem das estacas das estruturas instalação dos módulos e aqui é como fica a usina depois que já está tudo instalado toda a parte elétrica subterrânea instalada pronta para ser conectada então a gente faz o comissionamento que são testes para garantir que todas as conexões foram feitas corretamente e a conexão na rede aqui é uma foto do dia que essas duas usinas foram conectadas a CEMIC faz a vistoria e depois faz a conexão e aqui é uma foto aérea aqui são duas usinas de 2.3 mega e cada um ocupa mais ou menos 8 hectares aqui que dá 80 mil metros quadrados depois vem a fase de operação a operação de uma usina fotovoltaica ela é bem simples se comparada a uma usina hidrelétrica por exemplo basicamente a gente tem sempre um mantenedor que é um técnico um eletricista e que ele vai acompanhar os parâmetros de geração da usina e fazer alguma manutenção corretiva se for o caso e no back office a gente faz acompanhamento pelo sistema supervisório da planta aqui eu coloquei um gráfico para ilustrar que a gente sempre vai usar como base a simulação que a gente fez durante o estudo energético e comparar com a com a energia gerada pela planta então a gente analisa os dados mês a mês normalmente é semana a semana que a gente faz um acompanhamento mais de perto para ver se a planta ela está produzindo como a gente previu e se não fazer o plano de manutenção corretiva e ver como que a gente pode melhorar a produtividade da planta isso são às vezes são medidas simples como limpeza de módulos às vezes algum módulo está queimado algum transformador está com superaquecimento então a operação da planta é mais ou menos isso estudo de tratamento de dados mesmo e elaboração de planos de manutenção agora eu vou eu vou mostrar um pouco como funciona um track que agora eu trabalho na Convert que ela a Convert é uma das maiores fornecedoras de tracker do mundo que é o seguidor solar então eu vou colocar um videozinho aqui que é um vídeo comparativo mas ele mostra direitinho como que é o tracker então aqui esse é o tracker da Convert é o mais simples do mercado mais fácil de instalar então aqui a gente tem a instalação da estaca deixa eu passar essa parte aqui são só oito componentes mesmo o motor esse daqui é um motor eletromecânico que tem um pistão a viga principal onde os módulos são instalados esse o tracker é instalado no sentido norte-sul e ele faz o acompanhamento do sol no no eixo leste-oeste deixa eu colocar aqui de novo o finalzinho então ele faz o acompanhamento do sol como que ele faz o acompanhamento do sol cada linha tem um tracker monofileira e cada linha tem um motor esses motores eles são comandados por uma control box que ela é ela é configurada com um algoritmo meteorológico né que é configurado a partir da localização da planta então a gente insere a latitude a latitude os dados da planta como essa distância aqui entre eixos que a gente chama de pitch que o tracker além disso ele também tem uma função que chama backtracking que quando o sol está abaixo no começo e no final do dia ele ajusta de duas em duas mesas o ângulo entre elas para uma não fazer sombra na outra então dessa maneira com com o sistema de traqueamento né a gente consegue otimizar a produção e aumentar o coeficiente de produtividade da usina a gente consegue aumentar em até 30% depende muito da localização aqui é um gráfico comparando um sistema fixo né de que o sistema fixo ele é instalado com a face do módulo voltado para o norte mais ou menos no ângulo da latitude e o sistema conseguidor solar é no eixo norte-sul fazendo traqueamento no sentido leste-oeste como eu falei então sempre a radiação solar vai estar perpendicular ao plano do painel então a gente consegue esse ganho aqui que é um ganho muito significativo na produção geral da planta e aí aqui eu coloquei alguns diferenciais do físico no mercado o André até falou muito bem que eu acho que a física ela ensina a gente a aprender sozinho mesmo e a física é a base da engenharia então aplicar ela para a gente é natural isso eu senti a gente tem uma análise também muito criteriosa de dados então por exemplo a parte que eu expliquei de análise dos dados meteorológicos eu sinto que que a física principalmente a física experimental me deu muita me deu muita bagagem para fazer esse tipo de trabalho nós temos uma mentalidade analítica e uma aptidão para a solução de problemas é isso meu contato e obrigado muito obrigado Isabela muito boa a palestra o pessoal que quiser fazendo pergunta nos chats tanto para a Isabela quanto para o André quanto para os próximos dois palestrantes já podem ir fazendo as perguntas que depois no finalzinho depois a gente vai abrir para eles responderem certo e agora quem vai conversar com a gente é o Leonardo Machado o famoso Léo que todo mundo aqui já já deve conhecer certo o Léo ele foi do ele foi do DA ele formou em física em 2016 barra 2 fez o mestrado na UFMG mesmo em 2019 e trabalha na Red Ventures na área de negócios em Growth Marketing e ele vai explicar para a gente melhor com o que que ele trabalha e a importância da formação em física no desenvolvimento dele no trabalho agora então Leonardo Léo está com você opa e aí pessoal estamos escutando tudo certinho tudo certinho ok boa bom eu não preparei o PowerPoint bonito não então vou ficar aqui no gogó mesmo queria ver quem que está aí deixa eu ver Maria Clara Renan Tiago Jéssica ok galerinha boa não sei quem quem que é o F Santana ah grande 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 ok boa então pessoal vamos lá vou falar um pouco sobre o que é trabalhar com negócios tá o celular é um pouco diferente não tem nada para mostrar de física aqui em PowerPoint nem nada do tipo trabalhando com negócios um pouco de dados aqui também estou aqui no escritório hoje enfim aqui em São Paulo lugar bem bem legal sim está bem vazio já está bem de noite aqui bem engraçado a minha opinião acho que vamos começar falando tipo assim putz o que que você sei lá o que você pode fazer como sendo um físico assim que está querendo fazer a transição academia mercado assim é uma pergunta que eu me fiz ali depois que acaba no meu estrado tipo assim putz o que que dá para fazer eu acho que putz tem uma carreira meio engenharia que eu acho que a Isabela mostrou ali é que é uma carreira não meio engenharia assim né mas assim putz indo para um negócio que você vai aplicar mais diretamente seu conhecimento que eu acho uma carreira super válida o framing que eu fiz para mim mesmo naquela época foi algo tipo o que que eu consigo fazer não necessariamente aplicando meus conhecimentos de física no mercado putz o que que será que dá para fazer o que que não precisa de tanta especialização que tipo eu vou conseguir fazer putz eu acho que identifiquei três áreas assim na época tem tem a área de dados acho que foi a primeira apresentação do André né você pode trabalhar com data science data engineer tem muita gente que utiliza ferramentas de programação durante mestrado doutorado a galera manja de código mesmo sabe analisar quantidades grandes de dados trabalha com essas ferramentas etc e tal então eu acho que é um caminho bem natural assim tipo assim putz fazer uma transição para o mercado vou trabalhar com data e depois enfim a gente pode entrar nos detalhes de como se preparar etc e tal acho que fica para conversa no final mas dados era certamente uma das coisas assim eu sempre gostei estou fazendo isso aqui agora aqui dentro mesmo entrando em negócios fazendo uma transição aqui tem a parte mercado financeiro assim acho que talvez nem não muita gente goste assim mas tipo foi um negócio que sempre me fascinou durante a graduação é você trabalhar em banco então putz Itaú BTG vários bancões assim tem processos seletivos e vem contratando pessoas de áreas quantitativas bem mais nos últimos anos do que antes assim então eu cheguei a fazer o processo do Itaú na época eles estavam criando uma área de trading quantitativo lá dentro pra quem não sabe é basicamente você usar matemática física e outras áreas pra tentar mexer com derivativos ações instrumentos de mercado financeiro aplicando técnicas matemáticas análise de risco etc e tal então é um trabalho que putz pra quem é teórico talvez seja muito legal porque você entra realmente em teorias estatísticas e matemáticas bem complexas assim tipo assim vocês podem pegar o livro do Mandeu Brot por exemplo de fractais e aplicar ele no mercado financeiro tem muita gente que faz isso e fez isso um dos melhores fundos dos Estados Unidos é um fundo que basicamente foi fundado por um matemático James Simons e putz assim tem muito espaço pra trabalhar com finanças assim e eu acho que o mercado tá cada vez mais aberto pra gente que tá vendo de física matemática estatística áreas mais quantitativas de base assim e teve um último caminho que eu segui que é a consultoria consultoria falando um pouco de negócios então tem empresas de mercado como a McKinsey e o BCG a EY e várias empresas que trabalham com essa parte de estratégia de negócios tipo assim putz como é que eu sei lá vendo o serviço pra uma empresa de entrar na empresa ver o que tem de errado lá dentro e fazer uma decisões estratégicas de negócio pra decidir onde é que ela vai seguir e foi uma área que eu também estudei eu acabei estudando pras três tentando as três coisas diferentes eu acabei gostando pra caramba do lugar que eu caí aqui que é o Red Pink eu já falo vendo o peixe aqui também mas consultoria eu acho que é uma área que você aplica um pouco de análise de dados porque basicamente se você tomar uma decisão de negócio sem estar embasado em dados você está errado e tem muito raciocínio analítico de putz pensar em estratégias você acaba tendo que mexer bastante com o número também porque putz você desenhar a sua estratégia no fim do dia você quer gerar receita gerar lucro então você precisa estar bem afiado em como você vai trabalhar os números entender como é que as coisas funcionam e eu acho que especificamente tem empresas que estão trabalhando nessa área mais perto de tecnologia porque tem uma consultoria tradicional que é consultoria em negócios que você vai fazer otimização logística comercial e coisas do tipo que talvez não brilhe o olho de muita gente assim e não brilhe o meu também tanto assim tem consultoria mais perto de tecnologia que é um pouco do que a RV que a empresa agora faz e putz foi o caminho que eu escolhi na época entrei no mercado no final de 2019 fiz o processo da RV eles foram lá na FMG na época conheci a galera daqui que trabalhava muitos alunos de engenharia que acho que é o caminho bem natural do curso de engenharia a galera por sair pro mercado entrar nessas empresas assim e é um negócio diferente tipo assim a preparação do que você tem que fazer você estava bem diferente de dados bem diferente de mercado cada um tem seu próprio caminho vou falar um pouco do que eu fiz aqui dentro tentar ser bem breve mas putz eu entrei em uma operação de growth marketing um negócio termo disruptivo de empresinha que é basicamente como é que você cresce um negócio com marketing digital um negócio diferente de novo muita empresa querendo fazer e eu entrei em um dos negócios aqui da RV que a gente começou aqui dentro uma startup dentro da RV a RV é uma empresa grande a gente tem 5 mil funcionários a sede é lá em Charlotte nos Estados Unidos e a gente começou a operação no Brasil em 2015 aqui a gente fez não sei aqui quem investe mas quem conhece a XP Investimentos a gente fez o funil da XP em 2016 ali basicamente toda a estratégia de aquisição digital de clientes da XP foi desenhada aqui pela RV então um negócio super legal que a gente mexeu e eu entrei numa operação interna aqui basicamente de mídia para crescer um dos nossos negócios que era de maquininha de cartão e assim sei lá meio que você entra assim os caras te dão meio milhão de reais e falam faz mídia aí gera resultado para a gente beleza valeu falou claro que não é assim tem a galera aqui que manda pra caramba você sempre pode contar com a ajuda do pessoal mas é um mundo bem diferente você vê que você consegue gerar uma pessoa sozinha consegue gerar muito impacto em crescimento de negócio e você começa a entender como é que as estratégias funcionam o que você precisa fazer para gerar um certo resultado o que você precisa testar eu acho que marketing especificamente ele é bem orientado a dados assim então você precisa fazer testes A B o tempo todo para saber tipo assim se eu separar aqui um grupo A um grupo B e mandar esses caras para páginas diferentes ou então tentar alguma coisa diferente com esses dois grupos quantos porcento é o melhor minha performance e é basicamente você ir iterando isso com o time e você trabalhando com pessoas o tempo todo tem o time técnico que implementa exatamente as mudanças que você quer fazer então tem a galera aqui front-end que poda a parte bonita da página entre aspas a parte dos eventos tem a galera back-end que trabalha com APIs e grava dados etc tem designer que desenha experiência você precisa fazer um meio de campo de conectar todos esses times para desenhar experiência e testar claro você precisa medir todas as métricas que você vai usar para testar se você gerou resultado ou não então é bem data-driven pelo menos o nosso approach aqui é bem data-driven tipo você vai testar e medir e ver o que faz sentido e o que não faz eu fiquei nessa operação durante algum tempo fiz várias coisas diferentes de mídia Facebook Instagram Google e-mail enfim recebendo algum spam do e-mail durante esse período depois surgiu a oportunidade de trabalhar remotamente para a RV de Charlotte lá nos Estados Unidos começou a pandemia então não podia ir para lá só acabou ficando remoto mas foi basicamente para trocar growth também só que nos Estados Unidos porque a gente fazia muito bem aqui no Brasil era um modelo de negócios lá que o pessoal não estava muito acostumado nos Estados Unidos porque o modelo lá era um pouco diferente eles queriam testar então putz a gente passou com marcas bem fortes tinha uma marca lá por exemplo que se chamava Bankrate uma marca que a RV pagou um bilhão de dólares para comprar que é basicamente um marketplace gigante de serviços financeiros acho que quem já estudou fora morou fora provavelmente talvez já usou o Bankrate para procurar hipoteca empréstimo seguro alguma coisa do tipo e basicamente tocamos growth lá no Bankrate na parte de seguro de carro seguro de casa na parte de hipotecas e várias coisas diferentes para testar o que funcionava trabalhamos com o U-Switch que é uma marca do Reino Unido que a gente tem também que é basicamente lá no Reino Unido a energia desregulada você pode escolher de quem você compra energia não é tipo assim putz, preciso comprar da CEMIG você pode escolher uma empresa por exemplo que usa energia limpa ou uma empresa que usa energia nuclear enfim você é o cara que meio que escolhe então lá tem um mercado bem grande de direcionar o consumidor para a melhor escolha de energia possível que é um trabalho que a gente fez lá também a gente tocou um business bem parecido no Texas nos Estados Unidos de energia também o mercado é desregulado igualzinho só que um é no Reino Unido outro no Texas ali e também nada a ver com nada mas a gente também operou um business de pochão literalmente pochão para a pessoa dormir a gente também tentou fazer o seu business crescer ali era um pessoal que tinha um canal no YouTube bem famoso que a RV comprou também lá fora e putz era um pouco para trazer o conhecimento deles de vídeo YouTube etc e tal e um pouco para a gente tentar crescer o negócio também um pouco mais agressivo ali no mídia digital e aí foi super legal tipo assim putz falando inglês o dia inteiro trabalhando com a galera lá de fora tocando um time lá de fora a galera front-end back-end lá putz experiência bem diferente super legal super exposição assim e no comecinho do ano eu voltei para o Brasil antes estive aqui mas comecei um trabalho mais de consultoria a gente está fazendo a transformação digital de uma seguradora posso falar quem é mas enfim vou falar todo mundo vai saber uma das maiores seguradoras do Brasil eles são pequenos em saúde e eles queriam crescer em saúde no mercado de saúde então a gente está basicamente transformando todos os sistemas dos caras lá que são on-premises eles têm um porão cheio de computadores para coisas em nuvem reconstruindo os sistemas deles com regras novas automatizando dados etc e tal e eu vim para esse negócio para tocar justamente em parte de dados fazer a transição do sistema deles de um sistema antigo bem ineficiente para uma stack mais moderna e também ajudar os caras a usar os dados deles da melhor forma possível e putz tem sido bem legal essa parte desse projeto fazendo coisas do tipo de cara sei lá robô para buscar aparelhos concorrentes na internet para a gente ver como a gente está posicionado em termos de preço do produto para ter uma visão estratégica de tipo onde a gente está caro onde a gente está barato onde a gente tem margem para a gente poder brincar um pouco com o preço a gente fez coisas do tipo segmentar beneficiários pessoas que usam plano de saúde e tem condições crônicas do tipo diabetes hipertensão e como que a gente consegue detectar esses caras mais cedo para encaminhar eles para programas de saúde para evitar que eles desenvolvem condições crônicas piores o trabalho que a gente fez como que a gente consegue renegociar com hospitais médicos etc da melhor forma porque basicamente a gente tem uma base gigante cheia de preços de todos os eventos médicos possíveis se são padronizados pela ANS o código do evento então eu consigo saber por exemplo se o médico daqui ou dali cobrou um raio-x eu consigo comparar diretamente o preço dos dois caras e se eu olhar na mesma região um médico do mesmo porte ali um hospital do mesmo tamanho os caras não tem tanto motivo para ter preços muito diferentes então também a gente construiu uma ferramenta para a galera comparar preço e poder renegociar coisas bizarras do tipo o mesmo evento em dois hospitais diferentes custando seis vezes mais caro um evento que, sei lá custa cinco reais um exame num laboratório custava sessenta no outro e fazendo coisas simples assim gerando mega valor assim para os caras e aqui tipo assim nessa é um modelo de parceria a Red Ventures entra para para fazer ajudar na transformação digital desse parceiro e basicamente os caras ainda tocam a operação deles lá a gente toca algumas coisas do nosso lado assim é um modelo bem diferente assim tipo de lidar com outro time outra empresa outra cultura mas é putz é bem legal assim você interage com pessoas diferentes o tempo todo tem uma parte de soft skills bem interessante para desenvolver e assim putz aqui na RV assim fala vender um pouco o peixe daqui também quando abrir o processo seletivo chamar você putz é uma empresa grande tá a gente tem cinco mil funcionários ao redor do mundo mas aqui no Brasil a gente está com 250 300 funcionários a gente tem marcas próprias que a gente cria aqui dentro então um exemplo é a Onze que é uma empresa de previdência privada que a gente está criando para tentar vender pré-ftech para empresas tem o Iq que é um aplicativo que você pode usar para cadastrar pagar contas com cartão de crédito por exemplo se vocês tem cartão de milhas vocês podem cadastrar o Iq para pagar conta de luz água gás etc e tal e basicamente gerar contos para vocês no cartão a gente tem Azulis que é um marketplace de produtos para o empreendedor que foi outra marca que a gente começou aqui dentro também e a gente tem essas parcerias a gente teve a XP que já acabou a gente tem essa com a seguradora a gente tem uma parceria também com o banco aqui então tem bastante coisa diferente para fazer e tem várias carreiras assim digamos assim putz tem uma parte de dados que é para onde eu estou jogando minha carreira que eu gosto mas também putz tem a parte de produto aqui eu não sei quanto todo mundo conhece de produto mas tipo tem um papel de ser um gestor de produto ser um PO um PM um Product Owner um Product Manager onde você basicamente tenta desenvolver um produto um aplicativo um sei lá algum produto mais complexo como um plano de saúde etc e tal que abre esse fato e você toca um time técnico ali para resolver problemas você toca a galera de front-end back-end galera de designer gerando métricas de negócio ter um caminho mais comercial se você gosta de ser vendedor e vender as coisas e falar com os caras ter um caminho de Growth que é putz trabalhar com Growth Marketing crescer marcas em conta velocidade e tal e apesar da gente ser grande e tal a gente tem vibe bem de startup assim putz é mega informal não tem que vestir colarinha assim eu estou de camiseta aqui de boa no escritório a gente está no modelo híbrido agora tem para o escritório quem quer hoje eu tinha umas coisas para fazer aqui eu acabei vindo assim mas tipo putz a gente tem um modelo 100% remoto aqui também enfim putz às vezes se você se interessar em ser desenvolvedor ou mesmo trabalhar com negócios tem esse modelo se também quiser ficar tipo em BH e trabalhar aqui existe essa oportunidade eu acho que a melhor parte assim é a cultura tipo assim putz a galera daqui é muito foda a galera é cabulosa a galera é gente boa também gostosa de trabalhar que eu acho que talvez um pouco difícil de encontrar empresas muito grandes muito consolidadas eu acho que é um negócio que você encontra startup e que a gente tem um pouco os dois a gente tem a segurança de ter um gigante ali de dos Estados Unidos que tem muita grana e tal mas ao mesmo tempo a gente tem ambiente de startup de tentar coisas novas de empreender etc e tal então eu acho que isso é muito legal e muito divertido assim e você cresce muito rápido e é isso assim putz eu não vou falar muito mais não acho que já falei demais vou deixar para o Thiago agora que eu vou falar e depois a gente conversa com qualquer coisa agora é o Mário o Léo mas muito obrigado pela pelo talk aí para a gente e aí depois a gente já tem uma pergunta no chat e depois da apresentação do Mário todos vocês podem pegar e comentar um pouco a respeito certo? porque a mesa redonda é para isso mesmo então muito obrigado novamente o Mário acho que a maioria de vocês deve conhecer também mas o Mário ainda é aluno do DF de doutorado certo? já deve estar próximo de defender a tese dele ele fez a graduação dele na USP fez o mestrado na UFMG e está fazendo doutorado também na UFMG terminando e Mário também está na área de ciências de dados e pode falar com a gente Mário pode compartilhar sua tela e fala com a gente Ah, joia, galera eu estou compartilhando a minha tela ou não? vocês estão vendo a minha tela? pareceu tá sim beleza deixa eu dar o início aqui da apresentação então boa noite pessoal primeiro lugar obrigado aí da oportunidade de estar aqui nessa conversa com vocês então vou falar aí um pouquinho da minha experiência como o Giovanni disse eu estou terminando estou na fase final de escrever a tese mas desde 2019 eu saí em busca de emprego no mercado de trabalho normal então desde 2019 até meados ali de 2020 eu estava trabalhando numa empresa pequena aqui de Belo Horizonte mesmo chamada Ion Sistemas depois eu fui contratado na Via Varejo que é a dona das Casas Bahia Ponto Frio a Zap Log e várias outras empresas que eu não vou conseguir lembrar mas que é enfim é uma baita empresa grandona e aí eu queria contar um pouquinho para vocês de como foi essa experiência para mim bom antes de eu começar eu acho que tem dois grandes grupos assim de motivos que podem levar a gente a procurar a gente da física a procurar um emprego normal vamos dizer assim então vai ter gente que tipo assim que acha uma área que gosta tipo não eu gosto de uma coisa mais de engenharia eu gosto de uma coisa mais isso mais aquilo e realmente vamos dizer assim é puxado pela vontade de ir para essas outras áreas esse aí é o caso legal é o caso que a pessoa está fazendo o que ela quer e ainda está esse do sonho e tal e por outro lado acho que também tem as pessoas que um pouco foi o meu caso de que na verdade a procura por um emprego foi mais consequência do desinvestimento em ciência que a gente vem tendo no país então eu podia juntar um monte de manchetes aqui desde vários anos então essa primeira manchete aí de cima é de 2015 já estava tendo um monte de corte essa segunda manchete é de 2019 já tinha um monte de corte se eu pegar a notícia desse ano é mais corte ainda mais corte ainda mais corte ainda então eu acho que acaba sendo meio inevitável que a gente acaba tendo pouco investimento na ciência em si enfim então eu acho que também tem esse segundo grupo de pessoas que acaba indo meio porque tipo ah está difícil fazer ciência está difícil seguir na carreira científica e tal outra coisa ainda que eu podia falar para vocês se a gente pegasse como que as bolsas de mestrado e doutorado vão ficando cada vez mais defasadas e tal também enfim a única conclusão que você chega é que em breve você sei lá não tem como pagar suas contas e manter seu custo de vida e tal e na verdade foi meio isso que me motivou a procurar um emprego lá em 2019 só que o que começou como uma história meio triste assim talvez se transformou tipo assim hoje em dia eu gosto bastante do que eu faço acho que meio como o André talvez eu não acho que eu não vou sentir muita falta assim quando eu terminar o doutorado finalmente enfim então tem sido um processo que foi muito bacana e tal então mais para o final da conversa aqui eu vou voltar assim a falar desse ponto mas enfim queria só deixar um pouco essa pulga atrás da orelha de vocês de que para muitos de nós que estão na graduação hoje em dia provavelmente vai ser uma necessidade arranjar um trabalho fora da academia a gente precisa se planejar para fazer isso porque talvez não vai ter tantas vagas como professor talvez não tenha tanto investimento em ciência então todo meio acadêmico vai estar em baixa e tal então realmente é uma coisa que a gente precisa contemplar essa possibilidade a gente acho que com o passar dos anos vem só caindo a quantidade de vagas etc que possibilitariam a gente continuar no meio científico mesmo mas isso não vai precisar ser necessário de uma experiência ruim ou dramática e depois eu volto nesse ponto então eu queria falar três coisas com vocês aqui nessa conversa primeiro eu vou contar um pouquinho do que eu faço eu sou engenheiro de machine learning na Via Varejo e eu já vou explicar o que é isso depois eu vou relacionar com as coisas que a gente aprende na pós-graduação em física ou na graduação mesmo todas as habilidades que a gente desenvolve e por último eu vou voltar e linkar isso tudo com essas coisas tristes que eu estava falando agora no começo bom, então vamos lá antes de eu explicar o que é engenharia de machine learning e o que eu faço eu preciso dar um passinho para trás para vocês e falar um pouquinho mais dessa área de dados que está surgindo ciência de dados engenharia de dados engenharia de machine learning como que enfim como que todas essas áreas se relacionam bom, então hoje em dia a gente tem uma abundância de dados muito grande quando a gente usa um aplicativo quando a gente usa um um site quando a gente usa um sei lá algum sensor hoje em dia tem essas esses reloginhos que foram medindo sei lá um monte de coisa monitor cardíaco etc a gente está gerando dados o tempo inteiro e dá para extrair muito valor desses dados muitas empresas não só empresas tipo assim o setor público também tem iniciativas nesse sentido mas acho que a gente está enquanto humanidade mesmo está vendo como que dá para a gente mensurar quantificar um monte de coisa diferente assim e tal e tirar muito valor disso é a consequência dentro das empresas é que a gente tem diversos tipos de necessidades que as empresas têm que elas começam a perceber que elas conseguem que elas conseguem resolver a partir de um processo de um projeto de dados pelo menos na via varejo o ciclo em que isso acontece é mais ou menos o seguinte tudo começa na área de negócio que vão ser todas as áreas vamos dizer tradicionais que você pode ter em uma empresa então tem área de logística área de serviços financeiros área de recursos humanos área de sei lá as áreas normais que a gente pensaria esses caras vão lá e pensam assim eu tenho esse problema aqui eu preciso sei lá baratear o meu frete eu preciso na hora que eu vou oferecer uma venda parcelada eu preciso calcular melhor quem que tem uma chance alta de sei lá não me pagar ou ficar inadimplente eu preciso descobrir qual que é o maior empecilho no fluxo de trabalho dos meus funcionários enfim tem todo tipo de questão diferente e muito prática e aí essa galera vai lá e começa a descobrir que existe algum sei lá algum dado que é coletado que pode ajudar a resolver esse problema normalmente nesse processo de descoberta a área de negócio vai chamar a equipe de BA de Business Analytics ou Análise de Negócio em português e aí a equipe de BA vai ajudar a área de negócio a formular precisamente esse problema então por exemplo ah beleza entendi que você quer deixar o frete mais barato mas como que a gente vai fazer isso na prática entendi o que você quer fazer mas como que a gente vai fazer isso sei lá eu vou deixar os caminhões mais cheios eu vou melhorar as rotas dele para eles gastarem menos combustível eu vou melhorar a minha malha logística sei lá abrir mais centros de distribuição enfim como que eu vou fazer isso e aí na hora que esse entendimento já está mais bem fundamentado tipo assim na hora que já está mais claro como que essa meta vai ser atingida aí o pessoal vai chamar a área de IDS de Data Science ou Ciência de Dados a parte aí na área de Ciência de Dados o pessoal vai fazer um modelo mesmo vai usar técnicas computacionais estatísticas otimização redes neurais todas essas coisas que são muito legais muito interessantes para de fato fazer um modelo que vai fazer algum tipo de predição ou algum tipo de sei lá enfim tem várias técnicas diferentes mas vai fazer algum modelo matemático que vai pegar aquela montoeira de dados moer esses dados e cuspir uma resposta e auxiliar a área de negócio a resolver o seu problema na hora que esse modelo está pronto que ele está rodando bem que ele está dando resultados legais que a área de negócio já deu joinha assim falou hum, tá joia esse modelo aí do jeito que ele está vai resolver o meu problema aqui aí finalmente esse modelo vai chegar para a gente lá da área de Engenharia de Machine Learning também conhecida como ML Ops e aí a gente vai fazer a parte de colocar esse modelo para rodar e aí nessa hora a gente tem muitas preocupações que são bem da área de TI mesmo de sei lá proporcionar infraestrutura computacional você tem que fazer um sistema que consegue monitorar isso tudo testar e etc enfim e aí a gente aqui toma esse último passo a gente já pega depois que a gente sabe que o modelo está funcionando a gente bota ele para rodar e toda a infraestrutura computacional que ele precisa rodar essas três últimas áreas bom deixa eu dar um passo para trás quanto mais para a direita aqui nessa linha que eu desenhei mais perto da área de informática você está quanto mais para a esquerda mais perto da área de negócio seja ela logística rega enfim você estaria e eu acho que qualquer um que é de uma área de exatas se encaixa muito bem principalmente nas três últimas áreas BIDS e ML Ops porque o raciocínio quantitativo é fundamental para isso e a gente tem muito traquejo para isso então o que eu queria encorajar quem tiver curiosidade eu queria trazer um pouquinho desse sentimento de coragem você se encaixa bem se você arranjasse uma vaga em uma dessas áreas você ia mandar bem você ia se divertir um monte enfim ia ser muito recompensador bom então deixa eu dar uns exemplos um pouquinho mais concretos então às vezes a gente vai estar através desse fluxo todo resolvendo problemas que são para o cliente final por exemplo você pode fazer um sistema de recomendação que vai ajudar o cliente a achar os produtos de uma maneira mais fácil você pode fazer um sei lá enfim tudo que você poderia fazer que o usuário final é quem vai ser o usuário que o cliente final que vai ser o usuário então muitas vezes você tem esses tipos de problemas então sei lá um sistema que vai rodar junto lá com front-end no site e fazer alguma coisa então essa é uma categoria de problemas mas também muitas vezes a gente vai estar fazendo serviços mais internos para a empresa então às vezes quem vai usar o sistema não é um cliente fora da empresa não é um cliente mas é uma outra área da empresa por exemplo na hora que você faz um sistema para otimizar a logística o usuário vai ser a logística mesmo então dessa forma a gente consegue otimizar os processos dentro da empresa e a gente consegue muitas vezes também fornecer insumos para a tomada de decisões dentro da empresa e na verdade pegando esse gancho com o passado ao longo dos últimos anos tem crescido muito o entendimento no mundo corporativo que é fundamental você ter dados para fundamentar as suas decisões antigamente acho que as pessoas confiavam um pouco mais no feeling tipo o gestor lá tem o feeling ele acha que está acontecendo isso com o mercado com aquilo e tal e a gente é ser humano uma bela de uma hora esse cara ia errar no feeling dele ele ia ter a impressão errada e ia tomar decisões erradas então não que o feeling não seja importante mas ele é um primeiro passo e a gente precisa sempre estar refinando esse feeling para tomar decisões acertadas que correspondem à realidade então tem crescido essa coisa que é chamada de cultura de dados e no fundo no fundo se a gente tirar essa linguagem de marketing a linguagem do mundo corporativo isso é no fundo no fundo é o mundo das empresas descobrindo o método científico eles estão descobrindo que para você entender o que você está fazendo você tem que formular hipóteses testar elas quantitativamente e refinar o seu entendimento a partir disso enfim então tudo isso que acontece nesse fluxo está relacionado com essa cultura com esse pensamento científico que a gente desenvolve desde sempre especialmente na graduação em física então isso é muito natural para a gente a gente faz isso o tempo todo a gente aprende a desconfiar do que a gente pensa desde sempre a gente está o tempo todo testando fazendo experimentos essa é a base do nosso método de pensar que a gente aprende ao fazer física e isso é muito valioso para as empresas então é uma coisa que a gente consegue contribuir enormemente que a gente consegue levar esse modo de pensar e tal e a gente consegue contribuir muito para mudar esse tipo para levar esse pensamento para fora só para arrematar então normalmente quando você tem um projeto de dados um projeto de machine learning você vai ter o ator principal que é o código de machine learning que ele vai ser feito pela equipe de data science mas para chegar nele também tem muitas discussões com a área de negócio com a equipe de BA e esse é o coração do sistema esse aí é o ator principal mas para ele rodar bem a gente precisa colocar vários elementos para garantir que ele tenha as condições de fazer a mágica que ele tem que fazer então a gente precisa da infraestrutura computacional a gente precisa fazer teste debug a gente precisa automatizar um monte de passos na hora que a gente vai colocar esse cara para rodar a gente precisa monitorar se ele está rodando bem se ele parar de funcionar por qualquer razão que seja a gente tem que saber para poder ir lá e resolver em vez de descobrir só dali a um tempão que nossa ele não rodou e sei lá perderam-se milhões de reais e todas essas outras responsabilidades acessórias normalmente quem vai fazer é a equipe de engenharia de machine learning então é com esse tipo de coisa que a gente mexe a gente pega o código o ator principal e coloca todos esses acessórios ali para garantir que ele vai estar rodando bem e rodando certinho e a gente vê ele sei lá quando a gente termina de fazer esses processos todos é quando a gente vê ele vamos dizer assim ganhando vida a hora que a gente vê ele rodando gerando resultado e tal é muito gratificante também eu pelo menos sempre fui uma pessoa que gostava de ver as coisas funcionando na prática enfim é muito recompensador trabalhar nessa última etapa que a gente faz o depoio e tudo e ver a coisa funcionando ali na realidade então é isso que faz o engenheiro de machine learning é isso que eu faço no meu dia a dia e aí daqui a pouco se vocês quiserem a gente pode sei lá entrar em algum detalhe aí que vocês tiverem curiosidade mas agora eu queria falar um pouco das habilidades que a gente desenvolve ao longo da nossa carreira em física e que são muito valiosas para esse contexto todo e isso aí o pessoal já falou enfim todos aí que falaram antes de mim já deram uma ótima ideia do que acontece então vou passar um pouquinho mais rápido a gente é muito bom de conhecimento quantitativo a gente está o tempo todo o tempo todo na física pensando em como uma quantidade se relaciona na outra o que aquela quantidade significa no mundo físico no mundo real isso aí é sei lá está nas nossas entranhas a gente faz isso o tempo todo e isso é fundamental para essas áreas para isso das áreas de dados a gente está trabalhando com dado quantitativo o tempo todo então essa é uma facilidade que que ajuda muito a gente também é muito bom em formular os problemas de uma maneira precisa entender os detalhes intrincados daquele problema entender como as coisas se relacionam daquela famosa tipo assim pera lá deixa eu pensar com calma e entender de cabo a rabo o que está acontecendo aqui e aí isso é muito muito valioso assim para você fazer o normalmente o implementar as últimas etapas assim de uma solução de um problema que você esteja resolvendo é aí que está o diabo né o diabo está nos detalhes então nessa hora que você vai ver todo tipo de sei lá problema de incompreensão surgindo enfim mas a gente é bom em lidar com isso em reformular as coisas e reentender melhor o problema e a gente também é muito bom em pesquisa a gente é bom em aprender uma coisa que a gente não sabe fazer ainda a gente consegue levantar toda uma bibliografia sei lá seja curso seja livro seja artigo seja esse montão de coisa a gente consegue ler essas coisas entender e transformar em algum entendimento a gente tem facilidade em fazer isso a gente meio que tem que fazer isso desde sempre né desde aquele primeiro curso lá que a gente tem aquele professor carrasco que dá uma aula de má vontade e cobra super coisa super difícil na prova e enfim a gente acaba aprendendo a se virar meio na marra a fazer esse tipo de coisa mas depois disso também né lógico quando a gente está na pós-graduação a gente está envolvido em um projeto de pesquisa mesmo e tal e isso aí é fundamental né pra gente propor uma solução nova que ainda não existe né e dar uma contribuição pro conhecimento a gente tem que ver o que já foi feito entender bem aquilo e tal então a gente é craque em fazer isso a gente também é muito bom de construir as próprias ferramentas então eu tenho certeza que independente da área da física que a gente segue então se você está numa área teórica você vai se virar pra fazer um acaboço matemático e formular bem um problema entender a matemática por trás de um fenômeno e tal se você é da área experimental você está o tempo todo ali vendo como é que você monta tomar coisa no laboratório não putz muitas vezes né no Brasil a gente não tem tanto recurso assim então a gente tem que ficar ali tirando o leite da pedra e tal pensando em como a gente faz aquilo com os recursos que tem disponíveis se você é de uma área mais computacional a gente está programando o tempo todo vendo o código que já existe adaptando ele pro que a gente precisa fazer então isso é natural da gente isso é do nosso dia a dia também o o grande projeto que a gente está trabalhando lá na nossa equipe agora lá na V Varejo é uma coisa que chama esteira de deploy então pra gente pegar aquele projeto de machine learning e botar ele pra rodar tem muitas etapas que a gente já entendeu como é que faz a gente já a gente já fez ela manualmente muitas e muitas vezes já entendemos todo o contexto que precisa então agora a gente quer automatizar isso daí pra vamos dizer assim pra economizar nossa paciência pra economizar nosso tempo e aí a gente pode fazer outras coisas mais legais também e essa esteira é uma coisa que ninguém nenhuma companhia sabe exatamente como fazer você pode procurar na internet você pode ir em congresso enfim todo mundo sabe fazer alguns pedaços mas juntar os pedaços é difícil e ninguém tem uma solução pronta pra isso e é um contexto muito parecido com a pesquisa científica quando você está resolvendo um problema novo que ninguém resolveu ainda não tem nenhum lugar que você pode ir lá e ler no livro de ver como que é a solução ou num artigo você tem que ter essa autonomia de ir lá e criar suas coisas então esse é o tipo de só pra dar um exemplo é um tipo de coisa que essa atitude bem autônoma eu vejo que me ajuda muito assim no dia a dia também o último não menos importante a gente tem uma certa experiência em programação então dependendo da área alguns vão ter mais outros vão ter menos mas vamos dizer assim na média todo mundo que passou na graduação em física ou qualquer área quantitativa qualquer área exata pra falar a verdade mexeu com software científico e talvez tenha mexido com a automação de experimentos e isso aí já é uma base boa pra você conseguir aprender outras coisas e tal então às vezes você não sabe programar muito bem mas você já tem uma bagagem suficiente pra fazer um curso online aí que seja ou então fazer outros cursos assim na faculdade mesmo na universidade puxar um curso lá sei lá do departamento de computação alguma coisa você consegue acompanhar você tem essa bagagem pra ir adiante você já não tá na estaca zero e claro a gente tem um baita background de matemática a gente entende consegue entender bem estatística matemática mesmo que seja por exemplo chegou uma técnica nova de ciência de dados e tal sei lá que você não conhece ainda muitas vezes no meu dia a dia a parte fácil era entender a matemática por trás era entender como aquele modelo funcionava porque no fundo é tudo otimização álgebra linear cálculo sei lá cálculo de matrizes às vezes vira e média tem um pouquinho de topologia mas muito raro então é uma bagagem que às vezes o que poderia ser um fator limitante pra algumas pessoas tipo assim nossa nunca vi cálculo em RN como que eu vou entender isso aí nossa nunca vi otimização não sei das quantas e tal pra gente não é a gente consegue desembolar nisso acho que enfim então é uma coisa que a gente consegue correr atrás e a gente tem facilidade nisso a gente sempre viu também muito a matemática que a gente vê na física sempre é muito aplicada também né a gente tá o tempo todo aplicando pra formular fenômenos aí da vida real então isso é uma outra coisa que agrega muito assim a gente tem muita intuição na hora que a gente mexe tanto com a matemática quanto com a estatística então é enfim então é outro fator bacana e aí com isso então essas são as habilidades assim que eu acho que são as principais que a gente desenvolve queira ou não queira a gente né faz parte do nosso dia a dia e com isso eu não quero dizer tipo assim nossa então a gente é melhor que todo mundo não tipo esse é o nosso conjunto de habilidades tem outras pessoas que vem de outras áreas que tem outras habilidades e isso é importante também então na hora que a gente tem uma equipe mais diversa a gente consegue né somar as habilidades de todo mundo e chegar muito mais longe então não quero assim tudo isso é importante a gente se valorizar e perceber essas habilidades que a gente tem só tem que tomar aquele pequeno fazer aquele pequeno exercício de humildade né e não achar que ah eu entendo isso aqui ele não então eu sou melhor que o outro não o outro vai entender outras coisas que a gente não entende isso é muito importante pra gente valorizar e ir aprendendo inclusive né com as outras pessoas então beleza tem algumas habilidades que eu queria falar também que eu acredito que a gente não pratica muito no contexto da física e aí eu queria deixar sei lá de dica assim pra vocês que eu acho que são coisas que a gente consegue treinar de outras formas mas exige um certo esforço assim porque não é o que a gente vai estar treinando cotidianamente a primeira delas é que a gente acaba ficando meio ruim de se comunicar com gente fora da academia especialmente na pós-graduação a gente fica ali o dia inteiro né na universidade falando com outras pessoas pessoas que são especialistas também né já se formaram estão trabalhando no mesmo problema que a gente né quando tá no mesmo grupo de pesquisa e tal então a gente acaba trabalhando muito essa habilidade de comunicação específica especializada e acaba ficando um pouquinho pode correr o risco de ficar um pouco ruim na hora de se comunicar com outra pessoa que não entende nada daquele assunto e isso vai ser especialmente importante pra numa hora por exemplo em que você estiver fazendo uma entrevista de emprego então pensa só que você tá lá na entrevista de emprego tem sei lá 15, 20 minutos pra pessoa te entrevistar e muitas vezes é uma pessoa que não é da área de exatas pode ser uma pessoa sei lá normalmente é uma pessoa sei lá do RH que vai estar te entrevistando inevitavelmente vai ver tipo ah bacana você fez graduação em física mestrado, doutorado o que você fez nos seus projetos como que é o seu doutorado como que é o seu mestrado e não adianta nada você falar de uma maneira sei lá muito detalhada que a pessoa não vai entender nada você precisa adequar bem o que você vai falar o nível de detalhe como você vai falar sei lá tem que pensar em exemplos enfim em ser didático pra você conseguir comunicar com outra pessoa e isso é fundamental é então é uma coisa que a gente consegue treinar talvez tipo assim quando a gente sai da academia e vai sei lá no Natal no Ano Novo e tá lá entre a família aí vem aquele parente perguntando ah e aí como é que tá o que você tá fazendo aí no mestrado no doutorado então essa é uma hora importante minha dica é dêem valor pra essas oportunidades elas vão ser muito importantes depois quando vocês estiverem fora da academia outra coisa que a gente não trabalha muito na na pós-graduação é trabalhar em equipes heterogêneas que tem que as diferentes pessoas tem funções diferentes contribuem de maneira diferente pro projeto então quando a gente tá num grupo de pesquisa todo mundo ali é físico todo mundo ali tá enfim tem um background parecido tá trabalhando no mesmo problema o que muda muitas vezes é o nível de experiência o nível de senioridade então o pessoal que tá na iniciação científica o pessoal que tá no mestrado o pessoal que tá no doutorado às vezes tem um pós-doc também e muitas vezes o que você faz é pedir ajuda tipo nossa fulano vem me ajudar aqui me ensina a fazer essa coisa assim e tal mas no fundo é muito mais homogêneo dentro da academia a forma como as maneiras a forma como as equipes são montadas do que fora da academia e então isso é uma coisa que a gente precisa mudar um pouquinho nosso jeito de pensar também a gente precisa muitos projetos não vai ser só a parte técnica que vai resolver você pode fazer uma parte técnica super boa mas se ela não estiver alinhada com a necessidade da área de negócio não vai adiantar nada então você precisa ter uma comunicação constante você precisa ter essa habilidade assim em se comunicar em explicar bem o que você fez e entender o que a outra pessoa precisa que seja feito isso é fundamental e por último a gente também na academia acaba desenvolvendo uma maneira de trabalhar que é que eu acho que acaba sendo meio assim a gente traz uma meta a gente traz um objetivo ah, o resultado que eu quero chegar é esse a medida que eu tenho que fazer no laboratório é essa o programa tem que fazer isso a teoria tem que a formulação teórica tem que, sei lá chegar nesse resultado aqui e tal e a gente vai lá e fica trabalhando e rastejando e enfim fica trabalhando até chegar naquele ponto e muitas vezes vai ter vários imprevistos no meio do caminho mas aí a gente segue tentando segue tentando segue tentando o contrário de fazer isso seria a gente fazer as coisas de uma maneira mais interativa a gente estabelece um objetivo mas a gente começa a apresentar os resultados e ter comunicação e ter feedback desde sempre é uma comunicação mais constante você pode fazer uma reunião semanal com o pessoal que está no projeto e isso é muito importante para você ter uma certa manoburabilidade naquilo que você está fazendo porque às vezes acontece isso muda alguma coisa de contexto às vezes conforme vai avançando no entendimento do problema a gente entende que nossa lá atrás eu tinha pensado uma coisa que não é verdade então sei lá o problema é outro é diferente enfim você tem um entendimento mais profundo e aí você precisa ter essa manoburabilidade assim para para conseguir levar o projeto até o final então essa é uma maneira que a gente não trabalha pelo menos eu na minha experiência não trabalhei muito assim na pós-graduação e acho que é a maneira mais comum de se trabalhar fora do mercado de trabalho então tem essa então tem essa diferença na maneira de trabalhar também lógico que assim não tem nada escrito não tem uma regra na pós-graduação que impede a gente de fazer isso então às vezes sei lá né pode ficar até de sugestão às vezes trabalhar dessa combinar com o orientador com o orientador de trabalhar um pouco mais dessa forma assim pode valer muito a pena porque já facilita acho que a mudar essa maneira de pensar essas eram as habilidades desculpa gente essas eram as habilidades que eu queria falar que a gente não treina muito bem e deixar essa dica aí para vocês agora para arrematar isso tudo então como que isso tudo que eu falei da engenharia de machine learning dessas habilidades e do fato de que a gente é capacitado para exercer essas funções fora da academia como que isso se relaciona com aquilo tudo que eu estava falando lá no começo aquela história triste de que a gente não está tendo um investimento adequado na ciência de uma maneira geral aqui no Brasil bom quando a gente faz essa transição para fora da academia eu acho que a gente tem dois grandes frutos para acolher a nível individual a primeira coisa que você vai notar quando você for para o mercado de trabalho é que você vai ter uma remuneração muito mais adequada a bolsa de mestrado a bolsa de pós-doutorado elas estão muito defasadas e muitas vezes isso aí é impeditivo também porque afinal de contas no final do mês os boletos chegam então se você não consegue se manter com uma bolsa de doutorado com uma bolsa de mestrado vai ficar difícil você levar você terminar o seu projeto de mestrado ou de doutorado a gente infelizmente a gente não consegue viver só de satisfação e de amor pela ciência então se a gente não está conseguindo ter uma vida financeira minimamente minimamente adequada não tem como a gente levar até o fim os projetos normalmente no mercado de trabalho você vai ter três níveis de senioridade na hora que você entra na vaga você vai ter as vagas que são júnior as vagas que são pleno e as vagas que são sênior em nível crescente de experiência se você pegar uma vaga de júnior que é a vaga de entrada que normalmente é uma vaga que normalmente as pessoas que estão terminando a graduação elas entram em uma vaga júnior você já entra ganhando 3 mil reais que é bem mais do que a bolsa de doutorado que é 2,200 então é isso pensa só é esse o tamanho da desvalorização que a gente tem da pós-graduação quando você está terminando o seu doutorado você tem um mestrado e um doutorado você ficou seis anos trabalhando em em alguma área muito especializada muito técnica desenvolver esse monte de habilidades que são interessantes você tem seis anos de experiência e você ganha menos do que uma pessoa que acabou de sair da graduação então esse é o nível que chegou à desvalorização da ciência no nosso país infelizmente então na hora que a gente vai para o mercado de trabalho a gente consegue ter uma vida financeira melhor mais bacana e enfim isso é não é que é a única coisa a se pensar mas é um dos elementos que eu acho que a gente não pode perder de vista mas mais importante que isso a nível coletivo quando a gente faz essa transição de ir para fora da universidade a gente leva com a gente toda a nossa bagagem de pensamento científico desse pensamento que a gente aprendeu e ficou desenvolvendo e cultivando ao longo da nossa formação isso é uma maneira da gente ajudar a difundir o conhecimento para fora da sociedade é muito bacana por exemplo quando você vai no seu local de trabalho o pessoal pergunta tipo ah o que é isso aí que você fez ou então pega uma notícia tipo nossa como é que funciona esse negócio aí de computador quântico de telescópio de buraco negro assim e tal e aí você pode naquelas conversas bem cotidianas mesmo assim você pode ir lá e explicar para a pessoa de uma maneira que ela entende assim e tal e você vê o interesse dela crescendo você vê o olhinho dela brilhando assim e tal e isso é uma não é só legal eu acho que era um dever da gente enquanto enquanto universidade sabe isso era um dever da comunidade científica a gente precisa retribuir o conhecimento que a gente gera para o restante da sociedade eu acho que ao longo dos últimos anos anos não das últimas décadas e tal isso vem de muito tempo a academia acaba ficando muito distante da sociedade e o preço que a gente paga por isso é que o resto da sociedade não chega a ter a confiança não tem o acesso que ela devia ao conhecimento eu não preciso nem lembrar muito assim mas recentemente com a pandemia que a gente vem ainda está sofrendo no finalzinho tomara a gente viu a quantidade de fake news a quantidade de ataques de ataques direto à ciência então quando o pessoal fala tipo ah esse cara é da universidade então ele é x, y, z é comunista então ele não vale nada então ele é enfim vendido a gente viu o tanto de políticas públicas que não tinham o mínimo de embasamento lógico de embasamento na realidade o fato dessas coisas existirem é acho que é um grande sintoma dessa distância que a academia acabou criando com o resto da sociedade então quando a gente faz esse movimento de sair da academia e levar o conhecimento com a gente e deixar ele mais acessível e fazer isso tudo a gente está ajudando a diminuir esse vão que existe entre os dois entre os dois e a gente ajuda a atenuar todos esses problemas que a gente viu que estão muito congentes especialmente no contexto da pandemia claro que a gente não resolve isso sozinho não adianta ah eu vou lá e vou ficar dando palestra tipo não a gente não vai resolver isso a nível individual mas quando a gente individualmente toma essa escolha de ir para o mercado de trabalho a gente acaba ajudando um pouco nessa com esse problema e eu assim para mim acho que a coisa mais recompensadora tem sido essa ver que dá para contribuir também tem coisa a gente contribui para a sociedade também mesmo quando a gente não está necessariamente fazendo pesquisa científica dentro da universidade então existe esse valor enorme assim também que a gente pode contribuir então meio que é isso que eu tinha para falar para vocês pessoal espero que vocês tenham gostado o meu testemunho pessoal que eu queria deixar era meio esse eu sempre fui um apaixonado assim por ciência o que eu queria seguir assim se você me perguntasse na graduação no mestrado ou até antes de 2019 acho que o meu grande sonho era seguir na carreira científica eu queria fazer pesquisa mesmo e tal mas em 2019 eu fiz as contas botei o meu orçamento na ponta do lápis e eu vi que quando eu fosse ter o reajuste de aluguel em janeiro de 2020 a bolsa ia ser insuficiente para cobrir meu custo de vida eu morava numa república super simples ali no Ouro Preto com meus amigos aí da física também não tinha de forma nenhuma vida luxuosa assim e tal e não ia dar para cobrir enfim então eu vi que eu ia ter que fazer essa mudança acho que no começo eu fiquei um pouco sentindo foi uma coisa que que eu ficava pensando tipo poxa não vou poder mais seguir o meu sonho que era fazer pesquisa que era fazer ciência que era tananã mas com o tempo eu fui vendo todas essas coisas que são muito legais tem muitos problemas fora da academia que são interessantes que é legal de resolver tão legais quanto os que a gente resolve dentro da academia e a gente tem uma contribuição importante para a sociedade ao fazer esse movimento também então eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão muito mais otimista disso eu estou muito realizado assim então esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês é uma possibilidade que todo mundo devia ter no horizonte porque a vida é cheia de surpresas aí e tal mas é isso não precisa ser uma coisa ruim não significa que você vai ter que fazer só uma coisa chata para o resto da sua vida pode ser muito interessante você pode contribuir para caramba ao sair da academia é isso galera então muito obrigado pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado e aí eu deixa eu devolver a palavra então para o Giovanni bom, muito obrigado Mário bem esclarecedor aí alguns pontos importantes sobre o que que a gente apesar dos outros palestrantes anteriores terem dito o que que a gente tem de qualidade você ainda acrescentou falando o que que a gente precisa trabalhar né algumas coisas que a gente não desenvolve bem assim durante a vida acadêmica né o Renan ele começou fazendo uma primeira pergunta que eu acho que é o que todo mundo gostaria de saber porque assim para o pessoal que já tem as carreiras que já vão direto para o mercado de trabalho eles enfrentam o dilema que para ter emprego você precisa ter experiência mas para ter experiência você precisa ter emprego né então começando pela Isabela que foi para para a área de energia solar como é que a gente gostaria de saber de cada um de vocês como é que foi a experiência para conseguir o primeiro emprego na realidade eu eu fiz o Ciências Sem Fronteiras né e no Ciências Sem Fronteiras eu convivia só com alunos de engenharia e eles já demonstravam um desespero muito grande para na hora que voltar para o Brasil arrumar um estágio e eu meio que comecei a ficar um pouco contaminada por esse desespero eu falei gente eu também quero um estágio pelo amor de Deus e aí eu trabalhava de iniciação científica né eu trabalhei toda a minha graduação com o professor Paulo Sérgio trabalhando com semicondutores e eu sempre tive crises existenciais fiz inscrição no Enem todos os anos da minha graduação enfim é e eu 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 queria até parabenizar o Mário porque ele falou exatamente o sentimento que eu tive é tanto de frustração de aplicabilidade vamos dizer assim quanto financeira mesmo porque a gente né eu namoro o Tiago campou todo mundo sabe a gente é casado e a gente e eu sempre virei sofrer muito na academia e eu sempre fiquei gente não quero isso pra mim e aí no mundo corporativo tem muito quem indica né então eu acabei conhecendo um amigo do meu pai que tava que tava começando com uma startup de biogás e aí eu falei ah deixa eu trabalhar com você e aí ele ele me falou então vem ele não é físico mas ele tem o grau de loucura que a gente tem assim de pensamentos tipo megalomaníacos e tal e aí eu comecei a trabalhar com ele na verdade foi numa planta de biogás então ele me ele me ensinou o beaba da engenharia e a partir daí eu fui conhecendo pessoas e comecei nesse projeto da remota né conheci os sócios os investidores e comecei nesse projeto mas eu participei de outros processos seletivos de banco de data scientists eu até acho que foi em 2018 ou em 2019 eu fiz uma uma palestra no para os calouros no seminário de física o Zé Guilherme me chamou e eu lembro que durante minha graduação teve uma teve um seminário de física justamente sobre vagas para físico então eu quis mostrar para os calouros dessa dessa turma né que era possível então por exemplo eu mostrei várias várias vagas no LinkedIn que que contratam físicos então eu mandei vários currículos e assim meu primeiro emprego foi meio que quem indica né mas todos os outros foram por currículo mesmo porque eu já tinha experiência mas é sempre bom você conhecer gente da engenharia né fazer o famoso networking que ele funciona o networking funciona é isso que eu tinha para dizer ele funciona bem e o processo seletivo é uma coisa mais chata mas também eu participei de alguns que até fui aprovada mas não não fui para frente agora vamos passar o segundo vamos colocar com o o o Léo que depois eu comento vou deixar a do do André por último de como que ele arrumou o emprego porque eu conheço muito bem a estratégia dele acho que ela é boa para ser falada por último então deixar o o Léo falar agora depois o Mário depois o o André eu falei acho que na época eu olhei três caminhos para isso um era mercado um era deira um era consultoria e eu meio que comecei a estudar o processo seletivo de cada um você precisa saber um pouco de programação porque os caras vão te fazer uma entrevista técnica você vai fazer um programa técnico e você precisa resolver codar entregar algum resultado então abrir o notebook na frente do cara fazer alguma coisa mexer com os dados manipular então sei lá acho que você se prepara desse jeito para mercado você precisa conhecer um pouco de mercado na minha graduação participei do finance club da UFMG então eu gostava eu tinha um pouco de conhecimento na hora de falar com a galera do banco você sabia o que é prova de juros o que é selic o que é DI um monte de coisa acho que isso ajuda um pouco o teu conhecimento prévio e para a consultoria foi meio que preparar para um estilo de entrevista que chama case interview não sei se todo mundo já ouviu falar mas tipo é bem comum para consultoria os marketing desse jeito só tem um negócio de entrevista de caso basicamente te dá um problema de negócio e meia hora para você resolver ele resolver desenhar uma estrutura entender o que você atacaria no problema etc tem tipo assim sei lá uma das coisas tem questões do tipo sei lá calcula o tamanho do mercado de quebra-cabeça na Índia você tem que se virar e pensar em como você resolveria esse problema estruturar ele passo a passo fazer aproximações fazer as contas fazer checks de sanidade etc ajuda um pouco um pouco algum conhecimento de negócios tipo o que é retorno investimento fazer algumas continhas etc mas não precisa se você sabe estruturar um problema bem quebrar ele em parte você está 80% do caminho andado eu meio que estudei treinei resolvi bastante case com minha namorada resolvi bastante case desculpei bastante audiobook de case etc quando eu decidi focar em consultoria então é se preparar independente de qual caminho você vai você precisa entender que tipo de entrevista você vai fazer e você precisa se preparar para ela e eu acho que além da parte mais técnica de tipo preciso saber resolver um case então preciso saber um pouco de programação para resolver um problema que os caras vão me dar não esquecer da parte mais pessoal um fit com a empresa etc e tal quais são suas histórias é uma boa sim você não esquecer dessa parte também quase que tipo assim entrevista um ano um basicão não falar que odeia o seu ex-chefe coisas do tipo assim sei lá por que você está vendo no mercado de trabalho porque sei lá meu sonho era fazer física mas está pagando mal então eu quero vir para cá é o tipo de coisa que não cola se você queria fazer física talvez não devia estar aqui talvez tenha um pouco de etiqueta de entrevista que vale a pena saber o basicão também acho que é isso que você vai enfrentar estudar o Mário pode falar também que aí se você quiser Mário você já pode encaixar com acho que com outra dúvida do Renan que é o nível o tanto de programação que você estudou para seguir na carreira de ciência de dados tá beleza então primeiro era sobre como conseguir o primeiro emprego isso tá bom então vamos por partes vamos por partes eu queria deixar uma provocação com relação a isso eu queria deixar para vocês a seguinte reflexão para você conseguir o primeiro emprego o seu grande obstáculo não é necessariamente a preparação técnica não é aprender isso aprender aquilo passa por isso também mas mais importante que isso é a comunicação você precisa comunicar o que você aprendeu você precisa comunicar as habilidades que você já tem para o empregador na entrevista muitos empregos inclusive claro que não vai ser para todos mas tem muitos projetos que a galera vai estar contratando que na verdade tem espaço para você aprender beleza você consegue tá bom você não sabe Python mas você sabe uma outra linguagem de programação ok você consegue aprender pelo menos o basicão de Python em dois, três meses você se sente confortável para fazer isso acho que você consegue então eu queria deixar essa provocação assim eu acho que o maior desafio para a gente especialmente porque a gente é mais de exatas a gente não trabalha tanto a nossa comunicação o maior desafio é esse é comunicar então eu acho que é muito importante assim sabe fazer um na hora que você vai montar o seu currículo para mandar você adequar ele bem para todos esses clichês adequar ele bem para a regra escrever de uma maneira que uma pessoa que não é especialista da área a pessoa que às vezes vai estar no processo de recrutação nem sabe entender o que é aquele projeto é uma pessoa do RH que não está no meio da ciência de dados ali você tem que escrever mas ela que vai analisar o seu currículo então você precisa escrever de um jeito que ela entenda beleza acho que esse cara aqui parece que ele parece que ele é qualificado parece que ele entende assim e tal e eu acho que é um pouco isso assim também tem todas essas coisas que a gente precisa aprender então é importante você saber programação é importante você fazer pelo menos um curso ou outro para ter uma ideia do que é ciência de dados e tal mas não se perder só nisso não é só ficar correndo atrás dessas coisas tem muitas coisas que a gente já desenvolveu na nossa formação que são muito importantes e muito valiosas também outra coisa também é muito importante persistência pegar a primeira vaga é difícil você pode ser um candidato cara, qualificadíssimo mas como é um processo de comunicação depende do outro lado também então nem sempre vai ser não é só sobre você não é só sobre você então tem um um amigaço aí que o Marcelo que ele estava com a gente até agora há pouco mas acho que ele precisou sair o caso dele quem quiser entrar em contato com ele depois fica à vontade assim e tal o caso dele foi um caso assim que demorou muito ele ficou tipo assim quase dois anos se não me engano procurando e mandava currículo participava de entrevista e não, ah, legal mas não estamos contatando ah, legal mas agora não ah, legal mas não sei o que e o lance é tipo assim cara, você tem que continuar mandando currículo beleza, esses aqui não deram certo deixa eu continuar lógico dá aquela refinada tipo assim será que está dando errado porque meu currículo não está bom porque eu não estou falando isso legal o que eu posso melhorar então é importante fazer essa essa reflexão e melhorar o que for possível mas eu tenho a impressão que assim para muitas vagas de emprego quando especialmente quando é a primeira você podia ser o candidato fenomenal para entrar lá mas tem uma boa chance de não pegarem você por questões de comunicação por não entender o que você faz o que você fez o que você é bom o que você tem disponibilidade o que você não é bom enfim como que você se encaixaria então outras dicas aí além de aprender as coisas que são importantes façam um perfil legal lá no LinkedIn então bota lá qual que é a sua formação mas de uma maneira que é acessível para as pessoas que não são especialistas não adianta você sair falando com todos os detalhes do seu projeto de mestrado de doutorado não é que ele não é legal ele é muito legal mas para a maioria das pessoas que vai estar passando ali no seu perfil elas não tem nem bagagem para entender se você escrever em uma linguagem muito especializada então faz de uma maneira que é acessível que as pessoas conseguem entender se alguém tiver curiosidade e fala assim hum ele fez tal coisa de informação quântica hum ah sei lá mas é uma pessoa que entende de informação quântica ele pode vir e te mandar uma pergunta mandar um direct então pensa que é uma o seu currículo é tipo uma página inicial de apresentação a partir dali que você pode aprofundar mas aprofundar logo de cara não é uma boa estratégia de comunicação eu acho que é super importante também fazer um portfólio além do currículo então se você estiver fazendo algum curso de programação em Python algum curso de Data Science qualquer curso desse aí que você esteja fazendo vai fazendo um portfólio em algum lugar também monta um site no Google Sites monta um repositório no GitHub e coloca isso de uma forma que você pode linká-la no seu currículo e aí a pessoa pode ver, entrar ver o que você fez então isso aí eu acho que é bem valioso também então bom então para pegar o primeiro emprego é meio isso melhora a comunicação faz um portfólio legal faz um currículo legal e seja persistente vai ser demorado vai ser difícil e não é sobre você é sobre o outro lado também que muitas vezes dificulta a gente se comunicar e sobre a segunda era quais coisas que a gente precisa aprender linguagem de programação etc o nível de programação isso o nível de programação você é iniciante intermediário o que a gente pensa é sempre o avançado a gente está tão acostumado a achar que tem que ser bem entendedor do que a gente faz que a gente até passa do ponto a gente é bem perfeccionista nesse sentido bom eu acho que isso daí varia bastante para para qual área você está querendo entrar se você estiver por exemplo entrando na área de BA eu acho que cara nível iniciante é ok se a gente está pegando uma vaga júnior de BA você não precisa saber horrores de programação você tem que saber a sintaxe básica de alguma linguagem por exemplo Python você tem que conseguir pensar computacionalmente se alguém te tem um problema resolve isso daqui desse jeito você tem que conseguir quebrar o problema em pedacinhos menores fazer as funçõezinhas pensar que é input que é output como elas vão se encadear mas de verdade a minha experiência é tipo eu acho que com os cursos que a gente faz de computação ao longo da graduação você já tem uma base ok para pegar por exemplo uma vaga de júnior na área de BA mas a área de BA é a que menos pega menos que mexe com programação se você for para Data Science aí eu acho que já precisa ser uma coisa mais intermediária e ML Ops intermediário avançado porque daí conforme você vai vocês lembrarem lá daquela linhazinha que eu traduzi quanto mais perto de ML Ops mais perto de TI você está e aí você precisa ter mais traquejo com várias ferramentas então se você estiver indo para Data Science você precisa entender sei lá bem a sintaxe básica de Python você precisa saber usar os pacotes mais importantes para a área de ciência de dados se você for para a ML Ops é muito importante você saber também sei lá Linux saber mexer com Git versionamento de controle de versionamento é importante você pensar bem tipo assim na infraestrutura computacional então como que a máquina ah essa máquina não está dando conta o que eu preciso mais processador mais RAM é paralelizar em várias máquinas em vários workers isso é fundamental como que elas se comunicam sei lá saber um pouquinho de web então é isso se você tiver um conhecimento básico eu acho que dá para você ir mais para a área de BA por exemplo e é super bacana também você vai estar junto com a área de negócio você vai estar não é só porque não é só porque BA sabe menos de programação que BA não sabe nada não é nesse sentido que eu estou falando estou falando especificamente no que existe de programação então é isso mas é aquela coisa quanto mais você souber se você tiver facilidade se você gostar quanto mais você tiver disposição quanto mais der vai fundo o que eu daria assim de caminho das pedras é primeiro você aprender o básico de alguma linguagem Python é uma linguagem muito boa para começar a primeira linguagem que eu aprendi foi C lá na graduação depois eu aprendi C++ mas Python é muito mais é muito mais legal é muito mais legível então essa é se foi começar cara Python é uma ótima linguagem para começar manda bala não é só porque é clichê ela é boa mesmo depois que você aprendeu bem a sintaxe de Python você já está confortável de programar ali aí eu acho que o próximo passo é você aprender bons princípios de programação tem um livro fantástico que chama Engenharia de Software Moderna que é um professor aí do DCC da UFMG mesmo que ele escreve eu não vou lembrar o nome dele agora mas vocês podem me cobrar eu mando o link o livro está inteiro de graça na internet você acessa ele na web assim e tal e a engenharia de software é a área da computação que se preocupa em fazer o software ser mantenível você conseguir escrever um software que você consegue mudar ele depois sem quebrar tudo e tal e esse é o próximo passo acho que na evolução de você programar bem você não só resolve o problema você resolve ele bem de uma maneira que dá para você mudar de uma maneira que é enfim que é elegante vamos dizer assim e aí nesse nesse tópico tem se vocês procurarem por princípios solid s-o-l-i-d solid de sólido em inglês mesmo são esses os princípios que são muito importantes para a gente criar bons hábitos de programação e aí meio junto com isso começar a aprender orientação a objeto também mas solid e orientação a objeto já é tipo assim coisa que vai ser importante acho que mais se você tiver querendo uma área uma vaga de engenheiro de machine learning se você estiver em data science não é obrigatório se você souber melhor mas não é obrigatório obrigatório então acho que é meio isso que eu tinha para dizer nessas duas perguntas galera Case Obrigado.